Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao The Bug Mode, o podcast da GameFM. Estamos começando agora o episódio número 491491. E os locutores de hoje somos eu, o Alan, e acompanhados aqui do Lafayette. E aí? Do Rodrigo. Oi. E do Ricardo. Fala, putada. E nós aqui nos juntamos no último The Bug Mode do ano. Eu ia perguntar isso, é o último do ano? É a última semana, né? Então acho que não tem muita escolha. Não dá tempo, né? Faz sentido, faz sentido. Acabou, Rodrigo. Acabou, Rodrigo. Acabou. Aí pro bem ou pro mal, no 2013 acabou. Agora a gente vai dizer com propriedade, né? Que o ano está acabando. É, é verdade. E como todo ano a gente vai reclamar falando que 2023 foi uma merda, porque a gente não sabe o que 2024 vai trazer. Porque não está melhorando. Isso. Tá só escalando a escadinha de pior. Procurar game foi um ano incrível. Ah, pra muita coisa 2023 foi um ano bom, né? A gente sabe que depende da pessoa, depende de como foi. É, se você for um funcionário de... Isso, se você trabalha na indústria dos games foi um ano terrível, né? Com certeza, Ed. Vai chegar nessa parte. É, cara, todo ano é assim, né? É claro que a gente tem alguns anos que são melhores ou piores, mas falando pros games, assim, pra jogar, foi um excelente ano. Mas se você trabalha na indústria, foi um ano complicado. É. E outras coisas também. A safra de 2023 foi boa. É, foi. Foi bastante boa, tá? Diga-se passagem. Mas sim, gente. Esse aí é o último Debug Mode do ano. A gente está seguindo a nossa tradição de fazer a nossa retrospectiva. Todos os anos a gente faz, desde o início do Debug Mode, lá em 2013. 2012, 2013, né? A gente faz a retrospectiva. Desde sempre, né? Todo final de ano. E assim, como a gente sempre faz, mais uma vez, a gente vai aí olhar para o ano que passou, fazer a nossa análise do que foi bom, do que foi ruim, o que foi legal, o que não foi. E dar aquela refrescada na memória, né? Do que rolou e tal, do que vale a pena relembrar nesse ano aí de 2023, né? É isso, basicamente. Semana que vem a gente continua, né? Apesar de o ano faltam poucos dias pra não acabar, mas semana que vem a gente continua tendo Debug Mode. Vamos ter mesa do Flip Render, que é o nosso primeiro de notícias essa semana. Então, esse ano não teve recesso, vamos botar dessa maneira, né? A GameFame está saindo coisas aí, saindo conteúdo o tempo todo. Mas é isso. E como já tinham falado aí, realmente, né? Eu diria que 2003 foi o melhor ano para jogos em muito, muito tempo. Em relação ao lançamento, eu acho que o grande destaque de 2003, que é até a ideia da capa, né? É, digamos assim, o dilúvio de jogos bons, né? Realmente teve muito jogo lançado esse ano e muita coisa boa. Tanto que a porrada de Game of the Year está sendo violenta, né? Jogos de destaque, até mesmo entre jogos merdas, a disputa está acirrada. De tanto jogo bosta que saiu também. Então, assim, realmente o dilúvio dos games está rolando, né? Muita coisa. E você analisa em 2022, 2021, você vê, assim, como foram anos consideravelmente mais fracos perto dos 2023, né? O que é ruim até pra eles, né? Porque a gente viu que muitos jogos andam caindo na porrada, vamos botar assim, entre si, né? Esse último mês de novembro foi sacanagem. Os caras, parece que toda a indústria escolheu novembro para lançar os seus jogos. Outubro, né, também. Eu diria que setembro, outubro e novembro, pra mim, pelo menos, mais outubro. Cara, outubro, a porrada estancou, sabe? A porrada comeu em outubro. Tanto que a gente viu isso sendo refletido em alguns jogos. Na verdade, eu acho que esse ano inteiro, a venda de jogos foi afetada pela quantidade de jogos. Porque a gente pega até, por exemplo, o Final Fantasy XVI, que saiu um pouco antes, que ele talvez não tenha vendido tanto quanto poderia, porque a gente tem muitos jogos pra sair, né? Dentro até do próprio Playstation. Então, assim, é muito jogo, e muito jogo saindo ao mesmo tempo, por burrice, ou, sei lá, porque não tinha jeito, né? Porque, por exemplo, a gente viu o famoso caso do Sonic Superstar saindo junto com o Super Mario Wonder. Adivinha quem se ferrou, né? Ops. Adivinha quem não vendeu muito. Também saiu, tipo, junto com uma porrada de outros jogos. Então, assim, teve até jogo fedeado. Mas a questão é que, cara, acho que a gente nunca... Já faz muito tempo que a gente não vê um ano com tantos jogos. Talvez esse tenha sido o melhor ano de todos os tempos, porque também, no passado, não saiam tantos jogos por ano quanto saiu esse ano. Então, a gente vê que tem anos magníficos aí, tipo, sei lá, 98, 99. Aí tem anos aí de ouro na indústria dos games. Mas, se eu for ver, não eram tantos jogos assim, porque, enfim, não produziam tantos jogos. Enfim, então, pelo menos, assim, em 2003, nesse ponto, cara, é o ano pra comemorar em relação ao lançamento do jogo. É o ano pra engordar o backlog. Porque, cacete, é um monte de jogo... Wishlist, wishlist, wishlist. Lista de desejo o tempo todo. Pra quando tiver um aceio, a gente compra. Porque, caralho, é tanto jogo, é tanto jogo caro, porque é todo lançamento, e tá 70 dólares, 350 reais, que, é... Tá valendo a pena esperar. Vamos jogar os jogos de 2020, 2021, né? Tem um monte de jogo aí pra jogar, gente. Tem o clube do backlog da Game FM, acompanha lá. Tem muito jogo pra jogar, fora que a Epic Games, ela tá dando jogo de graça o tempo todo. Final do ano aí é um jogo de graça por dia, né? Vai lembrar. Então, cara, é jogo pra cacete, de graça, barato, ou se você quiser jogar Fortnite, que não custa nada. É muito jogo. Então, cara, é jogo que eu não falo. E eu direi também, né, só pra complementar, acho que um dos motivos também pra gente tá tendo tanto lançamento em 2023, é meio que... Eu acho que 2023 é o último ano, vamos botar assim, que a gente tá vendo os efeitos da pandemia. Exato. Muitos dos jogos que saíram agora, em 2023, eram porque estavam presos lá naquela época, né? Que ficou todo mundo parado, que mudaram todos os sistemas de desenvolvimento de jogos. Pois é. Então, é... As consequências estão chegando agora, né? Acho que essa é a última onda. É, eu acho que 24 a gente vai ter um tequinho, né? Pelo menos ali no início até o meio do ano. Acho que tem algumas coisas que foram adiadas, até porque em outro debug mode a gente fala mais sobre isso, né? Da própria questão da indústria AAA, né? Que tá meio complicado. Esse vazamento da isônia que teve agora aqui, a gente vai falar sobre isso também. Ele revelou muitas nuances e detalhes da indústria que são mais preocupantes do que interessantes, eu diria. De tipo, dos valores tanestronômicos, da conta não fechar. Então, lembra daquele crash, daquela crise que a gente tá falando há muito tempo, né? Que ia rolar? Eventualmente isso vai acabar acontecendo. Tá chegando. Já estamos vendo, né? Pelo número de demissões que teve esse ano, a gente tá vendo que as coisas... A conta não tá fechando. Vamos ver até onde vai dar pra empurrar. Vamos botar dessa maneira. Mais ou menos, mais ou menos. Ainda sou muito contra você falar que tipo, ah, as contas não estão fechando enquanto essas empresas estão faturando bilhões e demitindo funcionários. A conta está fechando. Mais ou menos, né? Porque, na verdade, eu não quero entrar nesse assunto aqui. Mas é muita especulação, né, cara? Se você for ver as grandes empresas da indústria, não é só de games, tá? De tudo, até de tecnologia. Você vê que os valores, assim, que elas realmente valem não são condizentes com o valor que é cobrado, vamos dizer assim, com o valor das ações. É sério que tem muita especulação, tem muita coisa inflada ali. E uma hora, novamente, a conta não fecha. É tudo, digamos, um grande esquema de pirâmide. Se todo mundo pedir, digamos assim, um engenheiro ao mesmo tempo, vai quebrar. Então, a gente sabe que essas demissões são um tapa-buraco, de certa forma, para poder manter esse lucro constante e esses dinheiros rolando o tempo todo. Então, assim, a conta está fechando, mas a gente sabe que está tudo meio que colado com o cusco. Se rolar alguma parada, assim, que efetivamente necessite disso, cara, vai tudo desabar. Porque a corda sempre quebra para o lado mais fraco. Também. Os caras têm lá... Eu quero ver a conta não estiver fechando e eles demitirem vice-presidente. cortar salário, isso não vai acontecer. É aquele truque contábil que eles fazem de no final do ano fiscal, você demite e você reduz custo e quando você faz a contabilidade, você tem um custo menor em cima de um lucro que já está grande e aí você tem um resultado mais... É a famosa setinha dos Tonks, né? É, mais artificial. Porque, assim, você reduz os custos, mas você fecha o lucro do ano com os custos baixos, né? Os custos mais baixos por causa das demissões. E aí você tem um lucro líquido inflado por conta da... daqueles custos baixos que você tem. Mas depois você vai ter que contratar todo mundo de novo porque você vai começar um novo ciclo produtivo. Então, é só pra fechar o ano fiscal mesmo e depois eles vão ter que contratar todo mundo de novo. Nem que seja por salários menores também, né? Mas... É, e ainda tem isso, né? Que dá pra você renegociar. Lá não é igual aqui, né? Então... Enfim, a gente inclusive vai falar das demissões. Vai ter um momento só pra isso também porque isso foi uma coisa que marcou esse ano, né? Mas, assim, tirando essa parte que eu diria que foi realmente um dos grandes pontos negativos do ano nessa questão das demissões, da indústria estar sofrendo um pouco por isso por conta dessas megalomanias que não tem necessidade. A gente já viu por A mais B que não tem por que ficar gastando 400 milhões num jogo. Sabe? É uma coisa, assim, desnecessária, insustentável. Essa questão de ficar puxando também pra gráficos melhores cada vez mais. Também, assim, é legal, mas ao mesmo tempo não tem tanta necessidade. Os ciclos de criação dos jogos estão ficando cada vez mais gigantescos. A gente tem um jogo que tá levando 4, 5, 6 anos e ainda sai incompleto e ainda sai cagado. Então, cara, não dá. E com 500 pessoas trabalhando. Eu falei de novo do vazamento da Isomniac, né? Deu muita informação em relação a isso. Tu vê assim, cara, são quantidades monumentais de pessoas trabalhando. No caso da Isomniac, pelo menos os jogos saem polidos e bons, né? Mas é muita gente trabalhando por muito tempo pra ter aquela recuperação de lucro, né? Porque no final, gente, é tudo por conta de dinheiro, né? A gente sabe que videogame, a pessoa faz pro carinho e tal, mas no final, né? Tem que pagar as contas. É tudo negócio. É tudo business. É tudo negócio. Pois é. Uma coisa, assim, eu tô olhando de uma forma um pouco mais positiva, né? Pelo menos pra nós gamers, o ano realmente teve muita coisa. Realmente jogo que não falta pra jogar, né? Jogos de qualidade que é o mais importante também. São apenas jogos. Muita coisa saiu esse ano, né? E só pra finalizar a introdução e a gente poder começar, né? Eu posso dizer também que 2003 foi um ano muito bom para a Game FM em si, né? E eu só tenho que agradecer a galera que tá ouvindo do Bug Mode, a galera que acompanha a gente aí por isso, né? Que não só a gente teve crescimento da própria... Enfim, dos podcasts, da Game FM como um todo. Por isso, eu assisto no Spotify, né? Então, se você tá ouvindo no Spotify, muito obrigado por isso. Vocês aí ajudaram a gente a crescer bastante esse ano. E muita gente nova conheceu a gente esse ano, né? Conheceu o podcast esse ano, conheceu o canal, as nossas lives, o Mesa do Flipper, né? O Mesa do Flipper mesmo, né? Que é o nosso programa de notícias. Cresceu muito no YouTube esse ano. Uma coisa que eu percebi esse ano é que muita gente que acompanhava pelo Spotify começou a acompanhar pelo YouTube também. E é hilário as reações nos comentários. Tipo, o pessoal, caralho, o fulano é magro. Caramba, o fulano é gordo. É, o pessoal... Mas é legal, o pessoal pela curiosidade, ou então vai deixar o seu comentário no YouTube, né? Porque não existe cima de comentários no Spotify. Então, é interessante, né? E oi, se você tá ouvindo ou pela primeira vez, ou se você tá ouvindo aí... Enfim, dessa forma, você conheceu a gente agora, né? Oi. Oi. E tem sido um ano muito bom, né? Foi um ano muito produtivo, né? Muita coisa saiu, não só dentro da Game FM, né? Apesar de algumas coisas ainda estarem para ser ajustadas, né? Eu com o Ricardo, a gente tá lá com o dual boot no Tecana, etc. Que vamos ver 2024 como é que vai ser. É, o Nictofobia, né? Saiu algumas coisas. Nem tudo da forma que eu gostaria, né? Queira mais coisa, mas estamos tentando. Infelizmente, um dia só tem 24 horas. Porra. Eu queria ter, ó, um dilatador de tempo, alguma porra assim, porque, cara, realmente é foda, né? Poder fazer tudo, mas, cara, pelo menos o Debug Mode que é o principal, né? Vamos botar assim, o Debug Mode de mesa, né? Toda semana, basicamente. O Debug, às vezes, sai dependendo do tamanho do episódio, né? Às vezes, na hora, dura duas semanas, mas o mesa esse ano foi reloginho. Impecável. Todas as semanas, praticamente, acho que só a do ABGS é uma ou outra que não teve. Mesmo assim, a gente compensou depois de outro dia. Então, no final, saiu mesa pra cacete, saiu Debug pra caramba, né? E outros conteúdos, aí, live e tudo mais. E pode deixar aqui no 24. Tem mais coisas, né? pra vir. E tô falando dentro da própria Game FM mesmo. E vamos ver. Acho que desse... 2,24 não passa. Aí, eu acho que algumas coisas vão estrear também. Então, aguarde. E, é claro, a gente comprou o LaFet também. LaFet tá comprado aí também, né? E vamos ver também como é que vai ser, né? A gente teve algumas pessoas novas aí que participaram esse ano também. Vamos ver como é que vai ser, ok? E é isso, galera. Qualquer coisa, lembre-se, né? Fale com a gente lá. Contato o bagamefame.br no nosso e-mail. Obrigado por mais um ano aí, porra. A gente tem que fazer a comemoração. Então, talvez a comemoração, o quê? De 12 anos? Porque a gente passou pelos 10 anos da Bug Mode e não falou, porra, nenhuma 10 anos de Game FM. Aí, a gente tem que parar pra fazer alguma coisa. Vamos ver se em 2024 a gente faz da maneira errada. Tu não era tão saudosista assim. É, não. É. Ah, a gente ia comemorar, né? Não é qualquer podcast que chega a esse período de vida ainda vivo, né? Que eu acho que é o mais importante. A gente não teve atos, praticamente, né? Não teve. Não tiveram atos. Não só vivo, como saudável e crescendo. Pois é. E, tipo, na pandemia, o que mais teve foi podcast que, cara, acabou a pandemia, acabou o podcast também. É, porque o pessoal não tem tempo, né? Mas, assim, normalmente aqui já não tem tempo. A gente sabe disso. É difícil. Por isso que fica esse samba de quem participa, quem não participa. Cadê fulano? Cadê fulano? Pelo menos eu tento fazer o possível, né? Pra gente sempre gravar, às vezes gravar antes e tal. Até recentemente, aí, os números de Bug Mode na gravação ficou meio bagunçado porque eu troquei a ordem. Na verdade, tecnicamente falando, a ordem já mudou de novo. Então, esse Bug Mode tá saindo agora. Era outro que ia sair agora. Enfim, muita coisa rola nos bastidores, gente, pra tentar exatamente fazer o que sempre saia conteúdo. É uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. É, a gente tenta organizar a bagunça. Eu acho que esse é o ponto. Mas, pra você ver, até o GameFame Awards, que é o nosso Awards, está saindo em 2013. Iê! Que eu vi que a gente falando como assim? Não, mentira. Já teve a Awards da GameFame que saiu no ano certo. Mas já tem um tempo que atrasou por alguns motivos. Mas, no Awards, conseguimos fazer tudo a tempo, né? No visual, a votação tá aberta. O link vai estar na descrição. E vai ficar até em janeiro a votação. Em janeiro ou fevereiro deve ter a apresentação em si. Mas a votação tá rolando agora. E, porra, show ficou lindo aí o Rodrigo de Ouro Novo, a identidade visual que o Luiz fez ficou do caralho. Então, assim, as coisas estão andando devagar e estão indo. E eu tô vendo com o Luiz que ainda tem uma outra novidade. Tá? Eu não vou expolar o que é, mas é uma parada do passado da GameFame que pode voltar. É... Que eu tô vendo com ele pra voltar. Quero voltar há muito tempo. Eu estou trabalhando com o Luiz pra isso. Então, vamos ver se vai voltar uma outra parada aí do passado. Né? Que seria legal. E é isso. E depois a gente faz as comemorações. Enfim. A ideia desse podcast não é ficar falando da GameFame, tá? Mas eu só tenho que agradecer realmente a galera aí por ter... Vocês aí, você aí que estão ouvindo. Por ter ouvido mais um ano. Ou se você... Mesmo que você é lá do começo, tá ouvindo agora, se você tá ouvindo daqui a 10 anos, 2033, não importa. Né? Obrigado aí por estar acompanhando a gente. Obrigado a galera aí. Especialmente aquela galera que dá apoio financeiro. Que apoia isso. Ou de outra forma, né? Obrigado aí a todos aí pela audiência e pela paciência, como a gente sempre fala. Tentamos fazer o possível, né? Eu tento fazer o possível aqui pra continuar saindo essa bagaça. E realmente, eu acho que o maior orgulho é realmente manter isso até hoje, né? Desde então, né? A gente meio que nunca parou. Por mais que tenha tido seus engasgos e tudo mais no caminho, né? Pelos de bug mode, o mesmo, né? Desde que eu comecei a assumir o Mesa e o debug mode nunca parou, né? Os dois. Sempre quando tiveram. Vamos ver, galera. Victor, Fabia e outras coisas. 2024, eu acho que vai ser um puta do ano. Vamos ver. 2024 é o ano da Game FM. O ano da Game FM. É, que nem o ano da Xbox, né? É. Todo ano é o ano da Game FM. Vamos ver. Cara, mas 2023 foi muito bom. Não vou negar, não. Foi um ano bom pra caralho. E veremos aí como é que vai ser 2024. Mas, galera, ainda faltam. No dia da gravação desse episódio, faltam basicamente 4, 5 dias pra terminar o ano. Sendo que, quando sair esse episódio, se tudo der certo, vão faltar tipo 3 dias pra terminar o ano. 2, 3 dias pra terminar o ano. Tudo pode acontecer. É. Toda quinta-feira, às 8 da noite, tem o Mesa do Flip que é o programa da Game FM. De notícias. Sendo que a gente vai ter essa semana também. Ou seja, depois de manhã que vai ter esse episódio. Cara, já tem treta da semana. Já tem merda acontecendo. Sabe? No momento que a gente tá gravando esse episódio, acabaram de sair informações novas sobre o... Como se fosse um R4 do Nintendo Switch. Então, assim, caralho, a porrada vai estancar em 2024. Cada... Já teve vazamento da porra toda. Então, assim, um monte de coisa tá acontecendo. O ano não parou ainda. Então, cara, preparem-se. Prepare-se que ainda tem muita coisa. E em 2024, cara, vai começar rasgando. Eu tenho certeza que já vai ter bomba, tiro, porrada e bomba no início do ano. Mas, enfim, sem mais delongas, então, vamos à nossa retrospectiva de 2003. E vamos começar começando do começo. Tá falando, na verdade, acho que o ponto que foi o mais relevante e o mais importante, né? Para a 2023. 2023 realmente foi o melhor ano para o lançamento do jogo. Assim, o melhor que a gente diz em qualidade e em quantidade. Realmente, 2023 foi um puta de um ano para quem gosta de videogames, né? Para quem gosta de jogos novos. E, cara, a gente teve muita coisa boa e muita coisa de qualidade. E não é pouco a coisa... Cara, eu acho até que é quase impossível a gente colocar todos os jogos aqui, né? Falar de todos os jogos. Vai faltar alguma coisa, com certeza. E até mesmo para a capa do episódio, eu tive que escolher os jogos quase. Porque tanto jogo que saiu e tanta coisa boa que saiu que, cara, realmente... E olha que saiu muito de coisa pela metade, tá meio cagado, mas de coisa boa já teve muita nota alta, muito jogo bom. Assim, foi um ano realmente excelente, cara. só porrada, só tiro, porrada e bomba saindo, cara. Muito bom. Isso não é só para jogos, tá? A gente teve acessórios também, a gente teve um monte de coisa legal saindo de indie, de jogos triple A e tudo mais. Assim, cara, coisas fodas, tá? Eu separei aqui uma lista e, enfim, se vocês forem lembrando aí também, se vocês digam. E nos comentários também vocês podem falar os seus jogos favoritos no ano, se vocês tiverem. Por bem ou por mal, a gente vai falar dos ruins também, pode deixar. mas só a título de curiosidade em termos de nota do Metacritic, eu acho que os dois grandes vencedores de 2023 foram Zelda TikTok e o Baldur's Gate. Foram os jogos 96 no Metacritic, são os jogos mais bem avaliados aí de 2023. E, cara, que ano, né? Só pegando esses dois jogos, que ano, né? Diga-se de passagem. O Zelda, ele pode não ter ganho o Game of the Year, eu acho que mais porque ele era mais do mesmo, vamos botar dessa maneira em relação ao Breath of the Wild, que eu acho que se não fosse por isso, ele ganharia. Eu vou deixar uma galera puta da vida. É uma DLC do Breath of the Wild. Bait fraco, hein? Só isso que eu digo. Porque se você jogar, você vê que é muito mais do que isso. É claro, ele é feito em cima, tem muita coisa que ele compartilha, mas claramente teve muito trabalho ali que ele fez. É um trabalho até demais. Então, assim, a Nintendo fez um puta do trabalho, né? O Numa e companhia fizeram. Mas, assim, querendo ou não, o jogo, eu não vou dizer que ele foi ofuscado por outros jogos esse ano, né? Não dentro da Nintendo, pelo menos, apesar que a gente teve alguns jogos incríveis na Nintendo, mas foi um ano de tanta coisa grande, tanta coisa realmente foda, fora as surpresas, que o TikTok ficou meio que ali, né? Sendo, entre aspas, mais do mesmo. Vamos botar bem entre aspas, porque, normalmente, eu acho que é um jogo incrível, a parada de criação de itens, né? Os contraptions lá, os bagulho lá que você consegue fazer são absolutamente impressionantes, e anota, isso vai virar padrão para jogos no futuro, porque ainda está muito cedo, mas é certo que a gente vai ver novos jogos, sei lá, um Fallout da vida, outros jogos começando a fazer essas coisas, com certeza. Eu ficava zoando, mas, cara, quando eu vi que fizeram um mecha dentro do jogo, aí eu parei de falar que é uma DLC, não, cara, não é. fizeram um gerador de frango frito, cara, você pega a galinha, joga, a galinha entra na máquina e sai o frango frito. Tipo, tem várias paradas fodas que a galera fez, fora veículos, levar coisas, cara, isso aí é só, tipo, o sandbox, que tem história, tem gameplay, então assim, não, é um jogo perfeito, né, eu acho que o Switch, coitado, já não aguenta mais o jogo também, né, o Switch 2 vai rodar melhor, né, vamos botar dessa maneira, mas é um jogo incrível, digno aí da, da franquia Zelda, né, e digno aí das notas que ele levou, foi um jogo, porra, absurdo, primeiro jogo também vai custar 70 dólares da Nintendo, é, cuidado que eles só tão botando o dedinho na água, tá, e vamos ver o que que o Switch 2 e outras coisas podem trazer, mas é o jogo mais bem avaliado em termos de notas aí, média do ano, com razão, junto com o Baldur's Gate 3, né, o Baldur's Gate 3 também foi um jogo muito incrível, né, que esse eu diria que quase pegou todo mundo de surpresa, vamos botar dessa maneira, pegou até a Larian de surpresa aí, nem os desenvolvedores esperavam, mas qual é o segredo? Sexo com ursos, todo mundo sabe que o fato do seu jogo ter sexo com ursos faz com que ele venha, mas sim, né, como o Ricardo disse, a própria Larian, né, a criadora do jogo, ela não esperava esse sucesso tão monstruoso, porque galera, o Baldur's Gate sempre foi um jogo de nicho, muito nichado, RPG, classo dão, nicho, só que o Baldur's Gate 3 ele trouxe também outro jogo que eu diria dele nos próximos anos, né, a gente vai ver outros jogos tentando imitar ele, vamos botar dessa maneira, porque ele setou parâmetros de qualidade muito acima, até altos demais, eu diria, em relação a RPGs, em relação aos jogos da indústria, é um jogo que tem muita qualidade, tem muito carinho, tem muitas possibilidades, e porra, pra um jogo que é isométrico, top down, você vê que ele tem uma qualidade gráfica absurda, a câmera dá zoom, os modelos são detalhados, tem muito diálogo, o jogo tem partes diferentes da história, romance, cara, N coisas você pode fazer, é um jogo muito criativo, é um jogo muito inteligente, muito interessante, e bombou, cara, pra muita gente, foi o primeiro Baldur's Gate de muita gente, muita gente entrou nesse meio por conta desse jogo também, né, não tinha jogado, foi dar uma chance, e tá aí, cara, notas altas pra caralho também, foi um dos grandes jogos do ano, ganhou o Game of Death, do Game Awards, eu acho que realmente, na minha opinião, se tivesse realmente escolhido um, eu acho que o grande jogo do ano foi o Baldur's Gate mesmo, né, em relação a, a ser o, o gote, né, a gente tem outros jogos dignos, até mesmo Zelda, e outros que a gente vai comentar, eu diria que são tão dignos quanto, mas se a gente for analisar o contexto, né, da Larian, sei lá, ela não é uma empresa indie, mas também é uma empresa das grandes, né, das super tradicionais, é um jogo que tem um budget um pouco menor, apesar dele ainda, eu diria que ele ainda pode ser considerado um AAA, talvez um AA e meio, né, sei lá, porque os estudos são grandes ainda assim, né, acho que são 300 pessoas, o que não é pouca coisa, mas cara, foi um, assim, um dos grandes lançamentos do ano também, então, porra, tá aí, e eu tô falando da questão de notas ainda aqui, né, sei lá, eu sei parar dessa forma, não tem motivo, é só pra dizer a quantidade de jogos de qualidade que saiu com notas acima de 90, não que nota importe muito, mas é mais um parâmetro aqui, por exemplo, um Shadow Drop, né, um dos grandes Shadow Drops desse ano, né, foi o Metroid Prime Remastered, que tá com nota 94 no Metacritic, né, e saiu do nada, mais uma vez a Nintendo dando um tratamento de merda, de X Passagens, para Metroid. que ódio que a Nintendo faz isso, cara, tipo, eles lançaram esse Shadow Drop, e só foram lançar a mídia física um mês depois, o jogo ficou um mês exclusivo com o digital, Quem liga pra mídia física? Ah, haha, fala isso pra One Wake 2, beleza? Eu tenho certeza que se tivesse mídia física no lançamento, teria vendido um milhão a mais, pelo menos. Mas Metroid, cara, olha, a gente tem que inclusive refazer o episódio de Metroid um dia, né, a gente tem episódio antigo aí, inclusive o título é só Metroid, parabéns ao ano passado, seu SEO incrível, mas a questão é que, o ponto que vale a pena lembrar de Metroid é, Metroid nunca vendeu muito, ponto. As pessoas são Metroid, Metroid é mesmo cativo do clube em um grande nível, como a gente sempre fala, porque é aclamado pela crítica, e nunca vendeu tanto, né, a versão de GameCube do Prime vendeu alguma coisa, mas perto de outras franquias da Nintendo, Metroid sempre ficou para trás. Acho que o Dread, se eu não me engano, é o Metroid mais vendido de todos os tempos, sabe? É, foi o Metroid mais vendido, porque chegou na incrível marca de 3 milhões. Cara, 3 milhões para um jogo de Switch, first part da Nintendo é, nada. É bizarro. Absolutamente nada, até Pokémon podre, apesar de que realmente Pokémon não é só da Nintendo, mas ok, mas até Pokémon fudido vendeu mais, sabe? É, tem outros jogos mais fudidos da Nintendo que venderam mais, é impressionante. Não, cara, quando saiu o novo Pokémon, e ele vendeu, em uma semana, 10 milhões de cópias, eu desisti. Não, cara, vocês, vocês tem o que merece. Pokémon também é, a gente sabe que é um ponto falo da curva nesse ponto, mas, a questão é que Metroid Prime Remastered veio, e veio com uma qualidade altíssima, né? É um dos grandes remastered também desse ano. Metroid Prime merece ser jogado, se você não joga, jogue. E eu tô no aguardo do 2 e do 3, por mais que eles não sejam tão bons, foi o primeiro, na minha opinião. Mas, e tão falando que o remastered não vai ser da mesma qualidade, mas, cara, se você nunca jogou Metroid, Metroid ponto, jogue o Prime também. Você pode começar pelo Prime, não tem problema. Então, os rumores, era que já era pra ter saído, pelo menos o 2. Então, tipo, eu acho que eles, não sei, talvez eles quiseram dar um tratamento a mais pra relançar como remastered, porque já devia ter lançado. Cara, a Nintendo não precisa lançar nada. Os jogos já tão se vendendo sozinhos, tem jogo pra caralho. Então, assim, a gente sabe que os remasters do Zelda estão prontos há 10 mil anos. Pois é, Tô falando, assim como esse Metroid, na verdade tem gente da Retro, se não me engano, que falou que esse Metroid tava pronto há 2 ou 3 anos. Isso, ele tava pronto desde 2019. e eles não lançaram, porque teoricamente não precisa, sabe? Eles podem, ah, aqui tem um gap, tem um hiato, a gente pode lançar aqui, sabe? É, tipo, cara, tem essa janelinha aqui de uma semana, bora enfiar ele aqui, é isso. E por isso que é Shadow Drop também, né? A Nintendo gosta, né? Apesar de não ter uma nota dele aqui, né? Mas só citando, o outro Shadow Drop da Nintendo esse ano, que foi uma grande surpresa, e esse bombou, e eu espero que seja uma coisa positiva pro futuro, foi o F-Zero 99, né? Uhum. Cara, F-Zero voltou, gente. Voltou, apesar de ter se voltado de uma forma meio estranha, mas cara, o jogo é bom, sabe? É bem feito. E fez tanto sucesso que vai sair mais. Sim, tem saído conteúdo, tem bombado, um monte de gente que nunca jogou, F-Zero está jogando, que é bem legal. Quem diria, né? Não precisa inventar a roda pra lançar o jogo. É porque, cara, F-Zero, F-Zero, Metroid e Star Fox, é a trilogia aí dos fodidos da Nintendo. Os jogos não vendem, vamos botar dessa maneira da Nintendo. Não vendem entre aspas. Esquecidos, né? Vamos botar dessa maneira. Então, eu espero que esse F-Zero 99 traga coisas boas. Vamos ver. Como o Switch 2 está vindo aí, né? Supostamente, a gente não sabe como é que a Nintendo vai trabalhar, o que vai ser feito, mas pode ser que venha alguma coisa legal. Cara, até o F-Zero GX Remastered resultou feliz, mas se vier uma coisa original, e de preferência sendo feito pra SEGA, não precisa ser só a SEGA não, pode ser outra empresa, mas eu ficaria já... Cara, pode ser a X-Zero, cara. Os caras já fazem F-Zero desde 2010. a X-Ein, né, que vende roupa. 2010. É, acho que é... Eu esqueci o nome, é o pessoal que faz o... é Fast & R-Max, O Fast. A X-Ein, O AliExpress também. Sim, é. Eles fizeram o primeiro pra Wii, aí depois fizeram o Neon, pra Wii Switch. Cara, é só trocar ali as skins pra F-Zero e acabou. É, o gameplay não é exatamente o mesmo, mas não importa, ele é muito bom também. Cara, e assim, a gente vê o próprio Sea of Stars, né, que, vou citar ele agora, recentemente, entrevistaram o seu Chrono Trigger, e o cara falou, cara, é um jogo digno de ser uma continuação, vamos botar assim, do Chrono Trigger, sabe? Então, a gente sabe que quando a galera que é fã e dedicada, ela consegue fazer jogos dignos. Mas, eu tô tentando, em algum momento eu vou lembrar de, recentemente, teve um jogo também que foi feito, eles pegaram uma empresa aleatória pra fazer, e os caras fizeram um puto no trabalho. Então, assim, acontece, existem pessoas competentes na indústria pra isso, eu só queria. A própria Mercury Team, né, pô, os caras reinventaram o Metroid. É, a Mercury Steam, se eu não me engano, ela, assim, eles começaram com o 2, né, mas eles começaram com outro jogo antes, que agora eu já esqueci. Assim, começaram, eu acho que o próprio Metroid Dread é um bom exemplo, de uma empresa que era, digamos, de fãs. O que a gente fez no Castlevania também, o Lord of Shadows? Foi, o Bald of Shadows, tá lá. Bald of Shadows. É, o Mirror of Fate, né, que você tá falando, então... É, o Mirror of Fate. é, o Mirror of Fate é o 2D, né, mas o Lord of Shadow também é deles, né? O Lord of Shadow 1 e 2. De qualquer forma, era uma empresa que, claramente, assim, tinha muito carinho pelo que eles estavam fazendo, e fizeram muito bem. Metroid 2, e o Metroid Dread também. Então, eu acho, assim, muito foda, quando uma empresa aleatória, vamos botar assim, né, que não é ligada, necessariamente, a empresa principal, fazer um outro trabalho. Você até falou uma Retro Studios, né, com o Metroid Prime também. É uma empresa ocidental, que não tinha nenhum tipo de tradição com o Metroid. Pô, os caras nem jogo tinham, né? Ah, os caras reventaram a roda ali com o Metroid, então foi muito legal. Assim, às vezes é isso, se pegar uma empresa random, vamos botar assim, e fizer o F-Zero, né, com essa empresa, mas fizer com qualidade... O indicativo, né, que o F-Zero tá abandonado, cara, o pessoal só fala do Capitão Falco como Smash Crater. É, verdade. Ah, mas isso aí, cara, até Fortnite. O pessoal fala que a Chun-Li é personagem de Fortnite agora. Porra. Não, aquele, aquela lista... E ainda, né, por que não devolver pra M2 a F-Zero? Porque os caras fizeram um trabalho incrível, né? Uhum. Cara, eu não sei, porque a Nintendo é foca idiota. A Nintendo faz umas coisas muito inteligentes, tem outras coisas que não dá pra entender como é que a Nintendo funciona. Tipo, por que já não saiu os Zeldas Masters, por exemplo? Não sei lá. Sabe, a gente não sabe como a Nintendo funciona pra algumas coisas. Né, e a própria questão do Switch 2, que falam que o Switch 2 talvez não tenha retroputibilidade. Cara, se eles fizerem isso, vai ser um dos maiores burrices, na minha opinião, que eles podem fazer. É a empresa familiar, né? Eles nunca tenham, nunca, nunca tenham cometido burrice na vida, né? Não, pelo contrário. O Wii U tá aí, né? Pra provar, mas... É. Enfim, de qualquer maneira, né, a... O Metroid Prime saiu esse ano, né? O remaster, excelente remaster também. Eu falei de Soft Stars, vamos falar rápido, né? Nota 91, Metacritic, um dos tops aí, jogos bem avaliados, né, esse ano. O jogo é incrível, tá? Pra quem não sabe, é o pessoal da Sabotage Studios, que é o pessoal que fez The Messenger, e The Messenger é incrível, tanto que tá no Clube do Backlog. Na verdade, né, a gente ia gravar até essa semana, esse Clube do Backlog, porque assim, eu tenho que dar o kudos, né, Tem que dar até os parabéns aí pro Lafayette, pela dedicação, porque o Lafayette tá com dengue nesse momento, tá gravando. Então, obrigado, Lafayette. É... Foi contemplado. Mas... E está gravando, né? Então, assim, shame, quem não apareceu. O bloco doente tá aqui. Então, obrigado aí, o Lafayette, mas... Vamos ver se na outra semana, ou em algum momento, a gente grava o Clube do Backlog do The Messenger, né, se não jogaram, mas é um jogo incrível, já deixei adiantado, e eles fizeram um jogo completamente diferente, né, um RPG inspirado, barra, uma homenagem, né, uma carta de amor, outros RPGs, e é o Chrono Trigger também. E, cara, o jogo é magnífico. Selecionaram a soberba, né, o gameplay é absurdo, a história é muito foda, e está no Game Pass também. Então, se você quiser, estar aí de grátis, né, e de graça interessa para você jogar. O jogo é foda. Também está aí um dos grandes assuntos do ano. Teve o Cocoon, que apesar do... Esse eu não joguei, não vi muita coisa sobre, mas é... Um dos criadores, né, de Inside e Limbo, não sei se é um diretor, sei lá, e o pessoal foi muito bem avaliado, está com nota 92 no Metacritic, ganhou o jogo indie aí do The Game Awards e tal, super bem avaliado. O Street Fighter 6, né, a gente falou da Chun-Li, nota 92 no Metacritic. Porra, esse aí eu sou o dele que eu até quiser comentar mais, mas o que eu posso dizer do Street Fighter 6 é, um, eu amei, e dois, parabéns, a Capcom conseguiu reinventar o Street Fighter. Uma coisa que eu nunca imaginei que eles iam conseguir, ainda mais depois de Street Fighter 5, que foi uma vergonha em todos os aspectos. Cara, lançaram um jogo que tem conteúdo, que tem qualidade e que tem um modo campanha single player magnífico que eu espero que se torne padrão da indústria e eu acho que vai se tornar. Eu acho que outros jogos de luta vão começar a imitar, né, na verdade, não sei se vocês viram, que o, tudo bem que teoricamente o Dragon Ball Fighter já tinha isso e alguns jogos já tinham esse, tipo, o hub, né, pra você jogar online, mas o do Tekken está idêntico ao hub do Street Fighter. Eu achei hilário. É, é tipo, copia, mas não faz igual, mas pô, os caras fizeram idêntico. O hubzinho pra você ficar lá nos Filipe, igual, cara, até os bonequinhos fizeram muito igual, achei uma vergonha, desnecessário, mas é igual. Então assim, já tem algumas coisas que a gente está vendo os reflexos, né, então quem sabe o Tekken 9, porque o 8 já estava sendo feito já tem um tempo, mas quem sabe o 9 não tem o modo campanha ou depois eles adicionam como DLC, sei lá, o modo campanha nível do Street Fighter 6, cara, porque a parada foi muito bem feita e a Capcom conseguiu, cara, o Street Fighter 6 vendeu pra caralho, muito bem, cara, quanto tempo que o Street Fighter vendeu? 92 no Metacred, cara, notaço, notaço, puta de um jogo, eu amei, amei, é cada minuto que eu joguei, em todos os aspectos, e olha que eu não sou o cara do jogo de luta, o jogo é foda, cara, foda pra caralho, assim, a Capcom conseguiu, então assim, até a galera que está jogando jogo de luta, está comendo bem, cara, esse ano. Mortal Kombat 1, chocador, foi um bom jogo, foi, mas eu acho que falhou alguns aspectos, não fui muito super fã da história do Mortal Kombat 1, o excesso de DLCs, os caras cobrarem por Fatality, é estúpido, então assim, existem algumas coisas no Mortal Kombat 1 que eu não fui muito feliz, fora aquele port para a Switch que foi uma vergonha, né, então o Mortal Kombat 1 não está tão bem assim, mas o Street Fighter 6 mandou muito bem, o jogo é incrível. É aquilo, né, tipo, se for para lançar daquele jeito, nem lança, cara, que porra triste, cara. Cara, no final compensa, porque você vê muitas empresas aí, ah, depois a gente corrige e no final resolve, porque acaba compensando no final, não, que não dá não. O jogo do Mortal Kombat 93, que saiu sendo também, que esse era um dos grandes jogos do ano também, muito esperado, mas é para você ver, teve tanto jogo bom, que eu diria até que ele ficou meio apagado no final do ano, perto de outros lançamentos, que foi Resident Evil 4, né, cara. Resident Evil 4 teve um remake, porra, está sendo esperado, ó, muito tempo, muito tempo, a galera está rapada, e entregaram. A Capcom também, eu acho que esse ano foi um do, também ano quase da Capcom, né, de certa forma. A Capcom andou muito bem, esse ano, e cara, o Resident Evil 4, porra, do caralho. Resident Evil 4, assim, achei excelente, excelente. Os caras colocaram até o Suicune. Não, não, essa é a versão Game FM, mas, é, vejo o gameplay, inclusive eu tenho que terminar em live essa porra, mas, a versão sem mod, claro, totalmente sem mod, piscadela. mas, confere lá, youtube.com.br, gamefmlives. De qualquer modo, é, cara, eu gostei, eu vi que teve gente que reclamou do Resident Evil 4, porque ele ficou sério, vamos botar assim, né, é porque, convenhamos, né, Resident Evil 4 é um dos jogos mais idiotas já lançados, o que torna ele incrível, né, é um dos jogos mais estúpidos já feitos. Não, tipo, ele era trash, mas, essa era a vibe dele, ser trash. É, o problema é que, eu ainda não vou perdoar ele por ter matado o Resident Evil, né, eu ainda sou gen winner lá, eu sou fan do clássico, sou, sou fan do clássico. Cara, se Resident Evil tivesse continuado com a câmera fixa, controle de tanque, cara, tinha acabado no Code Verônica. É, eu não vou discordar disso não, mas eu também acho que Resident Evil 4 foi muito estúpido. Alan teria sido o primeiro a reclamar disso, falar porra, caralho, o melhor jogo, caralho, controle de tanque de novo. Mas eu não tenho nada contra o controle de tanque, não sei de onde você tirou isso. Eu gosto do controle de tanque até, na verdade. É, eu entendo, cara, eu não sou contra Resident Evil 4, eu até acho que já passou da gente fazer um debug só do Resident Evil 4, né, pra falar isso. porque é só as milhares de versões que eles têm. Só de falar da versão de Zeebo que eu zerei, tá no canal, é um dos vídeos mais vistos do canal de lives daqui, mas foda-se. E do Cosh também. É, então, o pessoal gosta de Resident Evil de Zeebo, mas... É porque é um clássico, né, também, né? É, mas, cara, é um jogo estúpido pra caralho, apesar que, assim, hoje em dia eu tenho um carinho muito grande por ele, né, pela estupidez dele, mas, é um jogo que eu torci muito o nariz na época que ele saiu, porque ele basicamente matou o Resident Evil, né, e o 5, então, pra frente, piorou. O 4 ainda, assim, é idiota, mas, porra. O 5 é um call of duty com o caminho de terceira pessoa. Cara, e tem o famoso game of gameplay, né, do Resident Evil 5. Como é que seja, de qualquer maneira, eu gostei do Resident Evil 4 Remake, eu acho que eles atualizaram ele bem, sabe, na minha opinião. Eu sei que ele perdeu um pouco da estupidez, um pouco, não tudo, ainda tem o Stranger, sabe, ainda tem tudo isso, mas, ele ficou naquele equilíbrio, na minha opinião, bom, sabe, de vamos fazer um jogo sério com gameplay atualizado, porque querendo não o Resident Evil 4, a gente tá velho, né, vamos deixar bem claro, é um jogo que envelheceu, mas, eles atualizaram de uma forma legal, então, foi bem bom. Agora, a grande dúvida é, para onde vai? Porque a Capcom já disse que vai fazer isso com outros jogos, eu só consigo ver isso que aconteceu com Resident Evil 1, que ainda não tem um remake no estilo 1 do 2, né, que foi quando começou isso, e 5 e 6, talvez o Code Verônica, que meio que acabou, né, se eles não pegarem, sei lá, um Dead Aim, não Dead Aim, meu Deus, Outbreak do PS2, se eles não pegaram uma porra dessa, eu não sei para onde, não tem muito mais para onde ir, temos o Resident Evil. O Survival, né? É, não tem muito mais do que você fazer de remake, assim, dois principais. Os rumores, que eles estão fazendo agora do primeiro mesmo. Que para mim seria o mais lógico. É, pois é. Parabéns, vai ser o Resident Evil, com o nome de Resident Evil, sei lá, o 26º, né, mas, enfim. Então vai ser uma merda buscar no Google, mas... É tipo, eu joguei, né, um pouco do Resident Evil 4, e, cara, a única coisa que me incomodou, né, eu vi, eu achei que era só uma, teve uma galera que também reclamou, é que, cara, ele ficou muito fácil, eu achei fácil demais. Ah, mas aí você joga no rádio. Na verdade, o que me incomodou é que os zumbis eram azuis, pô, mais estranho. Ah, é, né? Mas, enfim, cara, eu consigo ver o 5, se ele for bem feito, eu consigo ver ele funcionando. Ah, mas aí só se fizesse outro jogo, eu não... Não, cara, sei lá, o 5 não é tão ruim assim. Não dá pra fazer uma parada assim, o 6 é que é difícil. O 5 do lado do 6, o 5 é uma obra fria. Não, dá pra trabalhar o 5 e fazer uma parada boa. Se eles conseguiram deixar o Resident Evil 4, bom, vou botar a entrada antes que alguém me bata, mas... Ih, mas, sei lá, eu confio na Capcom atual, eles estão fazendo um bom trabalho, né? Não, tipo, se eles deixarem o 5, né, deixarem ele mais, porra, horror mesmo, né, mais cara de filme B, pô, pode dar certo, porque ele não tem nada que assuste, cara, no 5. É só, ainda mais jogando um cop. Ah, mas o Resident Evil já, porra, já acho que o 4 mesmo já descarou nisso. Uhum. Ninguém liga. Assim, o pessoal não joga mais tanto pro Pelos Sur, o pessoal dá 4, que é mais sério, né? Pois é. Uma outra, falando ainda da questão de nota, né, mas uma outra das grandes surpresas foi o Super Mario Bros. Wonder, né? Saiu mais pro final do ano, junto com o Sonic Superstar, que a gente não fala sobre isso aqui. Quanto menos falar do Superstar, na verdade, a grande surpresa, né, foi o Sonic Dream Team, né, que saiu no finzinho do ano aí pro iOS, Apple Arcade, e é incrível, né? Cara, eu fechei essa semana, caralho, que jogo, é, eu já até comentei, quando um jogo do Sonic não é feito pela SEGA, é impressionante como ele fica bom. É, o problema é a SEGA. É, o problema é a Sonic Team, puta que pariu, os caras tem que ser demitidos, bicho, os caras só fazem porcaria. Ou a Jimps também, né, a Jimps também já deve ser os momentos, mas sei lá. É, pois é, então o Sonic Dream Team é melhor do que o Sonic Superstars. Sim, acho que é uma coisa que o DFL mesmo disse pra mim, né, Rafael DFL, que é o maior soniqueiro desse país, e ele falou assim, cara, eu, eu gostei mais do Sonic Dream Team do que o Sonic Superstars. Foda-se. Que era pra ser um dos grandes, uma das grandes voltas do Sonic, né, tudo bem que um é 2D, o outro é 3D, é um pouco diferente, mas não importa, sabe, então, caralho, cara, sabe? Não, e tipo, o Sonic Dream Team foi meio que também um Shadow of the, porque eles anunciaram na Apple Store, e na outra semana já lançaram. Tipo, não teve máquina, não teve nada, e caralho, é aquilo, o erro dele é infelizmente ser exclusivo de iPhone, é tipo, se tu não for podre de rico, tu não joga. É, mas eu acho que isso é um daqueles casos, de que talvez tenham deixado o jogo em paz, porque eles achavam, ninguém se importava, vamos botar assim, então a SEGA falou, toma aqui e faz, aí os caras se esforçaram, entendeu? Meio que acho que foi isso que acabou acontecendo, né, o que é curioso, então, vamos ver, pode ser que, assim que acabar a exclusividade, que normalmente é um ano, pode ser que esse jogo saia pra outras plataformas, e vamos ver o que vai acontecer. Ainda quero conferir esse jogo, não tive oportunidade, mas, tá todo mundo falando muito bem dele, né, mas enfim, voltando a falar do Super Mario Wonder, né, Super Mario Wanda também foi uma das grandes surpresas do ano, né, não que a gente pensasse que o Mario 2D fosse ruim, né, dificilmente é, ele só tava saturado, exato, exato, eu mesmo não aguentava mais a série New, graças a Deus eles enterraram. Pois é, ninguém aguentava mais os New Super Mario Bros, porque a fórmula começou muito bem, mas ficou muito na mesma, né, ficou muito na mesmice. A grande novidade do New Super Mario Bros 2, do 3DS, era a porra de um contador de moeda, caralho, Nintendo. O 2 é muito, muito caído, na minha opinião. Mas, de qualquer maneira, cara, eles conseguiram reinventar a fórmula do Mario 2D, de novo, né, depois do New, que já tinha reinventado, eles trouxeram de novo. Então, assim, é um jogo super criativo, muito bem feito, super bem montado, e que pode ser difícil também, né, aquele famoso último desafio lá, é excruciante. Então, assim, é um jogo pra todos os gostos, tem modo online meio Dark Souls, que é engraçado, né, tem várias paradas aqui, é um jogo refrescante, né, vamos deixar assim, né, é um jogo que trouxe um sopro de ar fresco de novo pra Mario 2D. E do nada, porque o jogo também foi anunciado meio que em cima da hora, né, tipo, faltando poucos meses pra ele lançar, e o pessoal falou, do nada, sabe, e o jogo é bom pra caralho, e concorreu a Game of the Year, o que é curioso, né, tá concorrendo a Game of the Year, até no Awards da Game of the Year, então, é uma grande surpresa também, querendo ou não, e, porra, a nota é altíssima, 92 metacritic, então assim, caralho, Mario tá aí, eu mal posso esperar pelo próximo Mario 3D, que também eu acho que eles vão fazer um trabalho estupendo, e de acordo com os rumores, vai sair junto com o lançamento do novo Switch, né, tipo, uma coisa boa também, de isso tudo ter rolado, é que, cara, é, jogo de plataforma, dá dinheiro, gente, pelo amor de Deus, faz mais, porque acabou, né, de um tempo pra cá, eu acho também que o jogo de, os jogos 2D, né, futuros plataformas 2D, vão beber muito da fonte do Wonder, é, vamos, vamos, vamos ver se o, vamos ver se o Gex vai fazer sucesso, vai que ele volta, vai fazer um Gex Wonder, pô, é só do caralho, super Gex Wonder, ele entrasse nas TVs, né, pô, ia ser foda, é, mas quem diria, né, novamente, você fazer um jogo que seja bom e criativo, daria certo, é isso, porque, é meio que o jogo, é isso, sabe, ele é, sacode a fórmula, é muito bem polido, é muito bem feito, é isso, por isso que ele é bom, interessante, curioso também, né, uma das, lembre-se que, aí também, né, avaliação não necessariamente é, é segredo de jogo bom, né, eu não tô falando que o jogo é ruim, tá, mas ele tem suas polêmicas, e deu uma, a luz deu uma apagadinha, né, perto de outros jogos, e foi o Diablo 4, né, Diablo 4 ficou com 91 no Metacritic, e também foi um dos jogos mais bem avaliados do ano, o jogo que se sacudiu bastante, só que aí, a questão dos DLCs excessivos, né, das meio que outras ações, outras paradas, always online, isso aí foi meio que minando um pouco, e tem muita gente, assim como eu, que está esperando o jogo sair no Game Pass, agora que a compra da X-V-1 Blizzard foi concluída, né, então, muita gente também tá esperando, mas de qualquer jeito, porra, Diablo 4 saiu, né, porra, Diablo 3 saiu há 10 mil anos atrás, finalmente, né, Diablo 4 saiu, e entregou, né, acho que esse é o ponto importante, não é um completo desastre, menos desastre até do que o 3 no lançamento, eu diria, mas entregou, né, na medida do possível, então, a galera também, fãs Diablo estão felizes, né, com o novo lançamento, então, também, outro jogo de destaque aí do ano, é, outro também que saiu com nota 90, mas é porque, lentamente se tornou o queridinho da indústria, né, dos mamadores, vamos botar assim, foi Cyberpunk, Phantom Liberty, né, o grande desastre do ano, é basicamente uma expansão, né, junto com o update 2.0 do Phantom. também conhecido como a atualização para terminar o jogo. É, quase isso, né, mas, assim, nos méritos, onde eles merecem ter mérito, né, as notas, são compatíveis, eu diria, porque, realmente, o novo mapa, né, que é dentro lá de Pacífica, é muito detalhado, a história é interessante, a gente tem o Idris Elba, só o Idris Elba já nota 80, beleza, naturalmente, mas, os caras, assim, eu não sei ainda se eles se redimiram, porque no final, eu não consigo dizer que eles se redimiram, sendo que você tem que pagar para isso, então, eu acho uma parada meio babaca. eu acho que, cara, você ganhar um prêmio, ou terminar o jogo, eu acho, um absurdo isso. Ah, o No Man's Sky, eu acho válido, porque foi de graça, e é uma empresa pequena. A CD Projekt já tem provado por A+, que foi a SCAN, que os caras sabiam o que eles estavam fazendo. Não que a Hello Games não sabia, né, mas, a história da Hello Games é um pouco mais delicada, eu diria. Aí, novamente, eles deram tudo de graça. Ainda está saindo o update de graça, ainda está saindo o conteúdo de graça no No Man's Sky, que eu acho que deveria ser o mínimo do Cyberpunk, né, mas não, eles decidiram vender o Phantom Liberty, que todo mundo comprou, e aceitou. Então, no final, eles venderam o update por R$100, vamos botar dessa maneira, o que é uma boa kiss. Daqui a uns anos, eles vão lançar, é só o jogo nesse pack, que a pessoa é obrigada. Já está sim, na verdade. Pois é, a pessoa é obrigada a comprar um pack da DLC, porque é o jogo completo, é isso. Pois é, esse é o ponto, eu acho que eles não deveriam cobrar, né, pelo DLC, deveria ser gratuito. Mas, enfim, isso aí, assunto por outro dia, de qualquer forma, o DLC tem qualidade, né, o jogo finalmente deve estar em um estado realmente bom, vou botar em tela, acho até porque, cara, vou ser bem sincero, eu ainda acho a história base do Cyberpunk muito fraca, e isso não vai mudar, isso não mudou com os DLC, isso não mudou com os updates, então assim, o jogo não ficou melhor, porque ele funciona melhor agora, sabe, ainda acho que a história desse é a desejar, ainda acho que tem vários problemas no jogo base, que vão ser mantidos para sempre, que é problema de game design. Mas é isso, não tem muito o que fazer, né, o lançamento foi feito, quem sabe no futuro, né, espero que, uma coisa, a CD Projekt parece que aprendeu a lição, eu espero, mas a indústria, né, de certa forma, talvez tenha aprendido a lição, porque parte do motivo de ter tanto adiamento esse ano, foi o medo de Cyberpunk, não só esse ano, na verdade, esses últimos anos, foi o medo de Cyberpunk, né, de você repetir o negócio de terem devolvido dinheiro e tal, apesar que no final, financeiramente falando, o jogo ainda foi um sucesso, o crime compensou, vamos botar dessa maneira, né, o que é triste. Uma outra surpresa esse ano foi o David the Diver, né, que também teve notas altíssimas, aí nota 90, e cara, ele entrou naquela polêmica dele não ser um jogo indie, né, talvez um AAA, vamos botar assim, porque ele teve financiamento grande, né, ele é, a Mint Rocket, pertence a uma empresa muito maior, né, uma empresa que tem bilhões, basicamente, que é a Nexon, sabe, então assim, os caras tem uma grana ali por trás, então assim, é quase um jogo AAA disfarçado de indie, vamos botar dessa maneira, mas de qualquer forma, é negável a qualidade, né, ou então, mesmo que seja um AAA, mas os AAAs vendo que é possível você fazer um jogo estilo indie, né, de qualidade também, né, que é uma merda pros indies, mas é interessante, digamos assim, para nós jogarmos, né, que o jogo é muito importante. eu acho que ali faz mais uma questão de escolha criativa, do que necessariamente de ser AAA ou indie, isso é uma escolha criativa e que funcionou, funcionou bem pra caralho, o jogo é incrível. Escolha criativa de enganar, otário. Pode ser também, né, mas até a precificação dele também é feita em relação à indie, então assim, é, exatamente. Acho válido ainda assim, é um bom jogo. Tivemos o Miranha também, né, que nota 90, então pra você, cara, olha só, ainda tem jogo pra caralho pra falar, apesar que eu vou reduzir. E não serve os 90, né. Não é, e nem serve os 90 ainda, e só no Metacritic, né, porque também tem outros, e eu tô pulando muito jogo, né, tô falando alguns destaques. Miranha 2, né, cara, que enfim, é Miranha 2, acho que não tem muito mais o que falar, né, é mais Miranha. É Miranha 2, tem dois Miranhas agora, literalmente, e cara, o jogo é lindo, tem uma qualidade absurda, tem uma história maneira, tem várias surpresas, a Sony, a Sony Barriz Omnia conseguiu de novo, né, entregaram um produto de altíssima qualidade aí, pra fechar bem o ano do Playstation. É, o que eu gostei mais do Miranha foi a diversidade de mecânicas, ele tem umas mecânicas diferentes, tanto pro Miles quanto pro Peter, que já tem umas coisas diferentes também, então, eu gostei da maneira como o jogo foi construído. Tem algumas escolhas, assim, principalmente a questão de, 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 do desenvolvimento de personagem, é, desenvolvimento técnico, né, quando você fala de, upá, habilidades, que eu não curti tanto. E assim, os modelos das, dos personagens, assim, qualquer personagem de uniforme, tá lindo, ou seja, o Homem-Aranha, os vilões, mas as pessoas estão meio mais ou menos, né, podia estar melhor. Mas, é, a modelagem dos, dos cenários tá incrível, é, o jogo visualmente tá, muito bonito, tirando essa questão dos, dos humanos, né. Eu não, não cheguei a terminar o jogo ainda, eu comecei, mas não, não tive chance de acabar, mas, tô curtindo bastante. Acho que a história, toma um rumo, assim, um pouco, é, é um universo diferente, do universo dos quadrinhos, né, então é normal que a história seja, tenha um caminho diferente, mas achei a escolha, principalmente a questão da origem do Venom, quem já jogou sabe, né, muito interessante, achei muito interessante a maneira como eles construíram a, a, a origem do Venom, como ela foi montada, eu curti a maneira como, como a, como a história foi criada e desenvolvida dentro do jogo, então, tô, tô, tô bem curioso pra ver como é que vai andar, eu espero que não tenha nenhuma surpresa desagradável daqui pra frente. A surpresa desagradável vai ser, o 3 lá que vazou, vai ser vendido em duas partes, acesso a ver. É, então tem mais um jogo, aliás, mais dois, né, um é que o Quake 2, em Rancid Edition, tá com nota 90 no Metacritic, que é um dos grandes remasters também do ano, de altíssima qualidade, ex-passagem também, né, assim como o Quake, um remaster, ele saiu, também veio meio que do nada, mas, é, Making of Karateka, tá, é um jogo que vocês, um jogo entre aspas, né, é mais um documentário interativo do que um jogo, e podem anotar, não só a Digital Eclipse foi comprada pela Atari, eu acho, alguém tinha comprado eles esse ano, então eu anotei, esqueci onde eu anotei aqui, mas, o Make of Karateka, ele, eu, pode anotar gente, pode printar, ele vai revolucionar, eu diria, a maneira de você, você fazer documentários, né, ou documentários interativos, principalmente de mundo de games, porque, não só um documentário, é uma experiência, então, você tem a questão de você jogar o jogo, de como ele foi feito, de ver os tipos, as versões diferentes e tudo mais, então assim, nota 90 no Metacritic também, é uma parada assim, fora da realidade, que foi super elogiada, super aclamada, e é muito interessante, a gente já sabe que eles vão fazer, né, a Digital Eclipse vai fazer de outros jogos, já foi anunciado isso, então é capaz de a gente começar a ver documentários, né, digamos assim, feitos dessa maneira, só assim, além de você ter o jogo para jogar em várias versões, né, como se fosse uma coletânea mesmo, você ainda tem a oportunidade de aprender mais sobre o jogo, e interagir, e no final, o videogame é isso, né gente, é uma mídia interativa. É uma boa forma de, tipo, porque assim, eu vejo, por exemplo, muito Atari faz isso, né, direto, há 50 anos de Atari, vamos relançar a porra toda, num pacote só, e é isso aí, e tipo, não traz nada de novo, porra, tipo, traz 10 jogos, mas esses 10 jogos são interativos, né, tem lá o making of, tem toda uma cinemática, né, para esses jogos, eu acho, eu prefiro assim, do que ficar só lançando o pack de um monte de jogo, sem criatividade nenhuma. É, uma empresa que fazia muito, isso era aquela que fazia, cara, qual era o nome de jogo interativo que eles faziam? Cara, teve do The Walking Dead, teve uma porrada de... Até o Tale? É, até o Tale, é, exato, porque no início era muito, era muito interessante, depois começou a sair umas paradas bem zoadas. É, É, mas a interatividade dele é diferente, né, aí é mais uma forma de você contar uma história diferente, né, de tipo, é como se fosse um livro interativo, do que um sistema de documentários, né, então assim, mas de qualquer forma é interatividade. Acho que em ambos os casos, a diferença é você usar o meio do videogame para contar uma parada interativa. Que, né, no final das contas, existiam aqueles livros de conto e a sua história que você toma uma decisão e pula a página. É basicamente isso? É, é o Game of Thrones. Na verdade, na verdade, isso daí é o início do RPG, né? Também. Livro-jogo é basicamente o início ali. Também, também, mas no final, assim, é uma forma de você utilizar a mídia dos games para contar uma história. Entendeu? É isso. Eu acho que esse ponto é interessante e o ponto que eu quero frisar aqui do Karateca é exatamente isso. Fiquem de olho que é certo que haverão outros jogos, jogos ou documentários, enfim, como preferir, que irão utilizar esse estilo no futuro. da própria editora Eclipse, mas de outras empresas também. Seria foda se fizesse o Principal Persia, né? Que é ali a mesma vibe, o mesmo sistema. O Atari 50 já foi um pouco nessa vibe também e, como eu disse, a gente estava falando de outros jogos que eu não anotei aqui. Eu sei que já foi confirmado um outro jogo também. Então, tem coisa vindo aí, com certeza. E, galera, isso aí que eu estou falando é só nota 90, beleza? Eu deixo para lá as notas, vamos falar de outros jogos aqui, porque tem vários jogos que também tiveram notas altas ou tiveram muito destaque esse ano ou chamaram muita atenção ou foram uns grandes assamentos ou não necessariamente estão com nota porque eu fiz dessa forma meio maluca aqui só para citar. E olha a quantidade de ouro que a gente viu porque a gente teve muitos outros jogos muito bem aclamados também. Vamos falar de um Shadow Drop fudido, cara. Puta que pariu. Hi-Fi Rush, eu acho que fazia muito tempo que eu não jogava um jogo assim videogame de verdade. Porque, caramba, o jogo não tem medo de ser videogame. Tipo, os caras conseguiram misturar um Hack and Slash com o Guitar Hero e não ficou ruim. E, caramba, eu peguei para jogar no Game Pass e, porra, lançaram acho que dois, três dias depois eu já tinha fechado. E é muito bom de verdade mesmo. Então, quem tiver Game Pass, tiver numa promoção, porra, joguem Hi-Fi Rush que é muito bom. É, o Hi-Fi Rush foi um dos grandes, o grande Shadow Drop do ano, né, Shadow Drop. A gente tem até um debug mode só sobre isso, né, de, tipo, o jogo brotou do nada, né, surgiu do chão. E mesmo ele tendo saído mais para o início do ano, que é natural a gente meio que esquecer dos jogos saíram no início do ano, né, ele continuou, assim como aconteceu com o The Ring no ano passado, ele continuou na mente de todo mundo, continua sendo falado. Até hoje, né, até o momento. Eu acho que ele seja um jogo single player, que ele não tenha super campanha gigantesca de nada, mas ele é um jogo, assim, eu amei também. Amei Hi-Fi Rush. É um jogo com muito carisma, com muito carinho sendo feito. É curioso, né, porque é uma empresa, a Tão Gameworks, é justamente especializada em jogos de terror e quebrou um pouco disso, né? Pô, a dublagem também, puta que pariu, parece um, é como se fosse uma dublagem de um desenho animado mesmo. É, as piadas são muito bem feitas e, tipo, tem vários easter eggs que, é, os caras conseguiram localizar, né, de forma, porra, perfeito. Eu não tenho uma vírgula pra falar mal desse jogo. Muito bom mesmo. Tem o I-Fos, que é muito importante. Então, assim, eu diria, e, galera, desculpa aí, galera do Xbox, mas eu diria que foi realmente um dos melhores jogos que saiu no Xbox esse ano e um dos poucos. Porque, na verdade, acho que o que teve muito no Xbox esse ano, infelizmente, foram decepções. Não, é porque boycottar está feio. Ah, assim, né? Ah, foi, foi, foi. Galera, se lembrar que disseram outros jogos no Xbox também, não foi só isso. O próprio pessoal do, acho que naqueles meios vazados, né, do Xbox, teve falando que eles vacilaram e não pegar o Baldur's Gate pra Game Pass. Uhum. Vacilaram mesmo. Tem o que eles falam. Pra caralho. Ah, isso foi o de menos, né? Vacilaram, assim, já que a gente está falando disso também, tem uma parte dos flops, né, decepções e tal, mas só adiantando rápido. Forza, né, cara? Forza também está completamente cru ainda, não era pra ter saído agora. O Starfuse também, por mais que eles tenham adiado 10 mil vezes, entendeu? E Redfall nem se fala. Então, assim, a Microsoft mandou algumas coisas boas, mas teve muita coisa ruim, infelizmente, né? Jogos, digamos, que não estavam prontos pra sair. Eu espero que, de alguma forma, eles aprendam isso. Assim, foi bom que finalmente a gente teve um ano com jogos no Xbox, né? Porque fazia tempo que a gente não tinha. Mas, né, sabe? Assim, pelo menos os jogos que são de outras empresas, vamos botar assim, né, que estão saindo no Game Pass, eles pegaram coisa de qualidade. Então, por exemplo, sei lá, Sea of Star, sabe? Tivemos muitos jogos aí no, saindo do ano no Game Pass, os Personas e tal, que ano que vem também vamos ter, que são fodas. Mas aí, cara, é o bom e velho, vamos gozar com o pau dos outros, entendeu? Mas tudo bem, não tem problema, a Microsoft pode fazer isso, né, o Game Pass eu diria que vale a pena. E ano que vem ainda tem a questão da Activity No Blizzard, né, que a gente vai ver, vai ser interessante. Mas esse ano, assim, não acho que foi um bom ano pra Xbox, não. Assim, foi bom pra quem ter Game Pass, mas pra quem só quer, só cheira o rabo do Phil Spencer, ele só quer o Fuzz Party da Microsoft, eu acho que foi fraco, entendeu? Podia ter sido melhor. Pois é. O outro jogo também que merece destaque, pra mim, foi um dos grandes jogos do ano, apesar dele não ser perfeito, tá, foi Alan Wake 2, tá, Alan Wake, porra, depois de anos, daqui a 13 anos, se eu não me engano, finalmente nós tivemos o lançamento de uma continuação de Alan Wake. Eu acho que em termos de gráfico, narrativa e atmosfera, o jogo é imbatível, imbatível. Acho que o jogo, assim, foi um dos grandes jogos do ano, facilmente. O jogo é absurdamente bom. Porém, eu acho que ele pecou em algumas coisas, né. No final das contas, lançaram um update que mudou um pouco o final se você jogar no New Game Plus, que acho que se tornou um final bem mais satisfatório, na minha opinião, e melhorou muita coisa do jogo, mas ainda acho que o combate foi meio que colocado ali, o jogo enrola você em alguns aspectos, mas, cara, atmosfera, história, narrativa, Alan Wake 2 é muito bom, tá, e eu acho que merece, ainda mais se você jogou o Alan Wake 1. Aliás, é recomendável você ter jogado o Alan Wake 1 e pelo menos o Control. É, isso aqui tá foda pra mim, eu tô querendo pegar o Alan Wake 2, mas eu não joguei o 1, eu joguei o Control. É, joga o 1, cara, o 1 não é longo. Na verdade, o Alan Wake 1 podem me dar porrada, tá, eu acho que se você ver um resumão, um filme, né, no YouTube, já é o suficiente. O Alan Wake 1 é legal, o gameplay é interessante, mas, em termos de relevância do plot, não é tanto assim. É legal você saber o background do que que tá acontecendo. Então, se você não quiser jogar o Alan Wake 1, que não é um jogo tão longo, tá, que 8 horas, 6 horas, 10 horas no máximo, até menos, eu acho, não lembro agora quanto tempo eu levei no meu, mas, joga, cara, o remaster é de, se não derem agora nesse final de ano na época, vira e mexe tá 20 reais, deram na plus, você tem como jogar, e aí pronto, você jogou o Control, você vai estar por dentro aí, cara, narrativamente, ainda mais você que é game dev, o Alan Wake 2 é muito impressionante, tem uns momentos muito, muito impressionantes assim, e é um puta no jogo. Agora, é recomendação do Alan, é, mas tu tem que ter jogado o Alan Wake 1, com certeza, senão você vai ficar perdido, e Control é bastante recomendado, é bastante recomendado, então se você não jogou Control, cara, recomendo você jogar, porque, você vai perder alguns, algumas nuances interessantes da história, entendeu, que, esse eu acho que é uma das falhas do jogo, ele não é um jogo contido nele mesmo, entendeu, o, eu joguei Control, e cara, o Control foi um dos jogos que eu joguei assim, porque você recomendou, e era sempre, ah, Controlismo é um dos jogos fodos que ninguém jogou, que não sei o que lá, e cara, realmente, eu joguei pelo caso do podcast, e é, me apaixonei pelo jogo, é um outro jogo mesmo, incrível, aí, o Control é real, e detalhe, aí você pode falar, Alan, Alan Wake 2 é melhor do que Control, na minha opinião, não, eu ainda prefiro Control do que Alan Wake 2, como um jogo, como um jogo, narrativamente, graficamente, tudo mais, e atmosfera, Alan Wake 2, com certeza, qualquer dia, mas Control é um jogo mais, bem feito no geral, me diverti muito mais, eu gostei mais, porque cara, Alan Wake 2, e vamos ter um debug de Alan Wake 2 em algum momento, tá, Alan Wake 2 é muito linear, o jogo é estupidamente linear, mesmo que você possa, é um jogo narrativo, basicamente, cara, é um Walking Simulator, desculpa, é um Walking Simulator, muito lineares, assim, The Last of Us é um jogo extremamente linear, é, mas eu, é um jogo extremamente linear, é, mas eu, não, a linearidade do Alan, do Last of Us, e do Uncharted, não me incomoda, a linearidade do Alan Wake 2 me incomoda, pra caralho, por quê? Porque você vê que o jogo está te enrolando, pra mim, esse é o principal problema, eu acho que dá pra tu tirar essa sacanagem, 30% do jogo, até mais, existem coisas sem propósito no jogo. É, tipo, eu lembro que tu falou que os mapas são enormes, mas não tem nada pra fazer no mapa. É, é, tipo isso, na saga, você joga com a saga e joga com o Alan Wake, né, a história do Alan Wake é um corredor, basicamente, é um corredor disfarçado, que tem uma hora que, e assim, você não consegue sair daquele, daquele caminho, mesmo que seja um mapinho aberto, e o do Alan Wake é um mapa bem pequeno, você tem que fazer as coisas na ordem, se você fizer fora da ordem, não funciona, não adianta, isso é muito irritante, sabe, desnecessário, e detalhe, o jogo tem um potencial tremendo, porque tem o Alan Wake, ele é como se fosse pequenas fases, né, vamos botar dessa maneira, cara, potencial ali pra survival horror, absurdo, de, de, eu queria ver um Silent Hill naquele estilo, ia ser do caralho, e pra medo então, porra, prato cheio, apesar de ter um jump scare muito idiota no jogo, que me irritaram, mas em termos de atmosfera de terror, cara, o jogo é incrível nesse ponto, agora, Super NNA, demais, e a parte da saga, que é a mulher do FBI, que você joga, cara, elas são pequenos mundos abertos, que você joga, inúteis, inúteis, você não tem motivo pra explorar esses mundos, esses mundos, boa parte do mundo está inundado, quando você joga, aí quando você termina a fase, desinunda pra você explorar, existe motivo pra explorar? Não, é pra tu pegar upgrade, algumas coisas que eu literalmente não precisei o jogo inteiro, porque o jogo não é difícil, então assim, um monte de coisa ali, que tá lá, o próprio combate, cara, combate melhorou muito, em relação ao Loic 2, em All W1, sim, é necessário, não, tem um monte de momento, que você vê que o jogo joga inimigo na sua frente, pra tirar o combate do Control, porque o combate do Control, não acho 100%, não, não achei não, ele melhora bastante, em relação ao Loic 1, mas eu ainda acho cagado, ainda acho que não é bem feito, não é muito bem feito, o que é bizarro, porque os fila da puta me fizeram Max Panic, do combate, um dos melhores combates, e os caras não conseguem, cara, o Control, ele é desbalanceado o combate, mas eu gosto muito, do combate do Control, eu acho que o combate do Control, bem fluido, assim, ele realmente não tem muita variedade, mas, eu acho bem fluido, não fez problema no combate, não, eu não desgostei do combate, mas é realmente, ele não é variado, sabe, o que é você não, exatamente, mesmo problema do All Wake 2, baixa variedade de inimigo, sacanagem, só tem quatro tipos de inimigo no jogo, e o último tipo, que é incrível, tá, só isso que eu vou dizer, o último inimigo que eles apresentam, é um dos inimigos mais criativos, que eu já vi na minha vida, absurdamente foda, mas acabou, só tem isso, tipo, tu viu uma vez, ele começa a se repetir, bem no estilo Control, e tu ficou assim, caralho, então tu faz assim, falta tão pouco, sabe, pra ser um jogo impecável, mas eles não conseguiram, enfim, vamos ver o Control 2, tá, mas, recomendo, pra caralho, pra caralho, joguem All Wake 2, é muito bom, mas tem que ter jogado All Wake 1, e Control, senão você vai ficar perdido, vai ficar perdido pra caralho, na história, isso aí eu te garanto, então, Ricardo, joga aí, a gente faz um podcast, o outro lançamento teve esse ano aí, né, que, porra, o outro também, cara, o hype absurdo, né, muitos anos sem um jogo da franquia, e saiu e, talvez tenha sido no peido molhado, não sei, pelo menos, algumas pessoas que estão vendo esse podcast, eu sei que, não acharam esse jogo, essa Coca-Cola toda, que foi, Final Fantasy XVI, Final Fantasy XVI, né, foi um jogo aí que, talvez prometia muito, e não intergou tanto, não sei, o fato dele ser exclusivo, e ter saído no ano lotado dos jogos, talvez tenha sido um problema, só sei que, teve muito hype, o demo foi maravilhoso, mas eu vi muita gente falando, pelo menos que eu conheço que jogou, porque acabou que eu só joguei o demo, né, eu não joguei o jogo todo, mas a galera que acompanha o Game FM, que jogou, que falou sobre o jogo, falou, cara, o demo é o demo, sabe, tipo, eles pegaram a melhor parte do jogo, pegaram a melhor parte de destaque, depois o jogo meio que te enrola, que a história não é grande coisa, engraçado, que o Final Fantasy XVI se esbroxou rápido, né, no lançamento todo mundo falou, e depois morreu, ninguém mais falou do jogo, mas é por isso, cara, eu joguei o demo, assim, eu achei espetacular, amei, eu não comprei o jogo, porque é muito caro, e só tinha para o S5, eu deixei para esperar um pouco mais, né, tinha muito jogo ainda esse ano, muita coisa para jogar, e lembre-se, acho que o Arena X só manda jogos ruins para a gente, eles não mandaram o Final Fantasy X, pois é, é, agora, eu fiquei até chocado, a galera que acompanha o Game FM, que tem para o S5, comprou o jogo, o pessoal falou, cara, o jogo brocha depois, o jogo desanima depois, o pessoal não achou assim, grande coisa, o jogo é legal, mas ele desanda, depois de um tempo, eu não sei se ele foi ruchado, o que aconteceu, vai ter os DLCs agora, que podem mudar bastante coisa, mas é isso, o jogo está lá, o que eu mais, o que eu mais vi o pessoal falando desse jogo, foi que ele é o matador de processador, assim, eu vi diversos casos, que o pessoal queimou, enquanto eu jogava Final Fantasy, dele derreter PS5, cara, isso aí, com certeza, é um jogo lindo, não vou negar, mas eu fiquei meio preocupado, por isso também, depois que o pessoal ficou falando isso, eu meio que desanimei, de querer pegar o jogo também, e tal, ainda vou ver se o ano que vem eu pego, mas, sei lá, não estou vendo ainda, mas, aí, o Final Fantasy 6 saiu, eu acho que é um bom caminho, né, para a série, eu diria que é mais sólido, do que o 15 e o 13, né, que foram os últimos numerais, assim, né, tipo, não MMOs, mas, vamos ver, e eu acho que pia, eu acho que ainda assim, ele fez um bom trabalho, mas, não sei, talvez, o pessoal está esperando ainda no Final Fantasy 7, por acaso está vindo aí, né, o Rebur, daqui a pouco, mas, é isso, basicamente saiu, foi um peido molhado, um outro jogo de destaque esse ano, também, e outra surpresa também, que veio do nada, e, assim, chamou atenção para uma série que estava morta há muito tempo, foi Armored Core, né, Armored Core 6, por um software aí, lançou pela paixão, eu diria, porque o pessoal só quer Dark Souls, né, ou Elden Ring, e os caras lançaram o Armored Core 6, que também foi aclamado, teve notas muito altas, e a galera curtiu bastante, então, está aí mais um jogo da série, ainda não tive a oportunidade de conferir o Armored Core 6, mas, muito alojado também, a galera realmente curtiu, é um jogo sólido, para a franquia, né, e falando em Souls, eu acho que outra surpresa desse ano, foi o Lies of P, e é, esse é o jogo que eu estava tentando lembrar, quando eu falei do F-Zero, né, basicamente, é o Bloodborne 2, que todo mundo queria, né, ou, pelo menos, um Bloodborne spin-off, o Lies of P, apesar de ser um Souls-like, de ser bem um estilão clássico, é feito por, basicamente, uma galera que é fã, né, uma empresa que, é muito fã desse tipo de jogo, e os caras fizeram um jogo, eu diria, digno da FranSoft, na minha opinião, tão bom quanto, sabe, tá, então vai, fale sobre, fale sobre, cara, eu joguei, eu não gostei, o que deixa, a dificuldade do jogo é o controle, é isso. Ah, mas você gosta de Bloodborne? Cara, eu nunca joguei Bloodborne, eu só joguei a série Souls, do Dark Souls, de Monsouls, mas você gosta de Souls, do Monsouls, porra, você fala que a dificuldade é o controle, e eu vou falar uma parada aqui, que eu sei que muita gente vai me odiar, mas pra mim, toda a série Souls é isso, a primeira vez que eu vou jogar Dark Souls, eu fiquei nervoso, eu falei assim, caralho, o controle é muito merda, aí ele, ah não, mas é que a dificuldade do jogo, eu falei, não, a dificuldade do jogo é que o jogo é uma merda, entendeu? Cara, mas eu não discordo do Ricardo não, tá, a primeira vez que eu joguei Demon's Souls, porque eu joguei Demon's Souls, não é Dark Souls, né, porque Demon's Souls foi um jogo flopadaço, não sei se a galera lembra disso, um jogo flopadaço, assim, apesar de ter sido bem avaliado, ele vendeu mais na América do que no Japão, não, e deram na Plus, cara, eles deram na Plus, sabe, você tem ideia de que Demon's Souls foi dado na Plus, que tipo, ninguém se importava com o jogo, e eu lembro que eu fui jogar e falei assim, cara, que jogo, assim, eu não gostei do controle do jogo também, achei assim, desnecessariamente, é, pesado e complicado o controle, assim, ruim, sabe, depois eu aprendi a gostar, eu fui jogar o Dark Souls mesmo, foi o que eu terminei primeiro. O Elden Ring não veio e mudou isso? Não, o Elden Ring e o Dark Souls é um mundo aberto, cara, é a mesma coisa, sim, é a mesma coisa. Os Elden Ring não são mais dinâmicos? São, claro que são, mais dinâmicos eu diria, mas não é nada absurdo, cara, não é, não é. Não, é só o controle em si, cara, os caras me botaram uns 5 segundos de lag na porra do Perry, cara, não dá. Git good! Eu não consigo jogar aquela mesa. eu tive problema com isso, mas eu me adaptei, então, sei lá, acho que o problema tá entre o controle e a televisão, não, a televisão, né, eu não sei, a mesa de centro, esse é o problema, enfim, mas, de qualquer maneira, o Life of P é um jogo incrível, tá, é um jogo absurdo, assim, também que veio do nada, uma empresa que também brotou, digamos assim, no chão, e os caras eu acho que fizeram um trabalho excelente, assim, de replicar. Uma coisa que pode elogiar é, caralho, a arte desse jogo é muito boa, puta merda, parece um filme do... Tim Burton? Isso, é como se fosse um jogo do Tim Burton, muito bom. É, eu achei inusitado o fato de você misturar Souls com Pinóquio, né, mas, beleza, eu achei muito melhor a ideia, muito criativa, né, mas... até porque Pinóquio facilmente é um dos piores filmes, eu absolutamente detesto Pinóquio, gente, desculpa, não consigo gostar de Pinóquio, isso não é mentira. é porque tu não viu o filme Live Action. Não, Live Action é do Guilherme do Toro? Não, mas a Disney fez um. Não, você não gostou do Pinóquio no Shrek? Porra, Pinóquio no Shrek. Não, não, Pinóquio no Shrek, hardcore. Ali é foda. Hardcore. Eu tô falando do Pinóquio, cara, eu nunca, o filme do Pinóquio, se você nunca, não viu, sei lá, desde que saíra que não, assiste o filme do Pinóquio, eu fui estranho. Eu fui esquisito, sabe? É, meio estranho. né, cara, aqueles anos 50, né, porra, você vê a Branca de Neve não é tão esquisito, tirando o fato da mulher dormir com sete anões, não é tão esquisito. Ah, cara, não tem aquela música lá, porra, é, sentar no set anão, então é isso aí, porra. Meu Deus, eu tô sentando a porra. Lá vem. Deve ter uma música sentando o Pinóquio também, não duvido. É um filme que retrata a sua época, tá? Então, é, Pinóquio anos 50. É por isso que, assim, as pessoas falam muito desse remake, que foi feito pela Disney, que flopou, ninguém nem lembra. Não. E o PGP, o Tom Hanks, né? É, cara, o filme é extremamente, podre, cara. Eu não vi, eu não vi, não vi. E o Guilherme Del Toro que diz aqui é incrível. Não, o do Guilherme Del Toro, cara, é, ele pegou o Pinóquio e fez, é, é outra história e é boa. Mas, cara, o que Guilherme Del Toro faz que é ruim? Dificilmente, né, cara? Tudo ele é bom. É, ele é incrível. É o cowboy e tudo. Ele é tão incrível. É, ele é foda. Eu quero ver, eu vou ver se eu vejo o Pinóquio e dou uma conferida, o do Guilherme Del Toro pra ver. Desculpa aí quem gosta de Dungu também. Porra, Dungu é sacanagem, se o Dungu é, tá, cara, Dungu é maneiro. Porra, Dungu é chato pra caralho, chato pra caralho. Não, Dungu não é não. Chato pra caralho. Tu fala isso que você é orelhudo, beleza? Ah, sim. Quem tá defendendo Dungu é orelhudo. Beleza? Fica marcado, fica registrado aí. Não, Pinóquio é pior, Pinóquio é pior. Olha, é um jogo também que saiu mais pro início do ano e foi destaque. Ele deu uma peidadinha. Eu não sei, eu não sei, eu quero entender como é que as pessoas funcionam, porque quando o jogo saiu, era a melhor invenção desde o pão enlatado, e aí depois a pessoa falou, ah, é chato, é jogo mundo aberto, meio Ubisoft. Eu fiquei, caralho. Foi Hogwarts Legacy, jogo do Harry Potter, Harry Potter. Então, né, aí tem dois lados. Eu acho que eu tenho muito, muito pra falar sobre esse jogo, assim. Muito pra falar, tá, ou você não tem muito pra falar? Não, eu tenho, eu posso falar bastante, mas eu vou reduzir, assim. reduz, porque eu acho que pode dar um podcast também. Deu esse podcast, a gente xingando a J.K. Rowling, óbvio. Ah, é, pois é, o que eu ia falar é que, cara, treta de Twitter, né, porra, o jogo foi do início ao fim, treta de Twitter. É mais um caso que o boicote deu certo pra caralho. É, pois é, outro, pois é, né. Certo pra caralho, boicotão. Cara, o jogo, ele é o seguinte, ele é pra quem gosta de Harry Potter, eu acho que é um jogo, assurdo, caralho. Eu não acredito nisso. Não, porque assim, ele vai ser um jogo bem meh pra você. Que nem a Loic 2 também. É, porque a história, assim, a história não é uma história maneira, é tipo, é uma história meio que qualquer. Ela é até interessantinha, mas é meio que qualquer. O mapa, eu achei que, o castelo de Hogwarts é muito foda, mas eles expandiram tanto o mapa, que acabou perdendo detalhe pra mim. Então assim, era quase todas as vilas tinham a mesma coisa, que você tinha que procurar algumas coisas dentro das vilas, não sei o que lá, ajudar algumas pessoas. Tinha uma série de quests interessantes, mas eu acho que eles expandiram demais o mapa. E fugiram. Você passa a maior parte do jogo fora da parte mais maneira do jogo, que é o castelo. Então eu acho que eles podiam ter focado, ter focado muito mais no castelo, porque o castelo é incrível, assim, pra quem gosta de Harry Potter, pra quem lê os livros, viu os filmes, cara, é muito foda. Você consegue ver cada detalhezinho, cada coisinha que, tipo, você consegue ver, sei lá, no primeiro filme, eles chegam de barco, você vê lá onde que eles pegaram o barco, aonde que eles pararam com o barco, onde eles subiram, não sei o que lá, é muito, muito, muito maneiro. Pra quem gosta de Harry Potter. Então, apesar de ser um jogo que eu gostei muito de ter jogado, eu entendo que ele tem falhas. É, tipo, uma coisa que eu tenho pra elogiar, porque eu não joguei, né, mas, cara, a gente fala do Mortal Kombat 1, que é um lixo no Switch, cara, esse jogo no Switch, ele é impressionante. É, bizarro como os caras conseguiram portar um jogo mundo aberto desse tamanho, e roda de boa no Switch. Não tem... Só fazer direito. É, o Switch é um console só, velho e fraco, claro, mas ele tem muita capacidade de se fazer direito, trabalhar direito. Pois é. Só querer, entendeu? É boa vontade. Exato. Exato. Bom, mas aí, tá aí o mini review aí do Hogwarts Legacy, então, joguem ainda assim, e é isso, para os fãs de Harry Potter, quem não é fã de Harry Potter, fala lá. Na verdade, pra mim, a falha do jogo é não ter quadribol, quando eu fiquei um pouco triste. Falaram que eu ia fazer um quadribol, é, live surf, ah, ainda, ainda tá rolando isso, né? Ainda tá. Eu ainda acho que eles perderam uma grande chance desse jogo ser multiplayer. Podia ser um... 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 online, né? É, exatamente. Cara, então, eu acho que é isso, eu acho que eles... eles... a história, ela não é muito boa, e eles tiveram várias chances perdidas dentro do castelo, que é, você ir lá e assistir as aulas, você faz isso pela primeira vez, e, cara, é muito foda, você faz, caraca, é muito maneiro, não sei o que lá, e aí depois, você não precisa ir pra aula, você... eu acho que... Ih, é bully. Isso, eu acho que faltou um pouco de bully mesmo. Faltou um pouco de bully, né? Faltou você pegar os estudantes mais fracos e dar porrada nele, entendi. É, cara, por exemplo, quer ver uma parada que em Harry Potter seria interessante? É, os alunos não podem andar pelo castelo à noite, então, podia ter uma parada de stealth, sabe, pra você não poder sair, o jogo caga pra isso, caga, entendeu? Tipo, você sai, entra no castelo na hora que quiser, ele caga o tempo todo, até o momento que ele tem uma quest, que aí ele mostra que não pode cagar, é que não pode cagar, aí você fala assim, caralho, mas não tem isso, sabe? Então, eu acho que tem essas discrepâncias dentro do, dentro do, do jogo que eu acho que, sei lá, é esquisito, sabe? Eles podiam ter aproveitado muito mais, eu acho que eles quiseram expandir muito o cenário, assim, o mapa, é, mas o jogo acabou se perdendo nisso. Então, quando esse jogo foi anunciado, e, o pessoal pode lembrar aí que eu falei isso no mês, eu não me lembro agora qual, infelizmente, mas eu falei, que eles perderam a chance enorme de que esse jogo fosse multiplayer. Por quê? Imagina você, ter, criar o seu personagem, você escolher a sua casa, e ter torneios acontecendo semanalmente, com casas vencedoras, porra, com um monte de personagem. Cara, o combate, o combate é muito maneiro, o combate é muito maneiro. Então, porra, você bota isso dentro de um PVP, sabe, ou faz uma coisa com um quest dentro da, dentro do castelo, e no entorno do castelo, fazendo torneio tributo toda semana. Cara, isso é absolutamente incrível, com quadribol, sabe, você poderia expandir aquilo, tudo bem, você não sai da, do escopo do castelo, mas o escopo do castelo, justamente por ser mágico, você pode botar uma coisa, tipo, deles mergulharem nos, nos quadros, tipo Super Mario, Megatron, é, coisas assim, que realmente fazem sentido dentro daquele universo de magia, e com isso você consegue expandir aquele universo, fora que teria quadribol, os, os personagens, poderiam ter especialidades, em botânica, em defesa, em, cara, e você poderia fazer quests, é, com equipes, cara, tem tanta coisa que você poderia fazer. Podiam ter puxado até mais pra um RPG, assim, de você realmente ter que evoluir, certas coisas. É só mesmo RPG, sabe, assim, eu entendo que a gente estava numa época, em que as pessoas estavam pedindo mais jogos single players, mas eu acho que especificamente pro universo de Harry Potter, no qual você não vai ter o Harry Potter, você pode abrir pra esse, pra esse, pra esse escopo, né, pra você fazer uma coisa... Cara, mas aí, eu vou te falar também que é o, isso pode ter acontecido, a gente tá já fazendo um debug mode aqui, né, Pois é. Mas o Inception ainda tem, cara, a gente só tá falando dos jogos, a gente tem que falar dos merda que aconteceu, é pra você ver como é que esse ano foi, né. Mas só pra gente finalizar, sobre o Hogwarts, eu acho que eles também tinham, que nem o Lafayette falou, tinha um certo medo, do que, como que esse jogo ia ser recebido. Teve boicote, teve não sei o que lá, e não deu em nada. Na verdade, o jogo saiu e recebeu várias críticas. O boicote, o boicote serviu pra alavancar a marketing. Que eu vi muita gente... Pode ter alguma coisa, a partir de agora, que eles tragam isso, sim. Eu não acho, eu não acho que eles vão expandir, não. Eu acho que eles vão lançar algum outro jogo. Também acho. Não, eu acho que eles vão fazer, o futuro é o quê? Battle Royale, de Hogwarts. Os bruxos caindo da vassoura, porra, tá aí, perfeito. Que ideia de graça aí, ó. Caindo da vassoura. Caindo da vassoura, mas tá bom, né? Acho que de Hogwarts, Legacy, né? Rodrigo e Ricardo não falam nunca, ele vai falar de Hogwarts, peraí, hold my beer. Arregaça as mangas. É, peraí, tá falando de Hogwarts, é nóis. E eu fiquei calado durante Street Fighter, só pra lembrar. É que vocês estavam falando tão bonito que eu fiquei... Aham, uma boa desculpa, uma boa desculpa. Não é que você tava com a cara cheia de macarrão, não, né? Entendi. Eu gravo o The Bug Mode com fome, beleza? Só como depois. Eu tô com o prato aqui do lado. Eu sempre gravo comendo. Não, no mercado pode, ele é o único que tem a desculpa. Por acaso, eu tô comendo um hamburgão porra de falar, eu tô morrendo de fome, foi uma puta. Eu também tô morrendo de fome. E eu aqui comendo carne moída. Tá bom, né? Ué, isso só mudou o estado do hambúrguer, porra. Hambúrguer, é a mesma coisa. Só apertar, aperta aí no prato que vai ficar no formato. Já que tá falando de comida, foda-se. Vamos falar de Pizza Tower, que é um dos grandes lançamentos aí do ano também. É um jogo indie, tá feito... Pô, Pizza Tower. Não sei se ele chegou a ser feito por duas pessoas, uma só. É um jogo que eu tive a oportunidade de jogar na época que saiu no It.io, né? O demo, sei lá, o protótipo dele. Tanto que o pessoal aí já sabe que no mesa do Flipper, a gente sempre usou a trilha sonada da Pizza Tower e tal. Sempre gostei muito da trilha sonada do jogo. E finalmente o jogo saiu, né? E, cara, puta, o jogo assim em plataforma 2D, inspirado em Wario Land, né? Já que o Wario não ganha um jogo novo, né? Há muito tempo. É, desde o Wii. Eles fizeram, basicamente os fãs fizeram, e, cara, assim, conseguiram fazer os bootlegs do Wario, do Mario, Luigi, essa porra toda. E virou meme. Não, virou... O jogo é muito memetizável, ele tem um estilo artístico muito único, o gameplay é super, assim, polido, né? A trilha sonada é maravilhosa, as cutscenes são muito boas, assim. É um jogo com muito carisma. Se você gosta de jogos 2D, né, de plataforma, cara, dá uma conferida no Pizza Tower. E ele também não deixa de ser um jogo difícil se você quiser fazer os desafios dele e tudo mais, tá? Então, você consegue também apanhar do jogo combatar dessa maneira. E a trilha sonada é incrível. Então, também concorrer melhor o jogo indie, tá? No Game of the War também, com razão. É um jogo que eu esperei muito tempo pra sair. E é um jogo muito foda. E aí, com certeza, vale a pena você conferir se você gosta. Um outro remake absolutamente incrível que saiu esse ano foi Dead Space, cara. Eu falei, caralho, que ano! Que ano, cara! 2023 foi um puto do ano. Cara, a gente precisa aqui frisar, né? A EA faz uma coisa boa. O que é impressionante. Eu não acredito aí nos meus olhos. Tipo, eu comecei a jogar pouco tempo agora, né? Tava jogando Game Pass e caramba! Tipo, o que tem de adição é boa no jogo. A história, eles deram uma boa melhorada. O Isaac fala Ainda não joguei por um leve cagado. Dead Space é um dos poucos jogos que realmente foi foda pra jogar. Peraí, tu tem medo de Dead Space? Forra, Dead Space é mod boa! O meu problema com Dead Space é o seguinte. Jogos de estilo Fear, que dão jumpscare, ele é perito em jumpscare. É, então, eles não me pegam. O que me pega do Dead Space é que não só é um jumpscare, mas você tem que reagir rápido. Você tá dentro de uma batalha muito rápido, sabe? E os inimigos de Dead Space eles são inteligentes. Isso é bem legal. Porque eles usam os dutos pra se mover pra trás de você e tal. Isso é bem maneiro. E ele tem uma coisa que... Então, eu ando assim nervoso, sabe? Porque você pra qualquer momento não tem que atirar. Aquele meme é do ao bicho vindo, ao bicho vindo é o Dead Space. É, não, eu tô ligado. Então, tipo... Eu já zerei Dead Space, tá? Eu zerei o Dead Space. Já? Antigo. Entendeu? Por isso que eu... Bom, eu ainda não joguei o remake, porque... Mas eu já zerei Dead Space. Eu zerei Dead Space 1, 2... O Dead Space eu acho que é de 2006, eu acho. Tem muito tempo já. É, por aí. Muito tempo. É bem velho. É, inclusive, vamos ver, né? Eu quero jogar o remake que eu ainda não joguei. É um puta jogo. Dead Space é um puta jogo. Eu ainda quero jogar o remake pra fazer um debugão. Ainda não fiz. Aliás, não temos, né? Eu joguei o primeiro, o segundo e o do... que saiu pra Mobile. Né? Que ele saiu pro Xperia Play. Teve um 3, não? Teve. Não, teve o 3. Só que o 3 ele não é tão bom como o pessoal diz. É, eu acho que eu não joguei o 3 porque todo mundo falou que era uma merda. Eu falava, foda. O 3 é com co-op, cagadão. Pois é. Aí... E, cara, eu... O Alan ficou falando aí, mas, pô, o do Boba é muito bom também, cara. Ainda mais que ele tem o plot twist no final. Porra. Eu assisti também a animação, não sei se vocês viram. Ela é muito boa, por acaso. Sim, sim, eu vi. Eu vi, inclusive, as duas, que saiu uma antes do jogo lançar e saiu uma depois. Eu acho que eu vi as duas também. E, cara, são muito boas. Principalmente a primeira, cara, o nível de animação. Porra. Parece anime mesmo, japonês. Não, e parece... Não é só qualquer anime. Parece um puta anime. É, caramba. É realmente impressionante a animação. Porra, é que a EA fazia jogo, né? De verdade. Aí você vê, né, cara? Pô, mas tá aí, ó. Esse era um puta remake. É, o remake. Mas, cara, eu tenho pra mim que, tipo, os caras empenharam nesse remake. É tanto que os direto eles postavam no Twitter. Gente, tá bom assim? Gente, a gente vai fazer assim. Vocês querem? Então, porque o... Eu não sei se o Alan vai querer comentar, né? Mas teve um outro jogo, né? E era pra ter sido o Dead Space Remake e acabou que foi uma merda. Ah, o Calisto Protocol. Isso, o Calisto Protocol. Não, na verdade... Bom, o Calisto é do ano passado, tá? Então, por isso que não conta. Dezembro do ano passado. Mas a questão é que o Dead Space Remake... Bom, dois motivos eu diria, né? Eu acho que o primeiro, em parte... Não sei se a EA deixou ou o pessoal quis fazer pra porrar o Calisto. Porque eles saíram um pouco tempo depois. É o que eu acho. Eu acho que fizeram meio que de propósito. E ainda a EA... Alguém convenceu a EA lá dentro e falou assim, cara, deixa a gente trabalhar e a gente vai provar que a gente vai ser melhor do que o Calisto Protocol. E aí eles conseguiram provar. Porque eu acho que a EA deixou eles trabalharem, sabe? Os caras em seis meses eles estavam postando lá a mecânicas iniciais do jogo. Aí o... Porra, depois... Ah, o jogo já está quase finalizado. Caraca, foi muito rápido. Mas já está finalizado em 2008, será quando... Mas o ponto é... O bom, né, na verdade, desse Dead Space é a gente ver uma nova tendência que provavelmente vai falar dentro da EA de novos remakes. A EA já falou que vai fazer outros remakes. Então é possível a gente ver novos remakes nesse estilo, até mesmo do próprio Dead Space. E caralho, já que Resident Evil fez sucesso, sabe? Eu sei que é um saco ficar tendo remake de jogo, mas olha, o jogo já tem... Ao contrário de Last of Us, o jogo já tem muito tempo, merece ser atualizado e realmente o remake do Dead Space atuando os lugares certos, o Isaac agora fala e por aí vai. Então assim, mandaram bem. Então, cara, olha só, normalmente o jogo é bom e ele vende. Até hoje eu não entendo como é que funciona isso. E uma coisa que eu achei foda também nesse remake é que... Não é spoiler, mas tipo, você tem lá o trem, porque no original você tinha o trem e você passava de um local pra outro e é isso, acabou. Tu não conseguia mais voltar. No remake agora não, é tudo interligado, a nave inteira, você vê que ela é viva. Então tipo, tu consegue de um canto pro outro e... caindo e voltando, é muito bom isso. Então, cara, os caras fizeram um bom trabalho, né? Fizeram um trabalho digno, né? Finalmente. Doideira, né? Quando essa galera faz um bom trabalho, a gente vem aqui e fala bem, caralho. Não, eu acho chocante... Não, ela tá vindo da EA, né, cara? Um jogo principal, mainline da EA, que a própria EA matou de passagem, né? Porque a Dead Space morreu porque a EA é estúpida. Então, eles conseguem fazer um bom trabalho. A boa notícia, como eu disse, é a chance de a gente ver outros jogos da EA, que não são poucos, né? Terem remakes de qualidade. Não é só pra viver de remake, mas, porra, sabe? É válido. Enfim, tá aí Dead Space, tá? Espaço do papai. Joga aí. Eu vou jogar também, fala, joga aí, mas eu também tenho que jogar pra gente fazer um debugão. Inclusive, eu lembrei agora, eu joguei o Ignition, se eu não me engano, que é o de Wii barra PS3 pra Move, que é maneirinho. Nossa. É maneirinho. É maneirinho. Eu lembro do PS3 ser bem legal. A de Wii também. Falou mal do de mobile, esse é pior ainda. Cara, mas o de mobile, eu nem achei ruim também que eu cheguei a jogar na época que ele saiu pra iPad, iPhone, se eu não me engano. Eu lembro de ser bem decente, assim. Bem decente mesmo. Ainda tinha desmembramento, caralho. Maneiro. Red Space é um jogo muito bom, cara. É uma série que vale a pena. A gente nunca teve debug mode sobre ele. Na verdade, algum desses jogos da EA, da época de ouro, a gente não teve mais efeitos. É, pois é. Está pra sair. Algum momento sai, gente. É muito jogo. Mora sai. Por isso que eu falo, nunca vai faltar episódio de debug mode. Tema. Nunca vai faltar. Sempre vai ter. Um jogo que eu tenho que falar, que senão eu vou apanhar na rua, é Octopath Traveler 2. Eu também tive a oportunidade de jogar esse jogo. É mais Octopath Traveler, gente. Assim, Octopath Traveler já é um jogo incrível. Só, né, eu tinha a Zona lá fazendo um trabalho de ouro, né, ele que trouxe esse novo estilo que agora está sonando um pouco de praga entre os RPGs, que é aquele 2DHD, e Octopath Traveler 2, né, uma nova história. esse nome é estúpido, né. Mas todos os jogos deles tem nomes idiotas. Todos. Não é de hoje. Mas, enfim, pelo menos é um nome diferente, né, ao contrário daquele Day, Dead by the Light, não é Dead by the Light, é o The Day Before, não, eu não lembro. É um que é, tipo, trabalho, Day, Job, esqueci. Não importa. E fora o Triangle Strategy, né, mas enfim. de qualquer maneira, aí é um jogo de qualidade da minha RPG também, muito foda que saiu esse ano, muito bom. Mas tem mais um jogo que eu quero falar também, né, assim, dos destaques, e normalmente esqueceu, passou algum jogo, não tem problema, né, bota nos comentários, esse ano teve muitos jogos, a gente já falou muito também, de muitos jogos, né, que saíram esse ano. Mas, um dos grandes lançamentos do ano, na minha opinião também, Indy, e esse também, né, eu falei do Lies of P, mas esse é outro também, né, quando eu falei do F-Zero 99, tava também pensando nesse jogo, Bomber Rush Cyber Funk. Bomber Rush Cyber Funk, pra quem não sabe, é praticamente, né, um sensor espiritual, digamos assim, de Jet Set Radio, saiu antes do próprio Jet Set Radio da SEGA, e cara, o jogo é incrível, eu amei o jogo, amei, 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 a trilha sonora é absurda, o estilo do jogo é absurdo, o gameplay é polidíssimo, pra quem gosta de Jet Set Radio, eu não praticei, e pra mim ele fez melhor do que a própria SEGA, ele é melhor do que Jet Set Future, na minha opinião. Apesar dele não ter tanto conteúdo, assim, realmente, vamos botar dessa maneira, mas a equipe é muito pequena, Bomber Rush Cyber Funk, é um jogo incrível, na minha opinião, o melhor trilha sonora do 2023, assim, graficamente falando, é perfeito, cara, eles conseguiram, os caras conseguiram fazer um Jet Set Radio, seria tipo, a galera que tá fazendo F-Zero fazer um novo F-Zero, sabe? É, é tão louco quanto o Red Set Radio. Ah, achei muito boa a história, é boa, cara, se você gosta desse Jet Set Radio, jogue, se você nunca jogou, cara, dá uma experimentada, Bomber Rush Cyber Funk é incrível, tem um gameplay completo no nosso canal de lives, youtube.com.br, gamefm.lives, cara, amei, do início ao fim, foi um dos meus jogos favoritos do ano, fácil, sabe? E, novamente, fãs fazendo trabalho melhor do que a própria empresa, até porque a SEGA anunciou o Jet Set Radio, e eu não tô levando muita fé. E tá vindo o novo Jet Set Radio, né? É, eu não tô levando muita fé nele, não, tô levando, não, achei ele meio esquisito, não confio na SEGA, a SEGA vai ter que ganhar minha confiança, entendeu? Porque eu não tô confiando, não, mas... Eu tinha um visual interessante, eu gostei. Eu achei as pessoas muito compridas, muito compridas, entendeu? Vai tirando isso, mas tem proporções normais, isso é estranho. Ok. Mas sei lá, cara, vamos ver, né? A SEGA pode surpreender a gente positivamente ou negativamente. Cara, daqueles trailer, o que eu tô completo descrente é do Crazy Taxi, ali não tem como aquele jogo ser. Ah, o Crazy Taxi foi o que eu mais gostei. Cara, tá muito vibe genérico. Eu achei o mais fiel em relação a o antigo. O DX eu fiquei preocupado, porque virou Touch Pass, e o... o Streets of Fate, eu gostei tanto do 4 que eu fiquei descrente quando eu vi o jogo em 3D. É, né? Tipo, os caras estão desde os anos 90 tentando colocar isso em 3D. Cara, não adianta, não funciona. É, não sei, vai ver, eles agora descobriram, né? Tanto que eles estão fazendo dois jogos que eram beaten ups, porque no... no fim das contas, Golden Axe é um beaten up também, né? É, pois é. Só que em 3D. Estão fazendo os dois em 3D. Sei lá se eles acharam a fórmula. É, o último Golden Axe 3D, né? Deu um bonzão. As pessoas nem sabem que existe. Pois é. Mas ok. Pois é, mas cara, só acredito vendo, beleza? Eu não confio na SEGA, não. Enfim, mas o legal do Bomber Rush é você ver que os fãs tem capacidade de entregar uma coisa melhor, tipo o Pizza Tower, Bomber Rush, Lies of P, apesar de que o nível do Lies of P, em termos de grana, é maior, mas que seja. E a gente falou do F-Zero, não só tem o Aero GPX, mas tem um outro. Tem dois, meu Deus, o menino que fez o Spark The Electric Jester, que é o Fepard Games, tá? É brasileiro, tá? Pra quem não sabe, ele fez uma demonstração, não sei se tem nome esse jogo, ele fez meio que um Proof of Concept, sacanagem no Twitter, do F-Zero, e ficou do caralho. Ah, sim, sim. E a galera pirou na batata e pediu, e que eu saiba, ele está trabalhando esse jogo, no momento, né? Até porque o Spark The Electric Jester já acabou, né? Já tem três jogos. Pra quem não sabe, é uma excelente série de, vamos botar assim, fangames, né? São jogos separados hoje em dia, mas as inspirações de Sonic são óbvias, né? Tem o 1 que é 2D, o 2 é 3D, o 3 é mais poledo, cara, todos os jogos são incríveis, na minha opinião, e são brasileiros, né? Tem a tradicional da foda, gameplay é muito bom, então recomendo. Vira e mais que está barato, a Steam agora está tendo o sale, compra lá, cara, ajuda o brasileiro, né? E o cara está fazendo, ele e o maluco que está fazendo o Aero GPX, o Aero GPX, ele é mais próximo do F-Zero X, e o dele, eu diria que parece ser um pouco mais próximo do F-Zero GX, mas cara, assim, ambos os casos parece que está incrível, né? E o que era mais é que lance, né? O que era mais é que saia esses jogos aí e chuta a bunda dentro mesmo, foda-se. Eu quero falar desse aqui, é o Robert Coppe, cara. É verdade, Roberto Pulissa, cara, porra. Porra, que jogo bom do cacete. Tipo, é um jogo que ninguém estava esperando, ninguém sabia de nada, é... é o tipo, não prometeu nada, mas entregou tudo. Pois é, por acaso, está aí, é uma boa forma de descrever ele, né? Não prometeu nada, mas entregou tudo. Pois é, eu também fui surpreendido positivamente pelo RoboCop, isso aí também, RoboCop, tem gameplay no canal da GameFM, se vocês tiverem curiosidade? O RoboTira. RoboTira, cara, foda-se, o jogo é... uma carta de amor a quem é fã de RoboCop, merece ser jogado, tá? E os caras fizeram um trabalho, quem fez aí foi o... A Thayon, né? Isso, que é o pessoal que fez o Exterminador do Futuro, que também é muito elogiado, esse jogo, apesar de não ser tão bonito. E o Rambo? Não, o Rambo a gente esquece. O Rambo a gente fez que não existe. Mas de qualquer forma, eles fizeram um trabalho muito foda, né? Absurdamente incrível. Eu tô me coçando pra jogar esse jogo ainda não tive chance. Cara, joga, joga, vale a pena. E você que gosta do... Eu sou apaixonado pelo RoboCop. Pois é. Então, assim, foda pra caralho. E pra quem é fã, cara, o trabalho é incrível. Eu amei o jogo e cada minuto que eu joguei dele. eu gostei demais, caramba. Ó, mas rapidamente alguns outros, porque a cara não dá, gente, é muito jogo. É, Yakuza. Né? claro que tem. Ah, bingo. Bingo. Mas saiu o Like a Dragon e Shin e saiu o Gaiden também. Dois Yakuza, né? Dois de altíssima qualidade também, muito bem feitos. Pô, esse ano os Yakuza estão de bucho cheio, cara, porque foi muito bom. Cadê o DFL? O DFL foi embora. Foi jogar Yakuza. Ano que vem também, cara. Ano que vem vai ter muita coisa boa também de Yakuza. Então, é. Ó, mais algumas coisas rápidas. Viewfinder, jogo indie aí também, que, porra, é quase como se fosse um Portal 3. Pô, ainda quero jogar, cara. Cara, eu só achei a história meio bosta e o personagem falando meio chato, mas tirando isso, o jogo é muito incrível, assim, visualmente falando. É o tipo de jogo que a gente não joga pela história. É. Ela tá lá. Mais ou menos, porque Portal é o tipo de jogo também que daria pra não ser pela história, só que é história, meu irmão, entrega. É, eu acho que se Portal não tivesse a história, talvez ele não tivesse nem metade do carinho que ele tem, sendo bem sério, eu diria. Mas, ó, tivemos o jogo do Bayonetta Origins, que algumas pessoas gostaram bastante. Tem o Blasphemous 2, só esperava muito, também saiu, mas, é, tecnicamente falando, né, Persona 4 Golden, que saiu pra outras coisas, né, o Persona 3 Portable, que também saiu pra outras coisas, também saiu no Game Pass, ou talvez são outros jogos de destaque, né. Eu mesmo rejoguei Persona 3 esse ano, tô pra rejogar o 4 antes que ele saia no Game Pass também. Teve aquele Humanity, né, o DFL não tá aqui, mas foi um outro grande lançamento, um puzzle game que saiu pra Pass Plus Extra, vale a pena aí também conferir, se você não conferiu. Persona 5 Tática, que eu não joguei, não tenho muito interesse em jogar, mas as pessoas estão falando muito bem dele também. Star Ocean The Second Story, também muito bem avaliado, né, e a galera curtiu bastante, falou que é um excelente Star Ocean, muito bem feito no estilo HD 2D. O Star Wars Jedi Survivor, apesar dele ter saído cagado no PC, excelente jogo. Super Mario RPG, que a gente comentou por alto antes, um dos grandes remakes, remasters, no caso, do ano, né, feito com muita, muita qualidade, também, muito carinho. Teve o Wild Hearts, né, lembra de Wild Hearts? Ah, é, né? É verdade, o Wild Hearts, não, na verdade o Wild Hearts foi um grande sucesso também, né, um Monster Hunter da Omega Force barra EA, né, digamos assim. E o O'Long, né, a gente falou de Soul, o O'Long também saiu esse ano, saiu no Game Pass, e muita gente chegou a jogar. eu não lembrava de O'Long. Pois é, cara, não para, gente, esse ano foi muito chato. coisa, aí, um que eu lembrei aqui, que tá até aqui, cara, teve o jogo lá, mais um jogo, né, do Naruto, e a treta foi a, porra, meter o Yaa e, assim, né, na dublagem. Os caras, tipo, não avisaram ninguém, e aí saí, depois ficaram, não, não foi Yaa não, realmente, uma pessoa fala igual um robô, né. É, isso por acaso, eu quero levantar ainda no episódio, ainda, né, mas enfim, acabou não, o episódio só tá começando. Mas, rapidamente, teve Tia, teve Assassin's Creed Mirage, o Advance War saiu esse ano também, teve Juson, teve um monte, teve um monte de coisa que saiu esse ano, cara, é, realmente, não dá, gente, tem que traçar a linha aqui e cortar, porque... É, tinha que ficar até amanhã. É. E se vocês estão sentindo falta de alguns jogos, talvez é porque eles não sejam tão bons assim. Hum, hum. Pois é, porque eu não falei, né, de Starfield ainda. E na minha opinião, gente, desculpa, Starfield foi uma das grandes, decepções do ano. Acabou. Aliás, eu não sei se eu consideraria decepção, porque eu não esperava muito dele. Eu já esperava que ele ia ser Skyrim Espaço. Hum. Apesar de que eu diria que ele foi um pouco menos que isso. Ele acho que deixou realmente a desejar, mas, normalmente, a partir do momento que falaram que ele foi feito na Creation Engine, cara, acabou. Caraca. Eu acho que eu falei assim, cara, o jogo já vai sair velho, já vai sair ultrapassado, e hora bolas, foi exatamente o que aconteceu. É, como eu falei, esse jogo, ele tem uma cara de jogo de 2010. Pois é. Infelizmente. Cara, esse jogo tem a cara de jogo da Bethesda. É só isso. Ele é totalmente um jogo da Bethesda, com os mesmos bugs, com as mesmas coisas. Até as mesmas mecânicas velhas que eles usam, é tudo a mesma coisa. Pois é, então assim, eu acho que Starfield também podia ter um pouquinho mais de tempo no forno, apesar de que desde o início, o fato dele ser criado da forma que ele foi, já tinha um erro. A concepção dele, né, já foi errada, então acho que, sei lá, talvez teria diminuído os bugs. Cara, eu não acho o jogo ruim, tá? Eu estou ainda jogando, ainda acho um bom jogo, mas ele não é de perto o que estavam prometendo pra ele. E ele é um jogo que, se você gosta de jogos da Bethesda, você vai até curtir ele, mas se você não gosta, já era, sabe? Não tem o que fazer. É, então assim, cara, eu brochei, assim, eu não fiquei muito empolgado com o jogo, nem pelos bugs, que eu acho que os bugs do Skyrim mantêm o jogo foda, é mais exatamente assim, tipo, falta coisa ali, né? A gente falou no Robocop, eu, em uma hora de Robocop, me diverti muito mais do que com uma hora de Starfield. Assim, impressionante. E, ah, tudo bem, o jogo pode ficar melhor depois, qualquer coisa assim, ah, show, mas cara, eu desanimei, teve tanto jogo esse ano também, que Starfield ficou lá. Igual Death Stranding, né? Lá pra hora 20, ele melhora. Pô, Death Stranding na primeira hora também, eu já achei muito melhor do que Starfield. Então assim, Starfield foi uma decepção, mas ao mesmo tempo, é o que eu falei, eu acho que eu não esperava muito dele, eu já esperava que ele ia ser uma coisa meio flopada, naturalmente, né? Flopada que eu digo, não flopada necessariamente, mas que ele ia ser fraco, né? Por conta da Creation Engine. teve muita gente que, né, pôs o hype lá em cima, porque ia sair no Game Pass, né? Então tipo, a Microsoft... Ah, não, o pessoal adotou muito a... Isso também foi uma coisa que acabou sendo chata no Starfield, né? O pessoal ficou usando o Starfield de briga, né, de internet, que o pessoal não tem o que fazer. De parâmetro, né? Porra. Aí ficou, ah, não, porque agora que Starfield, porque tem os dois lados, né? Agora que Starfield é exclusivo, ah, ele é um lixo porque ele é exclusivo. Ah, agora que ele é exclusivo, ele é bom porque ele é exclusivo. Né? Então assim, tem os dois lados. Eu diria que mais pendeu pro negativo. Pra galera humilhar, porque o pessoal falou, ah, o jogo é tudo bugado. Galera, onde vocês estavam quando Skyrim saiu? Tudo bem, tem um monte de gente que tava falando que nem tinha nascido. Mas a questão é, o pessoal ficou falando de coisas que... características de jogos do Bethesda, cara. E da Creation Engine. Totalmente, espero que Starfield tenha servido pra mostrar pro Microsoft e pra Bethesda que já tá na hora de fazer uma coisa nova. Não de estilo do jogo, mas uma engine nova, menos ultrapassada. Enfim, o jogo tem seu potencial, ele não é nem de perto mais terrível, nem flop efetivamente, perto de outros jogos, mas talvez ele só não tenha flopado mesmo porque ele tava no Game Pass. Não chega a desgraça que foi o Red lá, o... É, o Red falso, eu não vou comentar dele, mas o ponto é, a gente vê o número de jogos que teve esse ano, não adianta, cara, Starfield tá na meiuca, na minha opinião. Tá ali, sabe? É tanto jogo bom que saiu esse ano, que realmente Starfield ficou meio que sobreposto ali, né? Ele ficou meio que na névoa, infelizmente, na poeira. Pô, pela quantidade de jogos que saiu esse ano, ser um jogo médio, né, medíocre, cara, já faz ele... O fuscado. É, é, o fuscado, acho que seria o termo correto. Assim, quem sabe no futuro, né, com mods, outras coisas, o jogo não ganha, vai ter um DLC e tal, mas, cara, eu achei, eu fiquei desanimado com o jogo, né? Eu achei um pouco meh, perto de, sei lá, outro jogo que estivesse esse ano ainda. Muito jogo. Exato. Agora, você falou do Redfall, cara, por isso que eu falei que a gente tem a trifecta, né? A trilogia de merda da Microsoft, na minha opinião. O Botas está fio de meio exagero, eu acho que está fio de perto dos dois, é muito melhor. Mas, só porque foi a, a, a tríplice ali da decepção, vamos matar assim, apesar que normalmente Redfall, era um jogo que eu não esperava nada. Redfall, quando ele foi anunciado, tá lá o react da GameFame, eu não lembro agora o que foi o evento, eu falei, ah, quatro players copy da Arkane, vai ser uma bosta. Ora bolas, foi exatamente isso que aconteceu. Tá zerado, tá no canal de lives da GameFame, youtube.com.br, GameFame Lives, pode ver lá. A gente jogou essa merda, tá? E na verdade, descobri que a Starfield foi o meu segundo jogo mais jogado do ano, foi o meu jogo mais jogado do ano, jogado do ano da Xbox, que é muito triste. Nossa. Mas, é, porque eu zerei, acabou que a gente zerou o jogo em live e tal, mas, foi um dos jogos que eu mais joguei esse ano, infelizmente. Mas eu sou o conocer da merda, então faz o que? O ponto é, Redfall eu já não esperava nada, e mesmo assim não entregou nada. Então, é aquela categoria, não, não prometia nada e não entregou nada. A gente tem que criar essas categorias para o ano de 2024, mas, caralho, sabe, o jogo é uma bosta, foi completamente mal entregue, zoado, tem mesa do Flipper, que a gente fala, procura para o Redfall que a gente fala tudo sobre ele, talvez até dê um podcast no futuro, porque, a história por trás dele é interessante, em termos de merda que eles fizeram, e entregaram o produto bosta. Redfall é uma bosta, e não adianta forçar a barra, ficar falando, não, porque não, Redfall é ruim. Starfield eu entendo se você gostar, beleza, não tem problema, acho que Starfield tem seus méritos, agora Redfall não, Redfall é lixo, é lixo em todos os aspectos, você ficar, falando que é bom, é forçar a barra, porque sei lá, você quer defender a Microsoft, só isso. A Microsoft, ela tem pouco, ela lança pouco exclusivo, né, aí porra, ela já lança pouco exclusivo, aí quando tu vai jogar um exclusivo, é Redfall, porra, o cara quer ir se matar, não é possível. E um que saiu também da Microsoft, que eu diria que está na meiuca, entre Starfield, né, que Starfield é um jogo consideravelmente, assim, razoável, né, e o Redfall, que é um jogo muito, muito merda, vamos botar assim, a gente tem o Forza, cara, eu não esperava tanto desse Forza também, porque a Turnitin tem mandado mal, o tempo todo, ele, os demos, os downgrades, mostraram o que iam acontecer. Quando eles disseram que o jogo ia ser, né, um live service, né, tipo, ia ter, ele ia atualizando aos poucos, eu já, esquece. Eu vi isso como eu falo, uma coisa positiva, na verdade, porque eu acho que para um jogo de corrida, faz sentido ele ser live service, entendeu? Porque você vai adicionando conteúdo, as pistas são sempre as mesmas, a física do carro não muda, gente, a física de carro é igual, né? Então, assim, faz sentido o jogo ser um jogo de Game Pass, e o conteúdo ser adicionado frequentemente. Faz sentido, sim. O problema é que o jogo foi entregue cagado, o jogo foi entregue claramente inacabado, só isso. É, o problema é que os caras lançam o jogo pela metade, exato. O jogo foi entregue cagado, foi entregue inacabado, entendeu? E é isso. É assim, para mim o problema foi esse. O Forza, eu diria que tem potencial, para talvez daqui a dois, três anos, ser realmente um jogo bom, que nem aconteceu com o Self-Tieves. Eu acredito nisso. Sim. Que eles vão continuar trabalhando, pô, eles estão adicionando conteúdo, vai ter uma pista nova por mês, então, cara, se eles não cortarem isso, vão ser doze pistas por ano, isso é coisa pra caralho, sabe? Carro, estão adicionando o tempo todo, estão melhorando, mas, cara, a base ainda é fraca. A base é sólida, porque o gameplay é bom. A física é boa, a física é muito boa, mas Forza sempre mandou bem nisso. Agora, a base em termos de conteúdo, tremendo um pouco ainda, está instável. Agora, o que é inegável que o Gran Turismo 7 é mais bonito, é. Acabou. O Gran Turismo 7 é mais bonito em todos os aspectos, eu diria. Apesar de eu, por exemplo, não gostar do game design que eles adotaram para o Gran Turismo 7. E o gameplay do 7 é bom, não vou dizer que não é não, mas a física, eu acho que ainda prefiro a do Forza, em alguns aspectos. A física, eu dei direito de correr, mas, cara, é inegável que o Forza Motorsport foi entregue pelado, sabe? Cru, cru, acho que seria o termo, né? Roda mal no PC até agora, graficamente deixa a desejar, já fizeram análise e viram que eles cagaram a questão do Ray Tracing, fuderam tudo no jogo, então assim, talvez em um ano, seis meses, a gente tenha um grande update para o Spec 1 e o Spec 2 da vida, e aí, a gente tem uma revolução, digamos assim, aí sim o jogo vai começar a ficar bom, aí está bom no PC, os memes todos. É aquilo, né? Só vai ficar bom daqui a um ano, não adianta. Quem sabe? Mas, ok. O Forza ainda tem salvação, o Redfall, diria que não tem, e o Stafford, talvez, o Stafford talvez, apesar do problema do Stafford ser mais fundamental, na minha opinião, também. mas, enfim, isso aí é só a trilogia de bosta, digamos assim, entre a bosta e o Stafford da Microsoft, o ano da Microsoft. Mas não foi só isso, a gente falou de Redfall, Redfall barra o High Forrest saiu nessa época, né? O que foi curioso, porque o High Forrest foi um dos grandes exclusivos da Microsoft, né? E o Redfall, que, digamos assim, prometia mais, foi um dos grandes flops, né? Mas bem ali saiu um exclusivo para Playstation 5, que também, o pessoal até esquece que saiu esse ano, que foi o Forest Polken. Esse sim, a Square fez questão de mandar Day One para a GameFM, mandou num berço de ouro para a gente, ah, é merda, toma, toma essa bosta. Eu ia ter que jogar o DLC, o gameplay está completo no canal da GameFM também. Mandar para a GameFM é critério para saber se esse jogo é bom ou não. Da Square, da Square, total, e 100% de aproveitamento. Eu achei bizar que teve gente que elogiou esse jogo, cara, como? É, ok. Cara, o gameplay do jogo é interessante, a ideia dele é legal, não vou negar, tipo, o próprio conceito dele eu não acho ruim. E graficamente falando, ele é, assim, existem efeitos bonitos, né, aquele efeito dela andando e do dourado, aquelas partículas são muito bonitas. Eu acho que o que mais peca é a modelagem da personagem, que é feia homem. Não, a história é ruim, pra caralho, interações com NPCs e tudo mais são fraquíssimas. É o Insekai, né? É, o Insekai. E assim, o jogo não, parece que eles fizeram uma base, fizeram o mundo, fizeram o gameplay e só, eles não tinham o que fazer mais. O jogo não tem variedade, o gameplay é, fica monótono depois do tempo, o mundo não tem nada pra fazer e o jogo é ruim, cara, o jogo não é bom. Eu achei, assim, fraco. Ele é, por exemplo, Starfield é melhor, com certeza, muito melhor, mas Redfall, muito pior, Forza, talvez, tá ali, sabe? Pra mim, o Force Booking, não vou dizer que falando das grandes decepções, porque eu já tava vendo esse jogo desde o início que ele não ia ser muito bom, principalmente por conta de gameplays que eu tinha visto, então eu falei, cara, toda hora só mostram o combate, só mostram a movimentação e mais nada. E aí tem aquele trailer cringe pra caralho, eu falei, cara, vai ser um shit show e não deu outro. O jogo é um shit show, né? Eu me diverti pelos motivos errados, mas o jogo é fraco, foi um dos grandes flops. Assim, se eu no final Final Fantasy XVI e outros jogos de qualidade pro PS5, tipo Miranha, o pessoal até esquece que o Force Booking existe, não é mais? Mais um scan aí que a Square mandou pra Sony, porque eu tenho certeza que a Square sabia da qualidade do jogo e lançou mesmo assim. Cara, agora, se teve alguém que foi escamado, foi a coitada dessa atriz, a Ella Balinska, porque, puta merda, a gente já falou a mão dela é que é podre, a gente dela é que é ruim, ela só se envolve com merda. Só fez porcaria, assim, mas ela só se envolve com merda, infelizmente. Só uma curiosidade que eu vi aqui da Ella Balinska, dei uma de Kojima e disse pro The Verge, o jogo flopou porque as pessoas não estão acostumadas com isso, tipo, não estão acostumadas com o tipo de jogo que ela fez. Com o jogo merda. Ah, mas eu não tô acostumado. É. Agora, por exemplo, a gente teve também, né, um outro que foi uma grande broxada, né, a gente não esperava muito, vamos dizer assim, né, mas tá afundando, foi o VW2, né? O VW2 também foi outro jogo que, cara, foi, não esperava muito, também não entregou nada, vamos botar dessa maneira, né, o jogo é fake, né, o 2 dele. Mas ele entregou bem menos do que a gente tava esperando. O fato do single player ter ido pro saco de certa forma, né, que já foi uma merda, porque foi uma grande promessa. Eles acabaram com o jogo. É, acabaram com o jogo. Acabaram com o jogo. E as micro transações exageradas. A única esperança agora que é com a compra da Activision Blizzard, a gente veja o jogo tendo um gás da Microsoft, que a Microsoft vai usar esse jogo como um dos grandes jogos deles. Aí, tipo, você tendo Game Pass, outras coisas, pode ser que o jogo dê uma sacudida, porque Overwatch é um jogo legal. A base dele é muito boa, né, Overwatch 2 ainda é um jogo muito divertido. O combate de Overwatch 2 é magnífico. Quer dizer, a base dele é muito sólida, né? Então, eu acho que o problema foi realmente você ter uma série de coisas que foram prometidas e não entregues. Eu, por exemplo, tava muito ansioso não só pro single player, como também pro modo história, né? Como também pra missões co-op, porque eu curto muito as missões co-op que tiveram em Overwatch eu achei muito legais, mas repetitivas e curtas. Então, eu tava esperando que tivesse alguma coisa mais elaborada nesse sentido. E não vai ter, sabe? O jogo continuou competitivo, continuou aquilo ali. Eles colocaram até uns personagens novos que são interessantes, mas não são tão criativos quanto os originais. É isso. O jogo tá, assim, tiveram alguns eventos que são realmente bem diferentes do que era, como o evento que teve aí com um grupo de K-pop. Achei a ideia bem legal, eu vi meus filhos jogando e achei interessante. mas o jogo continua a mesma coisa, então, assim, só que mais complicado agora pra você ter personagens novos, você precisa comprar, você precisa gastar dinheiro ou você precisa passar a vida jogando e eu, sinceramente, não curto isso. Já não tava tão empolgado com Overwatch, assim, o 2 realmente me broxou com força. Cara, eu joguei, mas assim, realmente falta incentivo pra jogar. Mesma coisa que você falou, diário e as skins de 40 dólares. Não dá, Não dá, tipo, é ridículo isso. E espero novamente que trazendo no Microsoft Game Pass a coisa melhore um pouco. Porque a base é sólida, o potencial está ali. E normalmente, já era pra Overwatch ter virado série, ter virado filme. Pornô tá levando Overwatch nas costas, gente. Porra. Eles perderam muita chance, eles perderam muito tempo em não explorar Overwatch fora dos jogos. Ele tem um valor incrível, tem personagens incríveis. Personagens deliciosos, digo, muito interessante. É, deliciosos em vários sentidos. Cara, eles podiam ter feito filme, podia ter feito série, podia ter feito... Mas isso, eu acho que o Overwatch, o grande problema dele não ter tido o single player foi isso. Os personagens, eles são muito bons. Você quer ter mais, mais uma... Você quer ver esses personagens sendo mais aprofundados, sabe? Mais conteúdo deles, né? Isso, mais conteúdo e você não tem nada. Entendeu? Uma coisa que um... A gente ficava zoando, tipo, Overwatch falando, porra, mas aí tem que ter a cadência de um Fortnite. só que o Fortnite ele tá cagando com os personagens dele, de verdade. Entendeu? Os personagens são totalmente secundários. Overwatch não, os personagens são muito bem feitos. Eles são a base do jogo. Eu lembro que na época, porra, cada personagem que era anunciado tinha um curta, tinha um porno livro, sei lá. É, também. Então, porra, eu achei que o próximo passo ia ser esse, né? Vamos fazer uma série, vamos fazer um filme. Os caras ficaram só nessa. Não, é só o jogo e acabou. Nunca mais tocaram. Cara, Fortnite humilhou, até em termos de qualidade de pornô, cara, o Overwatch. Pois é. Engraçado, eu acho que assim, eu acho que muito a crise que se instalou dentro da Blizzard prejudicou isso um pouco, apesar de que se eles tivessem realmente planejado isso dessa forma, é muito provável que teria saído. Vamos ver, né? Vamos ver se a Microsoft dá jeito dentro da Blizzard, principalmente agora que o Bob Kotick saiu oficialmente. Desde que o Capão saiu, eu fiquei meio bolado assim, eu sabia que o Overwatch ia pro caralho. É, assim, não sei, né? Vamos ver. Eu acho que pode dar jeito, a lore tá estabelecida, o universo tá estabelecido, o jogo é sólido, é uma questão de saber explorar. O Alan tocou num ponto extremamente importante. As microtransações broxam qualquer pessoa porque os preços são altíssimos, eles estão tentando compensar, sei lá, todos esses anos que eles não ganharam dinheiro em muito pouco tempo e acaba que os preços são extremamente proibitivos. Você não cobra 40 dólares pra uma skin, isso é insano, é escroto. Tem que reduzir, tem que rever isso de alguma forma e começar a trabalhar um pouco melhor a estrutura do jogo no sentido de crescer, de expandir e não de você cortar conteúdo, sabe? Ah, o jogo tá perdendo gente, mas tá perdendo gente porque não tem conteúdo. Ah, então vamos cortar conteúdo porque o jogo tá perdendo gente e não faz sentido. Pois é, cara, isso é muita ideia de... Sabe? Ah, o jogo não tem público então vamos cortar conteúdo. Porra, é porque se o jogo não está dando o público que você quer você tem que inserir conteúdo pra você atrair o público de volta. Sabe? Não faz sentido você cortar o público de volta. Eles cagaram... Ah, cara, eles cagaram tudo de todas as formas. Eles cagaram no... Eles cagaram de não ter... Das skins serem tão caras, eles cagaram de não ter um modo história, eles cagaram de... Eles fuderam a liga deles inteira que é muito importante. entendeu? Destruiu a liga. Acabou a liga do VLOT. O VLOT é um também que eu quero fazer um podcast. Já passou da hora de fazer da sanção e queda. E aí quem sabe não só o VLOT 3 depois que a gente gravar. É. E assim, a questão da liga do VLOT é um outro detalhe. O excesso de controle acabou matando a liga, sabe? Acabou destruindo tudo. Você não pode ter esse tipo de controle excessivo ou então você mina o desenvolvimento de novos times, de novas equipes. você... A partir do momento que você controla demais você não deixa com que aquele ambiente cresça. Como aconteceu com o ambiente do próprio LoL, como aconteceu com o ambiente do Street Fighter, como acontece com o ambiente do Tekken, por exemplo. E até do Fortnite que está crescendo um pouco, né? De alguma forma. Mas... A partir do momento que você tem um excesso de controle, tudo bem. eles querem garantir que o conteúdo vai ser interessante. Mas, ok, que eles controlem a Liga of Watch que é a Big League, né? Deixa as pequenas ligas surgirem, deixa as pequenas ligas crescerem, deixa surgirem times menores, com menos dinheiro, com menos investimento, eles jogarem... Tem que expandir, né? Para que você expanda e para que você crie novos jogadores. E a partir do momento que você permite que você tenha uma liga menor, transmitindo pela Twitch, transmitindo pelo YouTube, você está fortalecendo o jogo, está fortalecendo a marca. Isso é uma crítica que eu tenho, inclusive, da Nintendo, já de muitos anos. Ah, claro. Você deixa as pessoas jogarem e mostrarem o teu jogo para o público, você está divulgando a tua marca, cara. Você está divulgando o teu produto. Tem gente jogando o teu jogo na internet, sabe? Falando, caraca, que jogo incrível. E você vai lá e dá bloco, você vai lá e... Cara, até hoje, os caras têm ciúme de um jogo de GameCube, cara. É muita loucura isso. É assim, é loucura. Mas, é a política que a empresa escolheu e, porra, pelo visto, funcionou, né? Até hoje, a gente tem esse tipo de restrição. Eu não concordo, não gosto. Eu acho que o Overwatch errou nessa questão da Liga Overwatch no excesso de controle. E talvez já seja a hora de rever e começar e voltar a liberar e fazer com que as ligas menores cresçam e se desenvolvam pra ter novos jogadores, pra ter novas... Olha o que é agora, cara, é difícil, perder o momento, né? A vaca foi pro brejo, né? É. De certa forma, até conseguiu, né? Tipo, ele saiu, ele deu uma bombadinha e depois a pessoa viu a merda que era. E a pessoa desistiu, mas ainda é possível, eu acho que, voltar, porque a base é sólida, né? Mas tem que ter um trabalho muito grande. Não, eu acho que dá pra voltar, mas assim, eles vão precisar gastar uma grana de marketing, vão precisar botar incentivo pras pessoas voltarem a jogar, vai precisar, por exemplo, pegar os personagens que saíram até agora. Ó, quem entrar agora vai ganhar, sei lá, dois personagens ou vai ganhar todos os personagens liberados, libera todo mundo. e quem pagou antes vai tomar no cu. É, e aí compensa essas pessoas com crédito de volta, sei lá, foda-se. Compensa com um spray, spray de água. É, mas a conversação tem que valer a pena, né? Não é só você fuder quem pagou e pra privilegiar as pessoas que estão voltando. Não é a operadora de deselefante celular, né? Mas tem uma coisa que pode fazer que você pode criar pra trazer o público que já tem o jogo, que já... Às vezes o jogo ainda tá instalado no console do cara ou no PC do cara e o cara só não joga. Pra você fazer essa pessoa voltar a jogar, cara. Assim, isso não deve. A partir do momento que a pessoa já tá com o jogo instalado, é meio caminho, assim, é... É você chamar a pessoa, dar incentivo a pessoa voltar a jogar com coisas legais e fazer um jogo estar sempre na memória das pessoas, estar chamando atenção sempre na Twitch, no YouTube, com propaganda, publicidade trabalhando o tempo todo. Tem muita coisa que você pode fazer pro jogo crescer. Eu acho que no momento já era. No momento já era, a não ser que eles tragam alguma coisa muito diferente. O grande problema é que assim, a Blizzard está em reformulação, a empresa está em reformulação, então a empresa está sem liderança e sem um roadmap sólido pra você fazer isso, não funciona. E eu não acho que eles tinham esse roadmap nesse momento. Se eles forem trabalhar isso ainda, você bota aí um, dois anos pra você botar isso de pé e já era, o jogo já morreu. Pois é. Enfim, veremos aí o que vai rolar com o Overwatch 2, que trabalho realmente vai ter que ter muito. E eu acho que por fim, a gente, como falei, tem muita coisa pra falar ainda hoje, mas em termos de alguns flops destaques ou decepções, acho que são esses. Só falta mais um, que esse aí tá bem recente, tá bem fresquinho, que é o The Day Before. O The Day Before é um jogo que também não prometeu nada, aliás, ele prometeu alguma coisa, mas acho que só quem é muito inocente achou que ele ia entregar alguma coisa, né? Mas o resumo é, o The Day Before teve até a trata da semana aí do mês que foi, se vocês quiserem mais detalhes. O grande resumo é um jogo que veio meio que do nada, né, feito por uma equipe muito pequena, que já tinha feito até outros jogos e tal, mas prometia ser uma mistura de DayZ com The Division, online, MMO da vida, e no final era um i7 flip. Ganou todo mundo, entre aspas, roubou o dinheiro da galera, apesar de que esse dinheiro está sendo devolvido, foi mais uma coisa que eu diria que talvez foi scan da publisher, deles terem enganado investidores e publishers no final das contas. O cara, o CEO sumiu, nem sei se ele foi encontrado depois, e a publisher no final está devolvendo o dinheiro. Mas foi um dos grandes flops barra decepções do ano, né, e inclusive de acordo com a própria publisher, parece que a Steam vai devolver o dinheiro automaticamente, uma coisa que eu acho que nunca nem aconteceu na história da Steam de bolsa. Você não pode nem pedir reembolso, eles vão reembolsar você em dependência do dia. É, pelo que eu vi vai ser isso mesmo, vai ser full refund. Cara, nunca vi isso na minha vida, né, até que os jogos muito merda tiveram, se você ainda quisesse ficar com o jogo, mesmo que fosse um peso de papel, ele ficava na tua conta. Agora não, parece que é automático, por ser o nível do scan. É, mas enfim, isso aí é um jogo que a gente já não esperava muito, e realmente, era uma bosta. É isso aí, basicamente. Ah, eu esqueci completamente de falar na outra parte, sai o Avatar esse ano? Acho que é só isso que eu vou falar, sai em dezembro. Ah, é, né? O pessoal falou graficamente é bonito, mas é Far Cry azul. É. Agora uma coisa que aconteceu esse ano, muito também, né, que eu espero que mude pra 2004, mas sinceramente eu não acho que vai mudar, que é porte cagado pra PC. Inclusive eu ia botar um dos grandes flops e excepções do ano, Last of Us Part 1, a versão de PC. Porque enquanto a gente teve portes excelentes como Returnal, e saco bola, Last of Us Part 1 veio completamente cagado. E era um dos mais esperados, um dos queridinhos da Sony, mas que todo mundo queria jogar no PC e botar o CJ no lugar da Ellie e do Joe, né, mas veio cagado, veio merda. E isso foi uma coisa que aconteceu muito esse ano. Portes pra PC rodando que nem posto. A gente nunca teve tanto porte e merda saindo pro PC, né. Um outro destaque foi o Star Wars Jedi Survival, né, que apesar de agora de sair num patch e tal, tá melhorzinho, mas cara, a quantidade de jogos que saíram ruins no PC não é brincadeira, cara. Muitos jogos saem merda no PC, né. E tem acontecido, né, quando não é merda, que o jogo precisa de uma Power Plant pra poder rodar. O que é bizarro, porque você vê que ele roda no PS5, no Xbox, de boa, vamos botar assim, e a versão de PC precisa do PC da NASA. A Loic 2 foi um exemplo, apesar de que no final, numa 2070 Super, eu consegui rodar a Loic 2 bem, mas podia ser melhor, mas as recomendações mínimas dele são muito absurdas, sendo que ele roda no Series S, no X e no PS5. E um outro exemplo também é Forza, né. O Forza versão de PC ainda, na minha opinião, é injogável. Eu cheguei a tentar baixar de novo a versão de PC, é injogável, até agora, sabe. Não funciona bem, at all, sabe. A versão de Xbox é razoavelmente otimizada, até funciona razoavelmente bem, mas a versão de PC é injogável. Os caras me lançaram e tá sem até agora. O Last of Us melhorou, mas também parece que não ficou muito bom, o port não foi bem feito, né, também. O Red Fawn, então, não se fala, né, o jogo já é cagado por ser só a versão de PC, pior ainda. É bizarro você ver essa tendência que tá acontecendo no mercado, que são os portes de PC perigçosos. E eu não sei exatamente por que que eles tão fazendo isso. Eu acho que é porque o PC nunca é a prioridade, né. A prioridade são os consoles, porque são eles que vendem mais, querendo ou não, PS5, Xbox, você vendendo pra console Switch, né, e tudo mais. São os que dão mais dinheiro, né, querendo ou não, a galera que compra mais. A gente vê isso com GTA 6, né, os caras não vão lançar pra PC. Tipo, mesmo que triplique as vendas, não, PC é só mais tarde, foda-se. Não, cara, mas isso daí é outro motivo. É, o motivo não é só esse, não, não tá errado, tá? É porque, lembre-se, a galera do console, a galera do console gasta um dinheiro que a galera do PC muitas vezes não gasta, não que o PC não gaste, porque PC é caro, mas o ponto é, a galera do PC tem muita pirataria também, né, parte do motivo da Rockstar também, não querer lançar PC logo de cara, é isso. Por quê? A galera vai ficar no hype, a galera vai ficar na coceira, vamos botar assim, de que o cara quer jogar e ela vai acabar, porque muitas vezes a pessoa que tem um PC tem um console, e aí a pessoa vai e compra no console pra depois comprar no PC, de novo. Pois é. Então faz o double dip, como a pessoa fala. Então você já garante as vendas porque o pessoal não vai ter pirataria e não vai querer esperar, e você garante também a não pirataria logo de cara. Aí quando o jogo já tem um ano no console ou mais, aí sai no PC, até lá as vendas que tinham que vender já foram vendidas, o pessoal já comprou. Aí às vezes já sai no PC com RTX, sei lá, uma ardoreira. Exato, a versão de PC já vem com vários polimentos e melhorias que não tem na versão de console, ou saiu na versão de console no update, então também é uma outra coisa. Eles têm mais tempo pra fazer isso e pra portar melhor, vamos botar, porque lembre, se PC tem um hardware muito mais complexo, são muitas versões diferentes, os consoles são hardware fechados, basicamente, só tem dois, no caso PS5 e Xbox, o Series tem três, vamos botar assim, mas você não sai muito daquilo ali, então é mais fácil de você portar, tem a questão das vendas, tem a questão da pirataria e galera, é uma realidade, o pessoal do console está disposto a pagar mais pelos seus jogos, acabou, muitas vezes é um público que talvez assim, digamos, seja um pouco mais casual, está acostumado a pagar preços maiores, então a galera vai e compra, tanto que o custo, eu tenho o custo Sony, como o pessoal fala, o valor na PSN é mais alto, a Xbox Store também deu uma aumentada no preço, algumas coisas, comprar no PC é mais barato, os jogos na Steam são mais baratos, tem mais promoção, fora a pirataria, como eu disse, que é 100% de desconto, mas é isso, o pessoal do console está disposto a pagar mais e comprar no lançamento, então vale a pena pro Rockstar fazer isso e vale a pena pras empresas lançarem dessa maneira, o foco vai ser no PS5 e no Xbox e o PC depois resolve, e acabou. Depois resolve, e é claro, o hardware naturalmente vai melhorando no PC ao ponto de que, ah, depois o pessoal vai lançar uma, sei lá, série 5000 da RTX e aí vai rodar o jogo de boa, vamos botar dessa maneira. Enquanto, o PS5 não tem o que fazer, o jogo tem que rodar bem no PS5. Isso tem muito acontecido justamente por causa dessa pira, de estar toda hora lançando placa de vídeo nova. Os caras estão tacando foda-se, não, daqui a pouco lançou a placa de vídeo que vai rodar melhor. Pois é, então essa série de fatores está influenciando para os jogos saírem cagados no PC. E é claro, preguiça, né gente? Porque no final das contas o PC também vende, também é uma plataforma que dá muito dinheiro e os caras fazendo isso eles só estão perdendo. E novamente, antigamente os jogos saiam todos certos, né? tinha que sair, por que não fazem mais isso? Por que é ridícula dessa maneira? Enfim, é escroto. Mas infelizmente as pessoas continuam comprando e aceitam. Mas aí no final das contas a versão de PC fica assim, depois tem desconto, entendeu? Depois tem promoção, eventualmente a gente pergunta se está bom no PC, né? Mas aquele papo de estar bom no PC nunca foi tão real quanto agora. O Batman está bom no PC? O Batman finalmente está bom no PC. Na verdade tem que perguntar se o Batman está bom no Switch, né? porque eu não sei se você ficou sabendo. Eu não sei se está bom no Switch, mas a versão do Switch veio cagada do Arkham Knight. Então assim, o Batman talvez seja o jogo, não sei. Mas é isso, então o 2003 foi marcado por muitos, mas essa nova tendência que a tendência é péssima de jogos de PC saírem cagados, infelizmente, né? E esperamos que isso mude. O PC também merece, é uma plataforma muito boa, muito viável e também merece jogos bem feitos. Na verdade, nenhum jogo deveria sair cagado para nenhuma plataforma. E falando em computador Xbox, a gente falou um pouco disso na parte do Overwatch, mas vale a pena comentar novamente, que finalmente a novela da Activision Blizzard acabou. Porra. Caralho, essa novela maior do que Maria do Bairro, maior do que a novela das seis, porra. Fez aquela Rock Sun inteiro, porra, fichinha. Cara, sem sacanagem, eu acho que metade e dois meses do Flipper esse ano. Não, não sei se foi metade, mas pelo menos, sei lá, uns 20% aí, 30%. Era só o Phil Spencer na capa. Cara, o tempo todo, porque não parou, a novela não parou. Ainda vai ter um episódio só sobre isso, tá? A gente vai falar sobre, em algum momento, mais detalhes. Talvez no de Bumba tá sem processo de ótas, apesar de tecnicamente não ser, né? O processo, necessariamente. Mas, o resumo é, a Microsoft, né? Xbox, decidiu comprar Activision Blizzard, né? Aí, pelos motivos meio estranhos, né? Parte do motivo, porque era um bom investimento, principalmente por conta da King, né? Que é o pessoal que faz King de Crush. Mas também pegar, é, Call of Duty, mas eu diria que também ainda sinto um cheiro de, vamos encobrir os, os escândalos da Activision Blizzard, né? Porque no final, meio que serviu pra isso, né? Alguém tá falando disso hoje em dia? Não. O pessoal passou o pano, o Bob Kotick saiu, ótimo. O Bob Kotick saiu com um bolso cheio de dinheiro. É, e no final das contas, é isso, sabe? E aí, a treta toda, né? Esse ano, foi a Sony chorando. A Sony chorou pra caralho, Jim Lyon criou um monte de problemas e dores de cabeça. Pau pequeno. Pra poder atrapalhar, né? Digamos assim, a concorrência, porque não confiava, vamos botar assim, no próprio pau, né? No próprio taco. E aí, gerou uma série de problemas pra essa aquisição ser feita. E aí, também envolveu até órgãos governamentais, porque vários países foram aceitando, né? Só que no final das contas, principalmente, as principais tretas foram com o CMA, que é do Reino Unido, e o FTC, que é dos Estados Unidos. E o resumo é, ambos ficaram enchendo a porra do saco, criando um monte de problemas, que, assim, francamente, não existiam, né? Acusava de monopólio, acusava de outras paradas, isso não foi um problema pra outras empresas. Mas, ficaram lá falando um monte de coisa que, por exemplo, no caso do CMA, nem fazia sentido, porque tinha a ver com o Cloud. Então, assim, o quê? Sabe? O problema era com o Cloud, mas não era com outras coisas. O FTC inventou um monte de problema também que não existia. Moral da história, no final das contas, a compra foi aceita. Mas, cara, foi um sofrimento caralho. Acho que a parte boa foram as fofocas, né? A gente ficou sabendo de muita fofoca esse ano. Pô, muita coisa vazou e, tipo, a própria juíza jogou no... Foda-se, jogou no público, né? É, não foi sem querer, mas, sim, aconteceu. Teve o problema também até daquele escândalo da caneta, né? Que a caneta não marcou e quando escanearam vazou a porra toda. A gente ficou sabendo de muita fofoca da indústria, de valores e tudo mais. Rendeu muito, tá? E, como eu disse, a gente vai falar em mais detalhes disso em algum outro momento, que, cara, é um buraco sem fundo, quase. Mas, no final das contas, a compra rolou, efetivamente. Apesar de que o FTC, pelo que eu vi, ainda não desistiu, tá? Pelo que eles ainda estão tentando. Não, saudade da minha ex. Caralho. Ainda tá lá. Não desistiram ainda de dropar essa porra. Mas é isso. Estamos vendo o que vai rolar, né? Agora, novamente, se é bom ou ruim, não sabemos. Eu acho que vai ser legal porque vai ser bom jogar Calfador de Graça, né? Entre aspas, no Game Pass. Muito catálogo da Active Blizzard é incrível, né? Então tem muita coisa boa pra sair. O potencial é pegar uma Toys for Bob ou uma Vicarious Vision, né? O que sobrou dela pra fazer um Banjo de Kazooie, por exemplo. Então, assim, o potencial é grande. Porém, eu não vou botar minha mão no fogo pela Microsoft. E sim, existem evidências aí também de que isso pode não ser muito bom, né? Porque a Microsoft andou aumentando os valores, já começou a fazer umas babaquicezinhas, então, assim, começou a, tipo, subir um pouquinho, aí já começa a ficar arrogante, né? E isso é preocupante também. Então, vamos ver como é que isso vai ser no futuro, né? Querendo ou não, é perigoso, né? Muita coisa fica na mão de uma empresa só. E agora a Microsoft tá indo bem, né? E tá sendo boazinha porque ela tá por baixo da carniça. A partir do momento que ela subir a carniça, quem sabe o que vai acontecer, né? Então, normalmente, não bota minha mão no fogo. Mas, devo admitir que jogar com a Futura de graça, né? De graça, entre aspas, vai ser bem gostoso, com certeza. Por quê? Ah, e só pra complementar, né? Epic Games vs Apple, no final das contas, teve resultado, mais uma vez, sei lá, de todos os recorrimentos aí que tiveram, né? De terem recorrido do cacete. A Apple ganhou e a Google perdeu. No final das contas. Ah. O que ficou um pouco curioso, né? Dessa maneira. E, normalmente, isso aí também é... Cara, o processo... Relaxa. O processo de Otas Parte 2 virá e vai vir a cavalo porque não só tem o da Epic, tem novos processos e, é claro, a gente também tem o Dark Vim e o Blizzard que não deixa de contar. Essa história ainda vai ser contada em detalhes aí no futuro. Toda essa novela aí que... A novela não foi pequena, cara. Foi puta de uma novela. Uma outra coisa que morreu em 2023, mas que ninguém lembra, vamos botar assim, né? Porque foi bem no início, mas a morte oficial do Google Stage aconteceu em 2023. Quem lembra, né? Quem chora pelo Google Stage? Ninguém. Ninguém chora pelo Google Stage. Não, não. Só quem lembra é quem se importa. É, verdade. Eu acho que o problema maior é esse mesmo que o Ricardo falou. Ninguém se importa. Ah, pois é. É verdade. Não vou negar. Esse que é o mais triste, porque era um bagulho que poderia ter funcionado. Parece que nem o Google se importa com ele. Não. O Google não se importa com nada, na verdade, mas o ponto é o Stage oficialmente foi morto em janeiro desse ano, né? E ninguém lembra. E pra... Não sei se vocês lembram, né? Que os hardware, né? O controle meio que parou de funcionar até depois eles liberaram o update pra você poder usar. Apesar que em 31 de janeiro se você não mudar o seu controle do modo Wi-Fi pro modo Bluetooth ele vira um peso de papel. O que é particularmente hilário. Mas o Stage morreu, né? E, assim, a ideia desse episódio não é ficar falando de episódios que a gente vai fazer. Mas o Stage também merece episódio próprio, com certeza. Toda a saga do Stage, né? Agora que ele morreu oficial. Vale a pena comentar. É uma ideia aceitável e execução péssima, né? A ideia, eu não vou dizer que é toda ruim, mas a execução foi muito ruim. Google, né? Em janeiro a gente faz um ano sem Stage. Ah, tá. Eee! Que bom, né? No início, né? Quando eles anunciaram o Stage, um monte de jornalista perguntou, cara, não é mais um projeto que vai morrer em menos de um ano? E o diretor lá, não, que o Stage vai perdurar por anos, a gente vai atualizar, que não sei o quê. E é mais um projeto do Google. Morreu e é isso, acabou. Cara, o Google é o maior TDAH, né? A empresa TDAH que eu conheço na vida, porque, porra, os caras não conseguem focar em nada. de fazer um projeto, dropa. Fazer um projeto, dropa. O Stage, cara, tinha um potencial absurdo. A ideia de você ver um vídeo no YouTube e tu apertar um botão e já ir direto pro jogo, cara, era, pô, ideia foda, mas os caras simplesmente esqueceram disso e focaram em vender jogo a preço cheio e é isso. Pois é, esse é o problema, Porque se eles fizessem uma coisa mais Game Pass, daria o certo. Né? O xCloud, apesar de não ser super utilizado, é uma ideia boa. Eu acho que um grande erro deles também foi que a plataforma do Stadia, ela não era igual a outras plataformas. Plataforma proprietária, isso foi muito. Então você tinha que fazer o jogo pro Stadia. Que aí é uma foda e meia, né, cara? Isso é verdade. Apesar de ser próximo do PC, né? Não deixa isso verdade, isso. Tinha um port. Pô, eu lembro do maluco lá que tinha 200 horas, cara, no Red Dead 2 e ele morrendo de chorar que ia perder. Por sorte, a Rockstar conseguiu portar o save dele pra versão de PC. Então, cara, é uma sequência de erros atrás de erros. É bizarro. Pois é, então, cara, assim, já vai cedo, vamos botar assim, mas nada de valor foi perdido, entre aspas. A ideia é muito boa e a execução ruim. Se tinha alguém que poderia fazer essa ideia dar certo era o Google, né? Ainda mais que você vê no YouTube aí que tem, sei lá, um telabite, não sei, um valor absurdo de vídeos por dia que é alpado e, sei lá, deve ter o Zeca lá, o Pedro fica instalando o HD todo dia lá nos servidores dele porque não é possível, né? Da onde vem tanto espaço e tanto poder, né? Digamos assim, de processamento, essas coisas. Pois é. Por mais que a gente reclame do YouTube, né? Ainda é uma coisa muito impressionante. Você vê a quantidade de porcaria que é alpado lá todos os dias e não cobra e não tem limite e por aí vai. O Google Drive era assim, mas ainda acho que o YouTube vai ter o dia dele lá de ter o limite e aí fodeu, mano. Aí acabou o YouTube. Mas, eles poderiam fazer isso, né? Só que, ideia de merda, a execução... A ideia, na verdade, não é tão ruim, mas execução de merda acabou fazendo com que o Stadia morresse e... Isso aí. O X-Cloud agora reina Supremo e vamos ver se a Sony vai fazer alguma coisa. Mas, assim, eu em parte fico feliz do streaming não ter pego do jeito que gostariam de pegar. Porque eu consigo ver uma coisa tipo Netflix, que a gente não vai ser dono de nada. Só que ao contrário da Netflix, que a gente consegue piratear, né? E tipo, salvar, mesmo que ele seja removido, os jogos, a gente não tem como fazer isso. tanto que se não fosse o fato, sei lá, o Stadia ter morrido, por exemplo, jogos como Guilty, esses jogos que eram exclusivos de Stadia, seriam perdidos pra sempre. É porque eles portaram depois. E aí você não tem pirata, você não tem como fazer nada, só dá pra jogar pelo YouTube, vamos botar assim. É foda. Aí é complicado. Então, assim, pra preservação de jogos, pro futuro, streaming é um bom companheiro, é uma boa opção. Mas o streaming não pode ser a única opção de se jogar. Não pode. Eu acho que streaming como a única maneira viável de jogar é... É, cara, eu acho que infelizmente o futuro vai acontecer. Eu acho que isso vai ser inevitável. Vai acontecer. O futuro é uma merda. É, o futuro vai ser pica na sua bunda, né? É, exatamente. Eu acho que é o seguinte, eles vão forçar a barra disso e aí resta saber se o mercado vai aceitar. Talvez no futuro que a internet fique seamless, sei lá, e você não tem nem mais delay, beleza. Mas até segunda ordem, cara. Porque assim, coisas online já são mais aceitas, né? Quem sabe daqui a 10 anos streaming não seja o normal. Mas aí se for, cara, assim, a boa notícia é que eu vou finalmente botar meu backlog em dia. Porque realmente jogos velhos eu vou continuar jogando os novos e eu não vou querer, né? Vamos botar dessa maneira. Mas eu acho que isso não vai morrer tão cedo. Ainda acho que o PC ainda vai durar pra sempre, vão ter os novos consoles, então assim, streaming eu acho que ainda vai ser uma opção por muito tempo até ele se tornar, digamos assim, a única opção. Acho que isso ainda vai demorar um pouco. Enquanto tiver briga PS5 e Xbox também, acho que isso vai acontecer, porque eu não consigo ver, por exemplo, vamos supor que o próximo Xbox seja só Cloud. A Sony não vai fazer isso e vai fuder o Xbox. E se for contrário, é a mesma coisa. Então, acho que nesse ponto ainda vai demorar pra gente ter streaming. Vamos botar assim. Eu espero. Agora a gente tá falando de Microsoft, né? Uma outra coisa que morreu, e esse aí, realmente ninguém sente falta, é a Live Gold. Xbox Live Gold. Coitade. O ponto é que não é a Live Gold em si, porque ela meio que continua, né? Você ainda joga online, ainda tem que pagar pra jogar online, agora virou o Game Pass Core, mas, na verdade, o motivo aqui é a gente zoando o fato da Live Gold, né? A Plus começou dando os seus jogos mensais, né? Porque, lembre-se, a Plus começou quando o PS3, era no PS3 e o online era de graça, então eles botavam jogos de graça pra poder justificar você pagar um serviço a mais, né? Depois eles começaram a cobrar fixo, né? Porque pra jogar multiple, normalmente tiveram jogos, e por sua vez, a Gold tentou inventar uma desculpa de vamos dar jogos grátis já que você paga pra jogar online. Só que, afinal dos contos, acho que nunca, raríssimas vezes que teve jogos realmente bons na Live Gold, era só vergonha e demorou, né? Depois, na verdade, depois que o Game Pass, minto, né? Quando o Game Pass saiu, a Live Gold afundou. Porque aí, tudo que era bom saiu no Game Pass. E realmente, no mundo em que existe Game Pass, não tem por que você ter Live Gold. Assim, no caso, jogos de graça. Ficava muito redundante, não tinha opção, então era melhor que eles investissem no Game Pass e acabassem com a Live Gold, ou melhor, que a Live Gold fosse gratuita, ou seja, você jogasse online de graça, que isso ia ser um diferencial muito grande pro Xbox, né? Então seria a melhor opção. E aí o pessoal pega o Game Pass? Não. Eles preferiam ainda manter você pagar pra jogar online, mas pelo menos agora não nos dão mais jogos, mas, no final nada de valor foi perdido, vamos botar dessa maneira. E é isso, então morreu e ninguém sente falta. Outra coisa que morreu esse ano também foram os eShops, do 3DS e do Wii U. Né? Esses aí, era certo que aconteceu mais tarde, a Nintendo sempre fecha as stores desses jogos, né? Esses consoles deles ao longo do tempo. E aí quem tinha que comprar o jogo tinha que comprar a compra, mas, cara, eu fico tranquilo porque tanto o 3DS quanto o Wii U já estão, as bibliotecas estão mais do que catalogadas, abertas e dumpadas na internet, mais do que preservadas e são consoles mais do que desbloqueados também. O coitado do Switch boa parte da vida foi recebendo jogo de Wii U versão deluxe. No caso do Wii U sim, Tirando o Devil's Tour, ainda não tô esperando, não, mentira. E Sonic Boom. Não, existem algumas gemas que vão ficar no Wii U pra sempre, mas o ponto é que isso já era se superar. Mais uma morte que eventualmente ia acontecer, mas, assim, novamente, nada foi muito perdido na minha opinião porque pirataria existe. Então, obrigado pirataria por isso, porque aí a loja do 3DS do Wii U estão na internet, cara, inclusive os instaladores profissionais de Wii U são os mais cara de pau, né, porque do Wii U você baixa o Wii U Helper lá e pronto, você tem a biblioteca inteira e você baixa o que você quiser a hora que você quiser e bota no Wii U, sabe, é ridículo. Isso quando o pessoal é o tipo do 3DS que a loja é dentro do console. Você pega lá e baixa o que você quiser, cara, é insano, né, você vê o que o pessoal não faz. Então, pelo menos, eu sei que todos os jogos incríveis do Wii U vão botar assim, estão preservados e essas lojas vão ser fechadas e a gente espera. E, se eu não me engano, agora, no ano que vem, o online vai morrer oficialmente, né, então, o Splatoon, acho que o online vai morrer e tal e, pasme, ainda tem mais a gente que joga Splatoon e Mario Kart 8, né. Mas, normalmente, era esperado que eles fossem morrer. Eu parei de jogar Mario Kart, principalmente Mario Kart 8 porque, cara, já tá escancarado, tem muito hack. Então, perdeu a graça. Tu começa uma corrida, o cara já tá lá na puta que pariu. Cara, qual é a graça de você jogar o Wii U pirata ou desbloqueado ou emulador Semu e você não usar hack no Mario Kart 8, sério. Então, né, é muita mediocridade, sei lá, cara, sei lá, você não ter amor próprio. É, é muito estúpido. E só dando uma quebradinha, né, na desgraça, porque não foi só a desgraça que teve esse ano, né. Aliás, eu não sei, depende se isso for bom ou ruim, a gente ainda vê os resultados. Mas esse ano, a SEGA comprou a Rovil. Então, a Rovil foi comprada aí pela SEGA, né, o pessoal que fez Angry Birds. Ainda estamos pra ver o resultado disso, né, nada aconteceu. A ideia da SEGA era fazer, basicamente, pegar o expertise mobile da Rovil e usar isso pro benefício dela. Se o Sonic Dream Team ensinou uma coisa, é que é possível fazer jogos mobiles de qualidade da SEGA. Então, quem sabe, junto os dois e a gente não tem jogos de qualidade da SEGA pra mobile também, né. Ou até mesmo portes antigos, talvez voltar com aquele SEGA Forever, alguma coisa. SEGA realmente tem um catálogo magnífico de jogos e é só ela botar pra uso, né. Quem sabe até Yakuza pra mobile, alguma coisa. Mas antes estamos pra ver, né. Então a gente teve essa compra e é isso aí. Resultados veremos ainda no futuro. Quem sabe em 2024. Agora, voltando a falar desgraça. Aí tem bastante desgraça pra falar. Embracer, tá? A grande bolha da Embracer. Né, isso foi uma outra coisa que a gente viu esse ano que, sinceramente, falamos. Falamos, falamos, falamos muitas vezes. A Embracer se tornou um dos maiores conglomerados do mundo dos games, né. E tem investido aí muita grana pra comprar tudo quanto é empresa que você imagina. Cara, acho que você sacanagem com 50 empresas. É ridículo. Compraram várias franquias e várias empresas aí. Inclusive, né, o que foi hilário foi a compra de Tomb Raider, né. Eles compraram a Square Enix Ocidental e compraram Tomb Raider a preço de banana. Compraram por troco de pão. Puta merda. Preço de banana e já tinham botado pra alugar lá pra Amazon que ainda pagou uma nota preta. Acho que pagou o investimento deles. Cara, foi uma coisa ridícula. Eles ganharam mais do que eles investiram. É, eles compraram por 300 milhões e, se eu não me engano... Não, eles venderam, eles alugaram, acho que, Tomb Raider por 300 milhões. Eles compraram por menos que isso hoje. foi bem barato a compra e tal. É, foi dado. Cara, foi ridículo. Os caras deram. Acho que a Nantes é burra pra caralho de despassagem. Vendeu a preço de banana. A Embracer foi inteligente, vamos botar dessa maneira de comprar e de investir. Só que, o que não foi inteligente foi exatamente, digamos assim, a bolha, a bolha especulativa, né, vamos botar dessa maneira, a bolha em termos de investimento. eles pagaram 300 milhões por três empresas. A Crystal Dynamics, a Eidos Montreal e a Square Enix Montreal. Pois é. Eu não posso falar muito mais, mas eu sei de mais uma empresa brasileira que eles estavam com a mira e caiu. É, e deu merda. É, porque no final das contas isso tudo era uma grande bolha especulativa, na minha opinião. É aquela velha história de que é CEO, de que é gravata, de que é investidor, de que é essas coisas, e aí o pessoal quer ganhar dinheiro e quer atrair investidor, atrair grana. E aí no final os caras ficam comprando tudo porque a empresa vai aumentando de valor, porque aí as ações vão aumentando, dá especulação. Só que aí logo, logo que foi o que aconteceu acho que em menos de um ano, a conta não tá fechando. Só isso, a conta não fechou. E aí no final das contas eles estão tendo que fechar a estúdio, estão tendo que vender a empresa, a Gearbox talvez seja vendida, estão tendo demissões em massa, que a gente vai falar disso. E pior, ainda mataram a porra da Free Radical, coitados, né, que fazem, tentam, né, como sempre, lançar TimeSplitters e mataram porque, sei lá, não tava produzindo nada, né, e não tava dando lucro. E uma das reclamações que eu vi da Embracer foi essa. A Embracer chegou e falou assim, ah, o problema é que a gente comprou muita empresa e elas vão demorar pra lançar jogo e aí a gente vai, o retorno do investimento vai demorar demais e não vai dar pra gente manter. Pessoal, sério mesmo? É a primeira vez que vocês compram uma empresa? Vocês não se planejaram, não? Eles saíram comprando, comprando, comprando. Tipo, vamos supor assim, você tem um, sei lá, você quer sair de casa, aí você compra um apartamento, monta o apartamento inteiro, tudo do bom e do melhor, e aí você chega, ah, é, tem que pagar. E aí tu vê que não tem dinheiro. Ah, é, né? Aí você chega e tem que, tipo, começar a vender tudo, se desfazer de tudo porque você não tem dinheiro pra pagar. Então é a mesma coisa. Saiu comprando, 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 pra no final das contas não tem dinheiro pra manter aquilo. E o motivo é o que eu disse, a especulação. Alguém ganhou muito dinheiro com essas compras. Seja com bônus, seja com compra e venda de ações, né? Porque a gente sabe que existe isso. Alguém ganhou muito dinheiro. Agora, quem se fode como sempre são os devs e quem investiu e que não tava dentro da panela do negócio. Então a Embracer aí tá estourando a bolha, a gente tá vendo esse scan imenso sendo exposto e, cara, relaxa. Acho que a tendência é piorar. Eu acho que, eventualmente, a gente vai ver mais demissões e mais empresas fechando, infelizmente. E daqui a pouco, cara, essas franquias vão estar sendo vendidas a preço de banana, não sei o que vai sobrar, o que não vai sobrar. A gente viu isso vindo a quilômetros de distância e, infelizmente, era verdade. E aí, já que a gente tava falando de demissões, né? A gente falou um pouco disso lá na introdução do episódio, mas, infelizmente, aí é uma das grandes coisas tristes, né? E polêmicas que aconteceu esse ano foram exatamente as demissões em massa da indústria, né? Infelizmente. É o que a gente falou, né? O fato de que o mercado triple-A tá cada vez mais caro, né? Os jogos estão cada vez mais caros, os processos de produção estão cada vez mais longos e, infelizmente, o retorno, né? A gente viu isso muito com os leaks da Insomnia, que a gente sabe que o retorno financeiro nem sempre vem ou, às vezes, demora muito pra vir ou tem que depender de muitos fatores. E aí, lembre-se, cada vez temos mais jogos competindo pelo mesmo espaço, cada vez temos mais empresas soltando jogos de qualidade. Então, fica difícil você ter um retorno, digamos assim, do seu investimento se você é mais um, né? Mais um peixe no tanque que tá aparecendo lá. E aí, já era. Como é que você vai fazer? E aí, não só isso, mas também sustentar gravatas, CEOs, empresas cada vez mais infladas, pagar a Ferrari do chefe, a galera, o elo mais fraco, né? É o trabalhador e ele é que se fode. Então, você vê os CEOs ganhando bônus de 30 milhões, 40 milhões por um ano pra fazer um excelente trabalho e você tendo demissão de mil pessoas, 500 pessoas sendo demitidas. E muitas vezes antes do Natal. E é por isso que eu falo que é foda falar que, ah, não, a indústria tá sofrendo, não sei o que lá. Não, enquanto o CEO estiver ganhando 30 milhões e tiver que demitir funcionário, não, a indústria não tá sofrendo. Não, isso aí é... Esses CEOs nunca vão deixar de ganhar o bônus trilionário deles enquanto tem que demitir mil, dois mil, três mil funcionários. Ah, cara, é exatamente o ponto do CEO mesmo, né? Você tem gravatas, né? Os gravatas, de modo geral, a cúpula, você tem investidores, toda essa galera quer grana, né? Toda essa galera quer uma fatia do bolo, em detrimento da própria empresa. Ninguém mais veste a camisa de empresa, o pessoal tá pouco se fodendo das franquias, o pessoal não faz aquilo por amor e carinho, o pessoal quer sugar e ir embora, que é o que a gente vê em muitos casos. Então o cara vai e leva a empresa literalmente buraco, né? Não importa, ele faz isso e dane-se o resto. Então você vê isso. E novamente, o CEO não vai deixar de ganhar um bônus de 40 milhões dele, mas ele não se importa de demitir as pessoas. O que a gente chama de capitalismo tardio, esse tipo de mercado que a gente tem hoje em dia, infelizmente vai por esse caminho e é um caminho extremamente tóxico e escroto. E cara, só esse ano foram mais de 6 mil demissões. E na verdade foi até mais, porque depois que foi anunciado essas 6 mil demissões, a gente viu ainda mais demissões. Então eu acho que já deve estar quase 7 mil, se não mais, em um ano da indústria. Então assim, é muita gente sendo demitida e quase sempre motivos idiotas. Idiotas que a gente diz, a empresa bateu recorde, de lucro, mas está tendo demissão. Porque tem que ter uma reorganização, é o que a gente falou no início do episódio. Então assim, o mercado devagarinho, normalmente eu não diria que é só mercado de games, eu acho que o mercado geral está muito insustentável. Você vê grandes empresas aí também no vermelho, ou até mesmo pode ter lucro recorde, mas está demitindo gente o tempo todo. E a gente não sabe como é que vai ser o futuro em relação a isso. E sinceramente, eu acho que em 2024 a gente ainda vai ter muita demissão. porque não só a gente está vendo as empresas não conseguindo serem sustentáveis, por si só, porque os valores são muito altos, os jogos estão ficando cada vez mais caros, mas também por essa questão de temos que manter o look infinito, temos que manter a ilusão de que está dando tudo certo. Lembra do que eu falei da Embracer? Era isso. era bem óbvio que a bolha da Embracer estourar, era bem óbvio que eles não iam ter dinheiro para sustentar tudo que eles compraram, mas continuaram comprando, continuaram comprando, continuaram comprando. Só que a bolha deles estourou muito rápido, a merda começou a feder muito rápido. Na indústria, de modo geral, a coisa está um pouco mais devagar, mas é isso. Continua prometendo lucro infinito, continua ganhando bônus aí de 40 milhões, continua fazendo isso, vai, continua. uma hora a conta não vai fechar. Então, uma hora demitir não vai adiantar, uma hora você ficar 5 anos produzindo um jogo de 300 milhões para ele vender 100, aí a conta vai chegar. Uma hora, isso aí vai, a conta vai bater, eu falo, é, talvez a gente não devesse gastar 300 milhões no jogo. Sabe uma indústria que isso já está acontecendo, tudo bem que em parte foi por conta do Covid, mas uma indústria que isso já está acontecendo, cinema. O cinema está acontecendo isso, cara, de certa forma. A gente tem alguns blockbusters que ainda estão dando dinheiro, né, tivemos até grandes lançamentos esse ano e tal, mas está cheio de filme aí que foi um flop perturbante. Teve Flash, por exemplo, né, e outros, filmes que custaram uma fortuna. Filme de herói acabou. É, o de herói então nem se fala, mas a gente tem vários filmes que foram lançados aí esse ano, que custaram milhões, que foram budget monstruosos e, não, teve retorno. Flopou. E aí vai fazer o quê? Entendeu? Vai quebrando, quebrando, a Warner também está toda na merda. Pode ser um monte disso, aí o que está bombando? Blumhouse. É o quê? É filme de terror, mas é budget pequeno. É budget pequeno que compensa o lucro. Então o filme custa 50 milhões e ganha 100. Compensou. Entendeu? Então é isso, eu acho que o futuro dos games vai acabar sendo mais por esse caminho. Jogos talvez que custem de 50 a 100 milhões, um jogo de custo menor, mas o retorno é muito mais garantido. Pois é, então infelizmente a gente está vendo esses reflexos acontecendo na indústria e, normalmente, eu acho que a tendência é só piorar. não quero desejar isso para 2024, mas eu consigo ver algumas empresas grandes aí ou caindo, não necessariamente caindo, mas tendo problemas porque as ações estão diminuindo, o investimento está travado porque investiram em jogos que ainda não saíram, né? E por aí vai, flops. Eu não sei nem como é que a Ubisoft ainda está aí. A Ubisoft é incógnita, né? Como é que os caras ainda estão no mercado? A Ubisoft é uma empresa que teve um ano, vamos botar merda entre aspas, né? Teve lançamentos bons, mas o lucro está muito baixo perto do gasto que eles têm. Tem muita coisa que está para sair ou vai sair que não empolgou muita gente. Muita coisa está eternamente, né? Em processo de desenvolvimento como o Beyond Good Nível 2. Ou os Combonos. E as ações dele caíram mais 75% ao longo dos anos. Enfim, a empresa está em um estado deplorável e eu acho que a tendência é só piorar. Uma coisa que eu achei hilário é que eles jogaram, né? Para o mercado. Rapaz, tem alguém aí que quer me comprar? E ninguém respondeu. Gente para comprar tem. Agora, gente para pagar o que eles querem ou o que a Ubisoft vale. Porque querendo ou a Ubisoft é uma empresa que vale o dinheiro? Não tem ninguém. Pois é. Enfim, mas é isso, né? É uma pena. Torcemos aí para que a galera que perdeu o emprego consiga recuperar ou até mesmo vá para outra indústria ou faça os próprios jogos. Mas é uma cena meio triste aí que a gente teve esse ano. E outra coisa triste é ser brasileiro. É, todo dia acordar no Brasil. Every day eu ia ficar brasileiro. Porque se teve uma coisa que aconteceu esse ano também foi lembrar o mundo lembrar a gente de que a gente é brasileiro. Porque caralho, o brasileiro se fudeu muito esse ano, né? Aumento de preço. A gente teve muito aumento de preço. Não só a questão da própria inflação que aí é resultado da nossa moeda barra a questão de Covid, né? Que depois do Covid realmente tudo aumentou de preço e as coisas tem aumentado de preço constantemente. Porra, final de ano, né? A gente teve o Natal e tal. Caralho. Vai no mercado você chora sangue, né? Como tá tudo caro como as coisas são cada vez menores e custam mesmo o preço que são mais caras. Tá numa situação complexa. Eu sei que isso não é só no Brasil isso vale lá fora também que tem acontecido isso mas aqui é muito mais vai ter sido muito pior, né? Porque é Brasil, né? Porra, a barra de chocolate daqui a pouco ela vai vir só embalagem porque tá tão fina ela tá da grosso num papel. A versão família que era a versão antiga tá custando uma fortuna. Então assim, tá brabo, né? Essa situação. Ainda junta coisas como por exemplo taxa a compra da China que certamente é uma merda porque a gente sabe que no final os impostos não vão sair pra porra nenhuma. Mas não foi só isso como também as empresas começaram a ajustar os valores dos seus jogos. A Capcom teve dois aumentos de valor. A gente teve PSN aumentando na Plus teve valor de PSN aumentando no caso dos jogos jogos que foram ajustados reajuste de jogo na Steam reajuste de jogo no Xbox e é claro o mais grave de todos que foi o Xbox Series S aumentando mil reais sem motivo. Até o Phil Spencer apareceu no CSSP a galera cheirou ele nada ele só falou que é culpa dos energéticos é culpa das circunstâncias. Ele falou como se estivesse com prisão de ventre e eu segurei até onde deu porra. Pois é situação francamente ridícula e uma pena, né? Porque o Sirius S até vendia razoavelmente bem aqui no Brasil e ele tem o preço mais acessível e agora ficou totalmente injustificável você querer comprar um Sirius S e o pior não teve uma explicação. A gente acredita que foi subsídio a gente já teve as nossas teorias aí no mesmo do Flipper e tal mas não tem identificativa, cara. Mesmo que seja subsídio e tudo mais a gente faz a conversão a conta não fecha é um daqueles casos tipo o PS4K sabe? O PS4 ter custado R$4.000 e ninguém sabe como a conta não fecha o Sirius S por R$3.600 acho que tá, né? também não fecha a conta. É engraçado porque a gente até ficou especulando ah, deve ser aumento por aumento mesmo, né? Eles querem lucrar não sei o que aí o que os filha da puta me faz um mês um mês depois abaixa em foi R$50 nos Estados Unidos R$100 R$100 o Sirius X R$100, né? O X é R$400 nos Estados Unidos agora não sei se ficou permanente ou só no fim do ano mas caralho é, literalmente a gente tá pagando a conta pois é então assim, é ridículo isso mas é aquela coisa moral da história, né? no final todos esses jogos aí, tudo aumentou de preço então você jogar no Brasil hoje em dia está mais caro tanto que tem sido meio triste isso, né? mas muita gente voltou a apelar pra pirataria né? porque tá difícil de você comprar jogo no lançamento você não tem mais lançamento de R$150 até mesmo da Capcom que tinha um preço razoável Resident Evil 4 aumentou de preço uma semana antes de sair do jogo o Dragon's Dog mas já aumentou de preço em relação ao lançamento do Resident Evil 4 cara, não dá e não tem dinheiro, cara o jogo você tem ideia de que o jogo custa R$350, cara? hoje em dia nossa e se você quiser comprar um outro sei lá, um Season Pass R$500 é muito dinheiro, cara não dá os consoles são caros e manter eles ainda é caro a gente sabe que o hobby, né? você ter o gostar de jogo games é um hobby caro não é pra qualquer um você tem que ter uma condição financeira razoável mas tá ridículo tá bem ridículo e eu também não sei o que vai acontecer com o Brasil de modo geral porque, cara tá meio preocupante isso né? inflação aumentando tá cada vez mais difícil se manter nunca teve tantas pessoas infelizmente passando por pobreza não tendo dinheiro pra pagar aluguel ou não tendo condições nem de comprar comida direito né? número de pessoas morando em rua né? aumentou bastante também uma coisa que eu tava vendo hoje era de um especialista em carro falando que cara, hoje não existe mais carro popular não existe o que se tem é carro premium com um preço abaixo mais abaixo mas carro popular não existe mais o premium que você diz é o valor porque o carro em si não era o valor que você tem acho que o carro mais barato que eu acho que tá 90 mil sei lá é ridículo é, por aí tipo, não faz sentido isso e as pessoas continuam comprando pra mim acho que a pior parte do Brasil é essa ainda vejo o carro zero na rua a pessoa se endivida a perda de vista mas continua comprando pois é, cara eu acho isso um absurdo porque tudo bem pode cobrar o quanto quiser cobrar agora ter quem pague é bizarro é porque o Brasil tem essa mania de se endividar isso é normal então assim o cara fala aumentou meu resto a sociedade não tem problema quanto é a parcela é, 200 reais eu consigo pagar passa no crediário é, é isso então, cara lembro que o governo teve que proibir há muito tempo atrás que tinha carro sendo financiado em 99 vezes tipo, tem carro sendo financiado em mais vezes do que apartamento sabe e o carro não dura isso ainda mais que era só um Fiesta, sabe a Ford, se não me engano que tava com o noetano a vez e aí o pessoal pagou 3, 4, 5 vezes o valor do carro e a pessoa paga então assim é insana insanidade enfim então Everyday Wake Up Brasilia infelizmente a gente tem visto que a condição tem sido crítica normalmente eu sei que isso é uma questão mundial não é só daqui você vai ver isso tem acontecido no mundo todo assim da crise geral os jogos aumentaram pra 70 dólares tudo tem estado mais caro e pior porém o Brasil tá de parabéns o Brasil está de parabéns e como sempre nesse ponto a gente é pioneiro em se fuder e novamente 2004 melhorar não eu acho que esse é o tipo de coisa que não tem o que mudar sabe a inflação vai ser pior só vai ser talvez menor a única coisa que dá pra fazer é diminuir a inflação mas eu não acho que a gente vai ganhar mais o dólar continua alto pra caralho porque no final eu não falei isso mas muitos dos reajustes que aconteceram nas lojas Steam PSN no Xbox foi por conta daquele subsídio vamos botar assim porque o dólar estava congelado pra muita gente ainda então estava dólar a 2 reais dólar a 3 reais por muito tempo e agora eles botaram o dólar a 5 5,50 que é mais ou menos o valor que ele está até hoje pelo menos segurou o dólar não aumentou mais do que isso o dólar está com 82 hoje é verdade até deu uma queda deu uma caída de 5 é porque uma coisa bizarra é que assim o dólar ele não era pra estar valendo tanto porque a economia americana também não está essas coisas mas ainda se mantém esse absurdo em relação ao real porque a nossa inflação está pior ainda esse ano a economia dos Estados Unidos se recuperou melhor do que se esperava então acho que veio disso mas a do Brasil também se recuperou muito rápido e muito bem então acabou que o dólar caiu também mas cadê os resultados nessa questão e novamente pra aumentar eles são bons eles são bons lá no post a gasolina aumentou no mesmo dia o cara aumentou o preço da gasolina aí caiu o preço e tem que esperar acabar tem que esperar acabar o estoque o cara escutou no jornal e o gás vai aumentar já troca lá apaga o preço isso que é foda cara isso que é foda é é porque não faz diferença a questão do assim a queda do dólar é muito pequena pra você refletir isso em preço então o trabalho e o custo que você tem pra baixar o preço acredite não vale a pena quando você precisa baixar sei lá quando o dólar cai de 5 por exemplo pra 4,82 como tá hoje a diferença é muito pequena pra isso refletir no preço das coisas então mantém-se o preço das coisas é porque é o famoso tipo de 4 pra 2 aí o impacto é maior é o famoso dólar dólar comercial né é mas cadê a PSN aí baixando o valor cadê 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 o meu joguinho mais barato pois é mas isso é enfim eu espero que o dólar caia alguma coisa mas eu já perdi a esperança eu lembro na época que o dólar era 2,50 a gente porra a gente era feliz e não sabia a gente era feliz e não sabia pois é enfim a gente espera que a situação melhore apesar de eu estar muito desesperançoso né na questão brasileira e também na questão mundial também né se vocês ouvirem algum dos dual boots que eu gravei com recado você já deve saber o futuro será pica na sua bunda né não será pica de verdade é meio preocupante mas vamos ver a tendência não é melhorar mas é isso a única parte boa é que sempre vão existir os jogos de promoção os jogos antigos então pelo menos e é claro pirataria mas você pode sempre comprar jogo na promoção da Steam assim por exemplo a gente teve jogo que saiu muito caro né esse ano jogos saindo 300 até mesmo o próprio Resident Evil 4 e você já consegue comprar ele por muito menos agora e não tem nenhum ano direito então pelo menos isso né os preços caem um pouco mais rápido então se você não for afobado você consegue pelo menos é tipo o Series S usado ainda tem um bom preço então se você não for afobado pelo menos você ainda consegue curtir e lembre-se Manual do Gamer Pobre a gente tem tanto a parte 1 quanto a parte 2 e lá tem muita dica né pra você economizar é e também jogo indie né os indie tem qualidade muito boa e porra metade do preço às vezes uma fração cara eu tava há muito tempo eu tava há muito tempo sem comprar jogo ou só usando Game Pass ou comprando só jogo indie cara e tá valendo muito a pena jogar jogo indie é é isso acho que o Brasil não vai mudar muito né infelizmente seremos brasileiros aí sempre mas é isso galera 2024 não foi um bom ano para o Brasil de modo geral mas sabe pra quem também não foi um bom ano foram os caras que decidiram mergulhar pra ver o titaninho os bilionários aí na verdade eu não consigo comentar disso são duas paradas né porque o submarino tava usando o controle da Logitech e eu acho que preciso falar mais alguma coisa né que o submarino pra quem não sabe teve embaixo esse foi o maior problema né claro é quem esteve embaixo de uma pedra melhor né afundada lá no titaninho que não ficou sabendo dessa notícia os bilionários aí decidiram né visitar o titaninho que deu merda e o submarino foi pro saco e eles morreram né infelizmente um comentário que eu na época né eu achei cara gênio é porque assim no titaninho morreu 2.200 pessoas né no naufrágio e agora é 2.204 né contando com o submarino que merda excelente comentário porque eu fiquei bolado com essa parada do submarino é cara mostra como claramente muita gente tá cagando pra bilionário tá morreu poda-se tinha que morrer mais fico muito triste com essa notícia é fico triste que não tava porra Elon Musk Marcos Zuckerberg mais uns Jeff Bezos mais uns 5 filha da puta ali dentro pois é nossa Bob Kotick imagina nem o inferno merece ele ele ia ficar ser rejeitado ia ficar sendo quicado nem o inferno quer não ele ia tomar conta né ele ia exibir o inferno e é claro que o problema foi o controle da Logitech todo mundo sabe disso mas não só isso também com a sem carga isso né cara os analógicos mamilares impressos mas também pra mim na minha opinião foi um dos meus mesas do flipper favoritos do ano sabe de episódio que é o nosso programa de notícias como eu disse que o episódio do submarino né eu fiz lá um dossiê bonitão e eu gostei muito e achei que fiz um bom trabalho explicando tudo o que aconteceu da treta então se vocês tiverem curiosidade dá uma ouvida nesse mesmo do flipper do submarino então assim é um dos episódios que eu gostei tipo aquele episódio lá do Ives Guillermo doidão mas esse episódio foi muito bom também então curti mas é isso é envolvido com gamers né querendo ou não o mais bizarro que seja agora falando em fazer merda é milionário fazendo merda bilionário fazendo merda vamos falar da Unity aproveitar que o Ricardo tá aqui né já raspou a tatuagem Ricardo da Unity pois é a Unity uma das grandes polêmicas do ano uma das grandes burrices que foi feita esse ano foi a Unity né a Unity famosa engine que conseguiu bater de frente aí com o Reel e tudo mais né se tornou uma das grandes engines do mercado os caras estavam indo bem cara não precisavam fazer mais nada a galera tava trabalhando bonito e aí tiveram a brilhante ideia também por conta de lucros infinitos etc de começar a cobrar por instalação e entre outras coisas e não só isso mas também de jogos que já usavam a Unity então assim não era só pra instalações novas o resumo da ópera foi esse que os caras decidiram ter essa ideia brilhante e no final obviamente isso foi um tiro pela colatra todo mundo decidiu boicotar a Godot agora está bombando né muita gente abandonou oficialmente a Unity demitiram o CEO que por acaso o CEO antes de anunciar isso vendeu um bom diação dele então o cara ainda fez o Insider Trade nível e o ginaco o que é um absurdo também por si só e ainda no final das contas decidiram voltar atrás da decisão mas o estrago já estava a ser feito eu acho que a Unity nunca mais vai ser a mesma coisa depois desse anúncio de Otis as pessoas não vão ter mais confiança neles e a Godot que é uma engine aberta open source gratuita e que tem feito bastante coisa boa tem muito jogo legal que está saindo na Godot está bombando então eu acho que a tendência vai ser cada vez mais Godot e cada vez menos Unity infelizmente falando a ideia foi uma ideia e cara ficou só nisso mesmo foi uma ideia idiota porque nem eles sabiam explicar direito como é que isso ia funcionar eles só estavam aquelas notas aquelas notas mais confundidas do que explicavam o que ia acontecer então cara foi coisa de imbecilismo ainda tem algumas coisas que cara não vão ser exatamente assim sim eles fizeram merda eles voltaram atrás na maioria das coisas o novo CEO da Unity está tentando assegurar para todo mundo que olha os termos de serviço não vão ser alterados vai ser tipo apagar o fogo né é cara eles estão fazendo um bom trabalho assim para apagar o fogo e querendo ou não não é tão simples quanto você falar assim ah não agora vai todo mundo para Godot Unity vai acabar porque cara existem diversos profissionais inclusive eu sou um deles que são muito acostumados com o Unity então para trocar de engine não é fácil você fazer um jogo tem muita empresa que já tem um monte de tem basicamente uma Unity dela quase de tanto plugin que tem então assim você não você não transfere isso de uma engine para outra do nada não é então eu não vejo uma queda da Unity o que pode acontecer é o game dev vai ver cara tem essa Unity e os caras não tem confiança nenhuma e tem a Godot vou fazendo a Godot só que eu vou te falar a Unity ainda é extremamente mais eficiente do que a Godot assim ela ainda é muito melhor em diversos aspectos então assim é do mesmo jeito que muita gente vai falar que ah não mas a Unreal tem certas coisas que pô é muito melhor e tal concorda mas eu acho que a distância que a Unity está para a Unreal é bem maior não é muito menor do que a Godot está para a Unity ou do que a Godot está para a Unreal é que era o contrário não a Godot ainda não é não é 100% assim a Unity em 2D ainda é muito melhor entendeu então fora todos os plugins fora tudo cara a Unity tem a Unity tem sei lá um mercado não um background é um mercado e tal que já é muito aquecido sabe você entra na loja da Unity você tem muitos plugins qualquer coisa que você que você veja de tecnologia que tenha para a Unity vai ter para para a Unity então cara Kinect quer fazer coisa para o Kinect tem na Unity quer fazer recentemente eu fui fazer uma parada que era com uma tela 3D tipo a do 3DS que você não precisa de coisa é usar a Air isso é só que é um monitor era um monitor da Acer é foda o monitor por acaso e cara eu falei assim como é que eu vou fazer a integração dessa porra entrei no site deles integração com a Unity estava lá o plugin já pronto então assim isso tudo não vai mudar de uma hora para outra eu acho que a Godot tem ainda muito caminho para percorrer em relação a Unity para chegar para ter suporte para multiplayer para você ter suporte para fazer anúncio para você ter in-app purchase para você ter integração com VR para você ter integração com uma porrada de coisa sabe Unity tem suporte para RTX entendi então ela está crua ainda eu acho que ainda falta um bom tempo para a Godot ficar uma opção sólida para desenvolvimento mas assim já dá para desenvolver muito bem nela sabe só não é você vai ter que abrir mão de certas coisas e não é só isso cara na verdade é um pornozinho né a Unity começou assim também começou meio que ali pequenininha entendeu a pessoa dá uma foda é o início a Rio cagou para a Unity né vamos botar assim não era não ia me afetar vamos deixar assim o negócio foi crescendo 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 então assim isso é o estopim a gente está vendo agora a semente foi plantada com certeza a Godot muita gente nem sabia que existia não tinham olhos e aí muita gente falou ok vou começar a desenvolver e muita gente começou a dar apoio ou até mesmo investir empresas que trabalham com Unity vão continuar trabalhando estão investindo na Godot dando dinheiro para o desenvolvimento ajudando a expandir coisa a quebrar metas que eles tem metas de dinheiro de doação para botar novas features também e aí vai agora mas quem sabe daqui a 5 anos a Godot já não está fazendo barulho não concordo cara já é uma uma engine eficiente o suficiente para você fazer diversos jogos já é uma engine viável né isso já é uma engine viável viável assim o que o que define uma engine dela ser apta a lançar um jogo comercial ela ser viável ou não e a Godot ela era uma engine que até pouco tempo atrás ela era vista como uma engine exclusiva para 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 indie ou para estudantes uma engine que ainda era crua como o Ricardo bem falou agora o investimento que ela está recebendo ela está se tornando lentamente isso não vai acontecer da noite para o dia uma engine viável assim como a Unity é e como a Unreal é ainda tem um longo caminho pela frente tem mas ela está se tornando uma engine viável e acima de tudo é uma engine open source isso vai fazer uma diferença bastante grande no futuro sim essa questão do open source dela é muito interessante e uma parada que por exemplo que eu vi o open source crescer em um tipo de aplicação que ele basicamente dominou foi o Blender cara eu cresci vendo o Maya vendo o 3D Max eles eram tipo o que era o mais utilizado ninguém levava o Blender a sério ninguém levava o Blender não é pois é mas sabe quem levava a sério Denis que fez o que Mineirinho Ultra Adventure no Blender então ele estava lá o pioneiro pioneiro porra quando eu descobri aquela porra foi vendendo o Blender eu fiquei caralho eu não sei se vocês lembram mas na época que a gente estava lá naquele curso que a gente se conheceu o 8 é o 8 o Blender estava surgindo e já tinha alguns profissionais inclusive lá dentro que usavam o Blender o Blender é velho mas ele estava começando a ficar mais mais interessante e hoje eu vejo esses pessoal cara fazendo umas coisas absolutamente incríveis dentro do Blender o Blender é muito leve o Blender cara está uma coisa de louco e quem lá atrás começou a correr atrás assim como o Ricardo há 10 anos atrás começou a correr atrás da Unity hoje está um profissional foda nesse sistema e pô se deu bem é uma questão de você acreditar numa tecnologia e correr atrás para desenvolver ela e eu acho que o caminho do Godot é esse é investir é estudar para que você use ela no futuro por enquanto ainda não está ideal mas um dia vai ficar na verdade eu sei porque o Blender foi bom gente e aí fica a dica para Godot em vez pornô todos os pornô 3D são feitos no Blender o meu primo é que me disse isso não não foi o teu cachorro é meu cachorro o Luiz trabalha com Blender só vou falar isso só tá gente mas a questão é que o Blender realmente ele evoluiu muito e é a mesma coisa foi só assim a mesma ideia então galera a Godot vai ser estamos falando aqui a Godot vai ser uma das grandes engines do futuro e foi graças a Unity ter feito mesmo então assim nesse ponto foi importante para isso se a Unity tivesse mantido não quer dizer que a Godot não bombasse no futuro mas não da forma que foi agora não só o mundo começou a virar os olhos para Godot como investimento como devs e normalmente o pessoal ainda pode trabalhar na Unity mas o pessoal vai começar a estudar Godot e novos desenvolvedores principalmente a galera que tem essa cabeça de desenvolvimento eu quero fazer uma parada open source e tudo mais dar comunidade para a comunidade trazer de volta digamos assim a Godot vai crescer 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 e cara pode ser uma nova blender novo blender da vida de um negócio explodir de tal maneira que a Unity vai ficar não quer dizer que fique na merda necessariamente ou acabe mas a Godot pode eclipsar e começar a fazer muito barulho em relação a isso que eu acho que é uma tendência real que pode acontecer então graças a Unity ter feito essa burrice que normalmente não precisava a Unity não precisava disso a Unity estava bem a Unity conseguiu o lugar dela ao sol mercado mobile é 99% Unity a gente não dá esquece disso e é isso e só rapidamente a Godot já tem grandes lançamentos a maioria é indie obviamente mas já temos alguns jogos de destaque que venderam até estão em Game Pass e foram feitos na Unity eu lembro sempre do Crude Squad feito na Godot do Dome Keeper também é um famosinho de indie e as bestas cassetudas o K7 Beasts que saiu no Game Pass e tudo mais feito na Godot também e tá aí vendendo tá portado pra porra toda pulsona bonito é viável uma engine totalmente viável hoje em dia e é isso graças a Unity ser burra pra caralho e essa Godot conseguiu o espaço dela ao sol e a tendência só crescer mal posso esperar pro Mineirinho Transventus 3 na Godot vai ser o sinal vai ser o sinal agora vamos falar de coisa boa gente e o Jinaka tá preso caralho vagabundo Manucu Manucu e o Jinaka bom a gente virou um meme da HFM claro a gente tá falando disso sempre comento que foi o episódio do Sonny 2006 que a gente tem o minicast do Jinaka a gente fala porque o Jinaka é um filho da puta que não é de hoje parece que ele nunca foi uma boa pessoa pra se trabalhar mas nesse ano oficialmente saiu o resultado no caso do processo dele porque ele foi preso o julgamento dele isso que eu quero dizer saiu esse ano foi em junho desse ano que ele foi sentenciado a dois anos e meio de prisão e 1.2 milhões de dólares em multa então assim um prejuízo bem fodido apesar de que a gente já viu que já deu uma mitigada ele pagou algumas coisas e tal e parece que ele vai poder ficar pelo menos não necessariamente em carceria privada mas em condicional mas de qualquer maneira ele ficou preso durante todo esse tempo foi desde novembro ano passado até junho basicamente ele ficou preso perdeu uma grana fodida e no caso esteve voído com toda essa merda que no caso foi insider trading que pra quem não sabe é quando é o que eu falei do cara da Unity o cara sabe que vai rolar alguma coisa com aquela empresa compra as ações e vende depois que as ações subirem ou pode ser o contrário o cara sabe de alguma informação privilegiada tipo vai dar merda fez todas as ações antes dá merda e ele não perdeu dinheiro entendeu despejou na cabeça da galera e o Jinaka ficou fazendo isso quando ele trabalhava na Square Enix em 2020 lembre-se de Ballon of the World e tudo mais que uns caras lá chamaram ele pro esquema de duas empresas diferentes que ele trabalhou isso que a gente ficou sabendo que esse da mole tem mais que ele comprou ações antes de serem anunciados parcerias dessas empresas com a Square Enix ele chegou a lucrar uma quantidade aceitável de dinheiro nem foi tanto assim na verdade mas lembre-se ele fez isso no Japão e lá isso é coisa séria e ele foi preso de verdade por conta disso coisas que por exemplo que no Brasil acho que o cara é vender curso se der mole se ele fizesse a mesma coisa tipo o Heisenberg brasileiro aquele maluco lá o pessoal ainda defende mas enfim o ponto é que ele foi preso efetivamente e a gente ficou zoando isso e tudo mais fazendo piada porque é quase que karma porque a gente fica sabendo das histórias de que ele fudeu a vida de muita gente ele mesmo se auto-intitula de certa forma o pai do Sonic sendo que não é bem assim e tal então a gente sabe que ele parece que não é uma flor que se cheire há muito tempo e é isso por isso que a gente acabou ficando comemorando mas relaxa que a gente falou que em 2024 deve rolar a gente vai fazer a Manuco Series em homenagem a ele que vai ser uma série de podcast para falar dos grandes filhos da puta da indústria e a gente fala do Wilson Naka também a gente estreia com o Wilson Naka na verdade vai faltar podcast vai faltar podcast vai faltar dia para postar porque relaxa que o Jim Ryan vai estar lá vai ter uma galera lá o Jim Ryan o Bob Kotick o Dom Métric tem um monte filha da puta que não falta para a gente falar na indústria e as histórias dele mas é isso então o Jim Naka está preso otário esse ano mas é isso aí a gente tinha comentado anteriormente o Lafayette tinha falado na verdade na questão do Naruto Kakashi mas cada vez mais a gente tem visto a utilização de AI em jogos e isso é uma merda o ponto é que ainda está tudo muito novo muito recente não existe uma legislação ainda feita e cada vez mais as empresas tem dado aquela esnicadinha aquela escorregada para botar uma AI para não pagar a galera porque no final galera é isso a AI está aí claro que a AI é utilizada para muitas coisas que facilitam a vida chat GPT legal e outras paradas são interessantes facilitam a nossa vida agora a gente sabe que as empresas só querem uma coisa dinheiro e elas querem o que? não pagar ninguém então se eu posso contratar contratar se eu posso pagar uma AI para ela fazer o trabalho por mim e eu posso demitir 100 pessoas 50 pessoas o trabalho de 10 pessoas é feito para uma AI já vale a pena e esse é o problema e a gente tem visto alguns escândalos disso esse caso do Naruto que o Lafayette falou foi que o pessoal viu o resumo alguns diálogos que eram iguais do jogo anterior quando vieram para o novo jogo claramente era uma AI imitando a dublagem por quê? porque eles não queriam pagar os direitos para os dubladores e eles preferiram pegar uma AI para fazer a dublagem para eles imitando os dubladores antigos e aí eles falam que não que foi um problema do estúdio que não entendeu blá 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 beleza e aí a gente viu que não deve ser bem assim não cadê as provas de que isso foi gravado de verdade aparentemente eles usaram uma AI para imitar e a gente tem visto cada vez mais o pessoal usando a AI para substituir dubladores o pessoal usando a AI para fazer artes ou de redes sociais mas até dentro do jogo né que o pessoal tem usado o The Day Before apesar de claro o The Day Before foi um desastre em todos os aspectos mas muita arte dentro do jogo era de AI o The Finals que é um jogo que está fazendo algum sucesso que saiu agora recentemente também foi um Shadow Drop ele todo o diálogo dele várias coisas é AI então tem muito jogo que tem utilizado AI e não fala nada eles ficam na manada quieto por quê? porque eles sabem que vai ter uma repercussão negativa eles sabem que a galera vai ficar puta e principalmente a questão do dublagem só que como ainda não existe uma legislação não tem nada que possa ser feito vamos botar assim as empresas estão fazendo isso só que normalmente a tendência é para economizar né o problema é esse né não ter legislação que agora que finalmente né o o pessoal lá de Hollywood conseguiu pelo menos legislar a parte de script né que não é para ter e se tiver AI tem que estar explícito que o filme tem AI então cara é pouca coisa que ainda tem legislação é é um negócio que está aí está todo mundo já usando e os caras não fazem nada estão jogando para o céu e o pior é que para o público médio né o boomer médio não bate assim a galera não percebe então tem muita gente que acha bonitinho que acha fofinho acha legal mas a pessoa não consegue entender né eu acho assim é triste porque eu achava AI é um negócio muito divertido né para tu fazer umas montagens idiotas para tu fazer uns memes assim acaba sendo divertido né então tem uma galera mais leiga ah é como se fosse na época da vela contra a lâmpada não cara não é porque é uma nova tecnologia e ela não só vai trazer coisa boa ela vai destruir muito emprego vai acabar com ela pode acabar com a indústria por exemplo ela veio para ficar isso eu sei agora a questão de como isso vai acontecer é que o problema é exatamente o nosso mercado o problema todo é que o nosso mercado o nosso sistema capitalista o sistema que funciona as coisas não foi criado dessa maneira não é comportado o sistema é foda como é que é mesmo o capitão nascimento capitão nascimento capitão nascimento o sistema é foda então assim o nosso sistema capitalista a maneira que a economia funciona não comporta isso então as empresas querem economizar e querem seguir a lei do menor esforço mas esquecem o resto que tipo se muitos empregos começarem a ser perdidos por conta de AI não vão ter pessoas para comprar as coisas e o negócio vai ser um efeito cascata entendeu pessoas vão morrer de fome isso é foda porque muita gente parece não entender isso eu estava até lendo recentemente um Reddit de AI e tal o pessoal perguntando pô o que vocês acham no futuro isso vai ser tipo caótico do jeito que todo mundo que estuda AI fala né e aí o pessoal lá teve uma resposta que eu achei interessante que era o cara falando assim não porra eu não estou nem um pouco preocupado com isso porque porra a AI não vai conseguir me substituir e ele esse era o início do texto dele aí no meio do texto dele ele estava falando assim não porque eu já estou usando AI e ela já acelera muito o meu trabalho está sendo ótimo para mim não sei o que lá e aí eu fiquei pensando cara você não entendeu né se você faz duas vezes seu trabalho significa que eu não preciso ter dois de você exato e se você não está achando que o seu trabalho está em risco por causa disso você não está prestando atenção em nada do mundo cara o emprego de Deve Júnior morreu sim o emprego de Deve Júnior vai ser vai tá uma foda cara muita coisa dublador a questão de você de atores cara dublagem eu vi o Guilherme Bridges falando eu não sei se era uma palestra que ele estava fazendo ele postou no Instagram dele falando que cara a AI ela não vai acabar só com o dublador ela vai acabar com o dublador com o diretor de dublagem com o estúdio e com toda a família desse pessoal então cara é um negócio bem pesado não só isso cara artistas programadores modeladores editores tudo cara um caso que a gente teve recente muito resumo muito rápido a gente é o The Escapist que tinha o Zero Punctuation não sei se a pessoa conhece que era o do Yatze é uma série no YouTube muito famosa de reviews e tal eles tinham um canal imenso que os caras estavam trabalhando há anos pra reerguer o canal e tudo mais estavam fazendo um bom trabalho a empresa que tinha comprado o Escapist se chama Gamers com Gamers e os caras tomaram uma decisão gravatosa lá de demitir no caso esse foi um caso recente eles demitiram o editor chefe de vídeos porque ele não tava lucrando o suficiente sendo o canal tava crescendo pra caralho os caras ganhavam dinheiro no Patreon um monte de parada mas os caras queriam aquele lucro infinito e aí quando eles demitiram o editor de chefe de vídeos e tudo mais todo mundo foi junto inclusive o próprio Yatze e a galera então acabaram com o canal instantaneamente eu tô falando isso por quê porque teve uma outra decisão que eles tomaram que foi gravata não raciocinando sendo filha da puta idiota que é o quê? eles pegaram toda a equipe de edição de texto deles que eles também tinham site e tudo mais demitiram e botaram pra contratar um operador de AI operador de AI seria o termo né eles demitiram sei lá umas 20, 30 pessoas de roteirista de editor pra escrever no site pra botar um cara de AI o papel do cara era programar e desenvolver uma AI para postar 250 artigos por semana no site meu Deus 250 artigos por semana usando AI então olha só a coisa de pessoas que perderam emprego né a coisa de força criativa que foi jogada no lixo porque um bando de gravata só quer maximizar lucro com uma AI que fica escalonando a internet pra poder gerar conteúdo né e se eu não me engano foi o WoW e foi o Destiny que teve isso que eu achei hilário e foram acho que Globos o nome o pessoal do Destiny o site Destiny de fã começaram a criar acho que Globo não sei se era Globo o nome Globo é o negócio do Croc enfim eles criaram um Globo Globo lá qualquer e começaram a inventar um novo boss pra pegar sites que usavam AI pra ficar fazendo conteúdo então os sites começaram a postar conteúdo de uma qualidade que não existe que era fake sabe ah tá de Wolf era a mesma coisa eu não sei se era Globo é tipo é tipo o que aconteceu com o Devenart né que o pessoal começou a postar um monte de foto eu odeio IA e ele começou a colocar todas essas frases eu odeio IA junto das artes pois é então aí eles começaram a ganhar AI pra pegar site não sei o que ficar expando porque o site pegava e só copiava e tudo mais porque também tem isso gente o problema é não é só ela gerar o conteúdo ela não gera né ela pega e transforma né copia tá tendo processo contra a Open AI de site por ter copiado o controle do site então assim ainda vai ter muita treta envolvendo isso e a gente sabe que o mundo dos games infelizmente não vai ficar de fora a questão principalmente dublagem a questão de modelagem a questão de arte programação o Ubisoft o Ubisoft os caras tem um milhão de artistas e os caras me mandam uma imagem com o cara lá do Assassin's Creed pro Natal em jogos entra como texturização cara as ferramentas a Unity tá com uma ferramenta muito louca você fala qual o tipo de textura que você quer e ele cria pra você em AI outra coisa é animação você falar o que você quer como é que você quer que um personagem se mova e ele vai lá e faz a animação do personagem cara código código já está rolando há algum tempo tá sim código tá bem avançado e eu me incluo nisso eu uso o GitHub eu uso o GitHub com o Palette comigo você financia essa merda o Ricardo tava querendo perder o emprego seu otário cara então ele não me substitui tu sabe que aquele maluco do Reddit deve ter usado o chat APT pra escrever a resposta dele não não mas assim eu estou falando isso sabendo que o futuro é isso mesmo é substituir ele ainda não consegue me substituir mas ele já consegue ajudar e é exatamente isso que eu estava falando se eu consigo fazer um trabalho duas vezes mais rápido não precisa de dois de mim eu entendo que isso é sim uma ameaça direta ao meu trabalho entendeu cara mas aí o que você faz pede meia investe em NFT que vai dar futuro entendeu isso certo só vai o negócio é virar é virar pedreiro quero ver eu substituir já tem impressora 3D de cimento beleza isso vai acontecer relaxe entendeu vai acontecer mais se eu dou mais tarde a questão realmente é preparem-se façam pé de meia quem puder invistam façam alguma coisa porque o problema é esse enquanto se não houver uma mudança do nosso sistema de como a grana rola no mundo vamos botar dessa maneira a gente vai ter esse problema né enfim mas é certo que em 2024 a gente vai ter muitos escândalos de AI ainda que foram descobertos sem querer né sem querer que a empresa escondeu e depois descobriram casos propositais porque assim no final algumas coisas eu acharia legal né tipo AI gerar diálogo infinito pros NPCs de Skyrim né gerar cenários esse tipo de coisa eu acho que é legal AI cara o no Embrasa o Embrasa usa AI mas é cara é de rando só fazendo merda cara é Embrasa usa AI mas é de uma forma que assim é inviável é como a gente fala a AI é uma boa ferramenta agora o problema é que os caras querem usar a ferramenta pra substituir né exato mas é porque assim o Alan eu tinha falado caralho virou uma discussão de R porra sério em todos os assuntos que a gente já expandiu tem mini cache é o problema AI porra e só porque essa parte eu escrevi no chat de EPT cara o problema não é a ferramenta o problema é o nosso sistema nosso sistema hoje existe de uma forma aonde é aquele negócio se você consegue fazer o dobro de produção você não dobra a produção você corta pela metade o número de funcionários entendeu é esse é o essa é a visão do nosso sistema é e isso funciona pra tudo o que eu acho de AI que vai ser é muito diferente de cara quase qualquer revolução que a gente teve até hoje seja a primeira ou a segunda revolução é que a galera da porrada não eu acho que a galera que vai cair não é a galera de base quem vai cair é a galera mais alta então é uma galera com mais poder aquisitivo com mais fala em termos de sociedade com mais nível de instrução então eu acho que isso vai ser uma parada revolucionária porque a AI não está tirando o emprego não rápido o suficiente ela vai em algum momento tirar esses empregos ela não está tirando o emprego do seu entregador de pizza ela não está tirando o emprego do seu cozinheiro ela não está tirando o emprego do seu carteiro de várias coisas ela ainda não está tirando o emprego dessas pessoas mas ela vai pegar o emprego dos médicos ela vai pegar o emprego dos advogados ela vai tirar o emprego dos engenheiros então assim não é uma galera com poder aquisitivo baixo que ela vai substituir entendeu então eu acho que vai ter uma revolução muito diferente assim e pode ter certeza quando chegar nessa galera mas no dia seguinte vai ter legislação é também tem isso quando chegar não cara já está chegando esse é o problema dos governos é que eles são muito devagar entendeu o que o pessoal de Hollywood fez é porque geralmente a galera que lida com cultura que lida com essas coisas eles tem uma visão de futuro um pouco melhor entendeu então eles já olharam tipo a gente mesmo aqui né é quem tem mais entendimento qualquer um o problema é que o governo é tapado eles já viram e é uma questão de talvez um pouco menos arrogância de falar ah não eu sou insubstituível não cara você não é é uau eu sou minha mãe disse que eu sou as coisas que a gente por exemplo vê de o pessoal de Hollywood eles já estavam reclamando de uma parada que muita gente não tá parando pra pensar que é literalmente você escanear uma pessoa e pra sempre você pode fazer um filme com essa pessoa e acabou o que mais tava rolando sem a galera saber obviamente é cara roteiro totalmente em ar era o pau que rolava roteiro totalmente em ar é tipo é o início é o que é o que já dá pra fazer entendeu você olhando pro futuro você já vai ter como você chegar e falar assim cara olha você é um ator mirim você é um ator é eu lembro que teve o caso do Bruce Willis esse ano né que ele se escaneou por completo pra fazer mais filme dele é ele se escaneou ele praticamente vendeu a imagem dele pra um estúdio pô mas sabe qual é a melhor parte é melhor fazer isso mesmo porque ele tá fazendo uns filmes merda pra caralho e ele tá com uns problemas feios de saúde então é não é ele tá com problemas feios de saúde mas a questão é tipo cara é a pessoa fala ah não mas aí é o Bruce Willis cara mas aí é um é um Bruce Willis o problema vai ser qual é o novo Bruce Willis que nem vai existir é né tipo acabou ou que na verdade você vai ver e você vai falar assim caralho olha esse cara daqui é foda e não é o cara sabe ele não tá ganhando por isso do mesmo jeito que a gente tem coisas que parece que o público não pega que é tipo cara você já parou pra pensar que todos os filmes que você vê quase na Netflix aqueles atores não estão lendo nada nada é exato o filme no Netflix exato porque os contatos não cobriram Netflix e foda-se então até quando que a gente vai ter esse ponto onde a gente vai falar pô cara sabe esse filme que blockbuster aqui que arrecadou bilhões então é esse ator meio que não recebeu nada porque a gente fez com os can 3D dele meio que tá tudo certo e é isso aí pois é bom eu vou cortar por aqui porque se a gente for fazer um dual boot mais um dual boot aqui só sei que é o seguinte eu acho que pra resolver o problema do debug mode eu acho que eu vou pegar a voz de vocês sem autorização vou fazer sintetizar aí eu pego o chat EPT e começo a gravar a frase de vocês e é isso aí desse tamanho até eu me substituo eu começo a tipo eu gero debug modes infinitos assim com nossa voz ainda pô é assim do caralho mas você tá ligado tá ligado que é pra você treinar AI você precisa de bastante conteúdo então nós aqui estamos numa situação muito ruim é o que mais tem é conteúdo é onde tem conteúdo pra caralho na minha voz tem conteúdo pra caralho nesse vídeo meu na verdade as AI que eu vi eu não sei no português mas em inglês a parada tá escrota cara já tem pelo menos lá fora eu já vi existe podcast inteiro só de AI lá fora tá descontrolado olha então o Ricardo o seu trabalho já que você é programador vamos fazer o debug mode generator entendeu o mesa generator o debug mode a gente pega é pega nossas vozes bota um assunto e gera episódio pelo menos duas horas e grava show e o mesa ele dá um scan na internet pega as principais notícias ou a gente joga o link da notícia e aí já gera episódio você já tentou pegar uma o mesa do Flipper alguma coisa assim jogar no chat de EPT e ver tipo criar um roteiro alguma coisa assim pra um programa tal 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 não eu nunca fiz isso com o debug mode não nem mesmo teria que ver seria interessante ver qual o resultado seria ótimo a gente destruir a Game of Thrones é o fim do ano isso posso fazer isso pra ver eu nunca cheguei a fazer Alan você sabe o que seria mais triste se a gente fizesse isso e as pessoas passassem a gostar mais das nossas versões em AI não não sabe o que é pior existe uma boa chance de acontecer imagina a Game of Thrones explode é não o Alan melhorou tanto né cara caralho toma legal caralho caralho não fala isso não vou chorar na verdade tem uma outra coisa que dá pra fazer também eu não preciso fazer o bot gerar a voz eu posso falar e aí a minha frase o que eu falei eu modulo a voz pra essa voz do Ricardo e a voz do Lafayette eu posso ou do Rodrigo posso fazer o que eu quiser então eu posso pegar o detalhe e falar de acusas mas você tem falado com o nosso trejeito não sim realmente quero ver eu tirar meu sotaque não o sotaque até dá pra pegar mas realmente a inflexão eu acho que os trejeitos vai ser um pouco mais complicado mas não impossível eu vou pegar um fala putada tá bom né pois é mas assim tem que lembrar de uma coisa nós já falamos muito próximos porque nós dois somos cariocas então assim até mesmo a falta de concordância exato nós somos carioca porra nós somos carioca porra nós somos é cara que merda hein ou que bom né sei lá não sei mas aí cara o pessoal vai fazer que nem aquele canal lá do Rio de Janeiro que tinha 7 vídeos por dia então a gente faz isso isso aí é gameplay mesa do flipper notícias da semana pronto tudo gerado por AI vai ser show futuro épico com certeza sei ah é e como a gente tá falando de AI né o Charles Martinet se aposentou como o Mario o famoso levou um chute né da bunda essa é uma daquelas histórias mais mal contadas do ano eu diria tá porque o Charles Martinet sempre foi a voz do Mario né desde que ele teve voz cara a classeudão ainda a indústria né um fodão e aí do nada a Nintendo decidiu mandar ele tomando o cu e botou um Zeku qualquer pra fazer no Mario Wonder mas Alan ele é o embaixador sendo que ele mesmo falou que ele não sabe não o embaixador do Mario ele falou o que que é isso não sei eu acho hilário é que todos os eventos que ele ia participar depois que ele foi nomeado né esse embaixador ele cancelou todos então assim essa história tá mal contada eu fiquei sabendo da boca pequena de outros dubladores da Nintendo que não vou citar o nome né de que aparentemente era questão de custo também de que não só a idade dele mas a questão muito de custo a Nintendo não tava querendo pagar mais pra ele não tava querendo enfim valorizar porque esse dublador né que enfim conversei com ele eu só ligo os pontos aí no passado né ele disse que a Nintendo não valoriza nem um pouco os dubladores paga mal pra caralho isso é bem óbvio nem o jogo o maluco ganhou que ele trabalhou sabe nem o console nada não ganhou nada e ele falou que a Nintendo queria continuar pelo menos é o que ele me disse né queria continuar não pagando né tipo e é o Shane Martinez ganhou fama né é um cara famoso e tal e aí os jogos que ele trabalha não sei se vocês sabem né vende alguma coisa tem uns mais de 4 cópias vende então assim e a Nintendo não quer não queria investir né não queria pagar não queria fazer nada então assim mas normalmente isso é mais um rumor do que outra coisa mas eu sinceramente não fico espantado entendeu e aí pegou um cara genérico qualquer pra ser a voz do Mario não que o Mario falou muita coisa né no final das contas o Mario não é nenhum super diálogo mas foda-se sabe a Nintendo quer ainda ser uma empresa né e a gente sabe que a Nintendo não abaixa o valor de Switch não abaixa o valor de jogo Force Party e tudo mais né ah cara tipo não é como se eles não pudessem pagar eles podem é podem só não querem exatamente então infelizmente o Mario o Shane Martinez deixou de ser o dublador do Mario na lenda aí dá um bom descanso pra ele espero que tenha feito um bom pé de meio não tenha gasto com putas Blackjack eu acho que ele fez eu acho que ele gostou com putas do Blackjack não porra toda foto que eu vejo dele ele tá em uma praia diferente o cara tá aproveitando não sei se ele ainda tá no nível do Gabe o Gabe tinha fotos com putas diariamente cara todos os dias não sei hoje em dia depois que ele virou Deus eu acho que ele se converteu você tem que entender também que foto com puta todo dia é um compromisso é pois é entendi é uma forma interessante de se pensar haja puta mas é isso cara se der esse jogo eu deixei de graça pra as putas acho que ele também rola mas cara como é que isso foi do Charles Martin eu falo de puta mas tudo bem mas é isso então ele saiu e pau no cu da Nintendo basicamente se foi por esses motivos mesmo eu sinceramente acho que o Charles Martin tem que dublar o Sonic aí sim aí ia ser foda e como a Nintendo não tem dinheiro uma outra surpresa que teve esse ano foi o filme do Mario o filme do Mario aquele Mario tá lá do armário conseguiu um sucesso modesto aí é muito bom lucrou só um bilhão e uns quebrados uma merdinha merdinha pra talvez botar ali pra levantar e equilibrar o pé da mesa entendeu assim bota assim embaixo pois é eu vou ser sério eu tinha um pouco de medo do filme do Mario a gente tem um queijo do asfalto que é o nosso podcast que a gente disse completo se você quiser ouvir sobre as nossas opiniões eu tinha um pouco de medo do filme do Mario não ser bom aliás bom a gente imaginava que ia ser porque a Nintendo tava cheirando o rabo lá da Illumination mas eu tinha medo de ser uma coisa talvez não tão divertida e no final não a Nintendo tinha uma arma na cabeça da Illumination vai ter que ser bom igual o Miyamoto tava com cigarro no cangote do cara cadê? deixa eu ver e passando cada frame pois é então assim eu entendo que no final alguma coisa positiva ia ser mas o filme foi melhor até do que eu esperava apesar dos críticos não terem gostado porque só não tem profundidade mas o filme e ele ter sido safe foi um filme legal então a gente teve um bom filme de Mario finalmente depois de 30 anos eu gostei bastante do filme eu acho que eles até foram menos seguros em certas coisas tipo tiveram piadinhas ali que eu falei assim caralho a Nintendo deixou essa piadinha passar impressionante é sabe por que? porque foi woke woke o filme do Mario woke não não mentira assuntos de personagens woke é em outro canal gente não é que não é a única coisa que eu fiquei um pouco triste né é que depois que o filme saiu né coisa e tal mostrou que a trilha sonora do filme foi totalmente trocada que o filme ia ter todas as músicas iam ser música dos jogos eles acabaram trocando pra música pop genérica é todas as músicas que tem lá por exemplo a parte que tem lá o DK no carro andando com eles ia ser uma música do DK mesmo e eles trocaram todas as músicas pra música pop não sabia disso não é mas é isso no final foi sucesso e só pra complementar também né porque não tem outro lugar pra colocar Last of Us Last of Us ganhou uma série em janeiro absolutamente incrível também possivelmente acho que é a melhor série já feita baseada no videogame né de jogos do caralho teve algumas alterações de história sim teve algumas mudanças mas eu diria que todas foram muito positivas então foi uma série muito aclamada muito bem avaliada também e merece ser assistida com certeza então se você não viu veja também então eu diria que 2003 foi um bom ano para adaptações né 2002 também foi tá não vou negar que não foi não mas 2003 também foi vamos ver 2004 né se eu não me engano o filme de Sonic eu acho que é 2024 se eu não me engano o próximo é o 3 né deve ter mais alguma outra coisa maluca ó talvez filme de school em bônus talvez uma série de school em bônus é tava fazendo documentário o jogo que nunca sai vai sair mas vai ser como uma empresa de games cadê o vídeo eu quero ver o vídeo do H-Bomba lá aquele maluco do UF eu quero ver o vídeo dele de 5 horas ele falando como a Ubisoft enganou o governo de Singapur como a empresa francesa enganou o Singapur é um bom título ó se vocês viram isso na internet aí roubaram e uma coisa interessante que aconteceu em 2023 foi o lançamento de muito hardware VR né de realidade virtual não só a gente teve o anúncio do Apple Vision Pro né o headset da Apple que já teve gente que testou e falou que aparentemente é legal né ele tem um pouco de foco em realidade aumentada mas também a gente teve o lançamento do PSVR 2 né do PlayStation VR 2 que tecnologicamente falando é bem impressionante tá mas meio que ninguém comprou porque é muito caro e sei lá tem alguns jogos exclusivos mas não grande coisa tá semi flopado e também o Quest 3 né o Oculus Quest finalmente ganhou uma versão nova depois do 2 o 3 e é excelente e a gente tá tendo o Asgurus Wrath 2 um dos jogos mais bem avaliados do ano acho que foi 93 no Metacritic se eu não me engano e é um jogo VR e eu já comecei a jogar e aí o que você tá achando? cara eu tô gostando do jogo eu não sei se eu ainda cara o tutorial é gigante ainda eu não passei o tutorial todo mas eu tô gostando bastante do jogo eu tô gostando também eu tô com o Quest 3 já e eu tô jogando muito também o Lego Brick Tales Brick Tales achei Brick Tales em VR que também é muito maneiro o Quest 3 não só ele resolve vários problemas assim ele é mais poderoso os gráficos são melhores a tela é melhor a lente é melhor muito melhor acho que ele tem problemas de conforto e por acaso eu comecei a imprimir a maior parte pra melhorar o conforto dele cara é um puta hardware assim é um eu acho que é o primeiro assim que dá pra você considerar porra será que eu pego um videogame ou pego uma parada dessas pô cara sei lá porque tá começando a ficar bem maneiro eu tô começando a ver filme nele porque pra mim tá bom o suficiente pra parecer mesmo agora um sabe uma tela de cinema porque o Quest 1 eu tinha um Quest 1 o 2 eu já pulei esse avanço então o 3 foi uma melhora considerável pra mim e a lente dele é realmente consideravelmente melhor o Alan chegou a testar no Testolan sim, testei gostei bastante testei emprestado do Ricardo eu queria testar o PSVR 2 que eu não tive oportunidade mas o pessoal fala muito bem tem tracking de olho tem umas paradas maneiras eu quero muito jogar HH-Turismo 7 é só 4K 4K tá até barato na verdade tem que ter o PS5 esquecemos desse pequeno eu acho interessante que o Quest 3 me mostra que me mostrou tipo não me mostrou porque eu já tinha essa visão eu acho que pra algumas pessoas o Quest 3 foi o primeiro que mostrou a visão que o Mark Zuckerberg tinha e que a Apple tá tendo que é de tipo cara você meio que passar a viver com uma porra dessa e disso se tornar uma coisa do seu dia a dia o Quest 3 ele ainda não é não tem a resolução o suficiente as câmeras não são boas ainda o suficiente mas isso é bem mais uma questão de preço tá eu conheço eu conheço pessoas eu não vou falar quem porque são pessoas com NDA que já estão trabalhando com o Apple Vision Pro depois me apresenta essas pessoas aí essas pessoas moram no Rio de Janeiro Ricardo? não essas pessoas não moram no Brasil porra isso é no Vale porra eu queria ir lá porra e eu troquei uma boa ideia com essas pessoas e o que eles me falaram foi cara o Quest 3 assim o pass-through do Quest 3 ele é tipo é aceitável o do Apple Vision Pro é tipo perfeito eles falam cara a maneira com que você seleciona as coisas no Apple Vision Pro é você olhando né porque ele tem eye tracking e o que todos eles falaram foi cara parece que é tipo parece que a parada tá lendo a sua mente sabe você é realmente tipo olhar pro ícone e ele fala ah tá beleza você quer abrir isso daqui ah você quer fazer isso daqui e o que eles falaram que é impressionante é que o hand tracking dele é bom o suficiente pra tipo cara você tá com a mão em cima do seu colo assim nem olhando pra ela e você usa o pinch né você faz o ok na mão pra selecionar as coisas e eles falam cara é praticamente tipo ele pega de qualquer maneira assim é muito doido peraí você quer dizer que eu vou botar a mão no meu colo e ele vai falar com licença você gostaria de abrir o Pornhub cara asiáticas ou ruivas senhor preste atenção preste atenção agora no que eu vou te falar o Quest o Quest não faz isso o Apple Video Pro já vai vir com isso integrado o que é pornô automático não você fazer gravação com o depth direto dele ué caramba então você já vai ter a gravação pra 3D né pra pra VR direto de dentro dele caraca então você quer dizer que eu posso gravar um Pro Porno em casa sim de VR eu preciso gastar apenas 15 mil reais né comprando esse negócio não apenas 40 mil reais é 3.500 dólares ah tá nossa sabe quantas Panicat eu posso comer e filmar com o meu A22 da Samsung porra é isso caralho então a questão do Apple Vision Pro é exatamente isso ele é caro demais mas ele tá tentando cara é a Apple isso é coisa pra ela quer pra tipo mostrar cara olha o que que é possível e o que é possível vai ser literalmente você comprar um Apple Vision Pro e você não ter um computador porque você vai ter lá os aplicativos sei lá o Word você vai ter você vai ter o seu Final Cut não sei o que lá você conecta um mouse no teclado e acabou você tem ali o seu computador falam que é muito suficiente pra você usar como computador isso isso não é nada comercial cara é só pra empresa mesmo dev sim mas cara isso daí é cara isso é o começo isso é o começo entendeu é o Quest ele tá é aquele negócio a Apple tá vindo meio que é pelo high end entendeu o Apple o Quest tá vindo pelo low end então o Quest tem que parecer fácil pras pessoas poderem comprar tanto é que eu consegui comprar um eu não vou conseguir comprar um Apple Vision Pro tão cedo não com essa atitude Ricardo não com essa atitude pois é né Ricardo poxa você já leu o segredo mas no quesito jogos o Quest é muito superior o Quest que é da meta né isso é o Oculus Quest ou meta meta no Quest mas é isso então meta no Quest o VR ainda é nicho é ainda é um pouco inacessível sim mas devagarinho 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 vai melhorando isso quando você vê cara talvez o VR assim eu o que eu posso dizer só pra fechar essa parte o pass-through né você olhar através do VR no Quest 3 do Ricardo cara eu fiquei meio chocado eu falei ok eu consigo me ver usando um óculos VR fazendo tarefas de casa então trabalhando sabe já lavei louça pois é feita um ovo não eu não eu não gostei do tipo de cozinhar com ele porque primeiro é por causa do calor segundo porque cara o pass-through dele é bom assim não é bom ele é tipo ele é ok ele funciona mas ele não é perfeito não é como se você não estivesse olhando é como se você estivesse vendo a realidade vira um vídeo no YouTube é isso isso é então ela tem compressão e tal então fica um pouco mais difícil você tipo manusear as coisas sabe eu não tava afim de cortar coisas com ele na minha cara fraco mas cara lavar a louça foi ótimo porque eu tava ali lavando não sei o que lá botei uma telinha botei um videozinho no YouTube pô perfeito ali cara e o que era mais foda é porque assim a louça toda cagada os com lavar a merda os pratos grudados o que é muito bom e isso foi uma parada que assim eu não tinha pensado antes de eu fazer sexo é exato você não precisa usar os controles né ele tem hand tracking ah sim hand tracking então quando eu tava lavando louça eu tava lá com a mão tipo toda suja não sei o que lá ah preciso mudar o vídeo do YouTube eu clicava no ar sabe eu correio com o dedo e tipo ah beleza sabe foda-se meu mão tá suja eu tô só tipo clicando numa tela virtual sabe então isso funcionou muito bem eu fiquei tipo caralho é verdade eu não precisava porque a primeira vez que eu fui fazer eu tipo lavei a mão e aí eu quando eu fui colocar eu falei ué eu não precisava ter lavado a mão eu sou idiota não precisava ter feito isso o hand tracking dele é muito bom também é ele é bem legalzinho e o a a meta vai tá fazendo agora full body tracking né vai ser um dos próximos update do quest ele vai pegar o corpo inteiro Marcos do Quebec vai ver o tamanho do meu pau será que já não viu provavelmente vai já viu já viu já tô numa lista com certeza merda isso meu primo né não eu na verdade vamos falar de coisa boa G-Raya saiu da Playstation porra finalmente cara porra alegria alegria desculpa esse negócio de G-Raya eu não gostava dele beleza pra mim muito do que tornou a Playstation ruim né não que o Playstation esteja ruim ela tá indo muito bem mas muitas decisões estúpidas que a Playstation tem tomado estavam tomando nos últimos anos inclusive é o próximo tópico que a gente vai falar é graças a ele na minha opinião principalmente as decisões anti-consumidor e só não foi pior porque a Microsoft deu uma perturbada tipo a questão da retrocomitibilidade porque por ele não ia ter retrocomitibilidade na PS5 por ele tudo virava gás lembra que o Game as a Service ele ia fazer até 2004 se eu não ter ganhado 12 jogos gás que era tipo fora da realidade sabe ele tava basicamente destruindo a Playstation por dentro e ainda bem né que acionistas e companhia viram isso a tempo e falaram não cara tá na hora dele rodar aí ele saiu porque ele não aguentava mais ficar viajando nos Estados Unidos porque ele é lixo é né viajando viajando de primeira classe chato chato não pô o cara era uma fábrica de meme toda semana ele falava uma merda diferente cara impressionante uma semana era ah ninguém quer ninguém se importa com jogos retro aí na outra semana é ah jogos single player não dão mais lucro e cara foi daí pra pior é o que eu falo é comprometimento pra falar tanta merda hein é comprometido então assim ele é o típico realmente CEO gravata né de que só pensa no dinheiro não pensa necessariamente da marca só faz merda acho que não deveria nem saber jogar videogame dá mole vai lá ó não defendendo no Phil Spencer vai lá ver quanto de Gamers Call Phil Spencer tem 200 horas essa lá de Redfall cara eu tiro meu chapéu tiro meu chapéu agora vai ver quantas horas vai ver qual é Gamertag eu acho que nem tem eu acho que o o Phil jogou mais Redfall do que os próprios terem porra provavelmente é não na verdade já falei eu tenho uma teoria eu acho que eu não lembro se era o Redfall ou era o Starfield que ele tinha tipo 300 horas ele não tinha o Ativement de ter zerado o jogo eu falei esse filho da puta deixa o Xbox aberto aí esse filho da puta ficou vendo meu Gamerscore minha Gamertag então beleza aí deixa o Starfield lá caralho tá jogando um monte o personagem tá parado lá ele abre o jogo aí vai pra uma reunião aí quando volta ele desliga filho da puta eu não dou jeito que ele faça isso enfim o ponto aqui galera eu não sou muito fã de Ryan eu espero que eu não sei se o novo senhor vai resolver isso porque por exemplo aquele Herman Trout sabe qual é o nome dele o malucinado da Guerrilla Games que agora é tipo um dos cabeças ele também é outro bosta eu não gosto dele também ele só toma decisões escrutas então assim a Sony não tá muito bem eu diria em termos de pool de galera ali né e eu tô falando isso gente mas a questão do consumidor decisões antes do consumidor de preço aumento de preço né dos 70 dólares da PSN ter o custo PSN que é mais caro do que as outras sem necessidade da arrogância de ser líder de ficar focando em gás né e tudo mais o gás essas porras então finalmente o Jin Ryan saiu eu espero que dessa maneira a Playstation arranje uma pessoa melhor e que a gente tenha um cara que seja mais amigável em relação ao consumidor né e que tome decisões melhores porque cara o Playstation tá vindo aqui no empom quente não precisa fazer nada é só continuar com o trabalho e tomar boas decisões é só tu não falar merda né porra mas não falar merda é muito difícil é olha a Game FM cara é difícil o ponto é o fato de ele ter saído e já estão rolando decisões de reduzir o número de gás né o pessoal ficou lamentando o fato do multiplayer do Last of Us 2 ter morrido mas a boa notícia é que ele ia ser um gás e não vai ser mais né um Game As A Service então isso é bom na verdade em parte né então o fato de ele estarem reduzindo esse tipo de coisa e tá voltando a focar no que a Sony sabe fazer de melhor que são jogos single player né galera eu prefiro mil vezes uma experiência single player da Sony mesmo que pareça um corredor andando sabe mesmo um Uncharted que eu amo do que um gás da vida sabe então eu acho que já tá indo pelo caminho certo só que aí cara já tiveram problemas a questão do eles foram escamados na Band né pagaram uma nota que foi 4 bilhões né que eles pagaram na Band que até agora não fez nada Destiny 2 também tá não tá indo muito bem tá tendo um monte de problemas as expansões estão a bosta a Sony foi escamada ela não só foi escamada na Square mas também foi escamada nisso então essas situações assim foi muito deção dele né eu acho que o PS5 podia talvez estar melhor ainda do que tá o gap ser maior ainda se eles não tivessem tomado algumas decisões idiotas por exemplo PSVR eu falei o PSVR 2 se ele tivesse retrocompatibilidade cara até eu talvez tivesse feito um esforço pra comprar um muita gente teria porque eu tenho jogo de PSVR 1 eu tenho PSVR 1 mas eu não tenho benefício nenhum em comprar o 2 e eu vou ter que comprar tudo de novo sabe e tem jogo que tá ganhando update assim não é gratuito você tem que comprar um jogo de novo porra pelo que parece eles acertaram bem o hardware o hardware é bom sabe mas é todo mundo elogia o problema é só porcaria da retrocompatibilidade que eles não colocam e por que não nem o retro o preço que é alto e o fato de tem suporte tem existem exclusivos existem poucos a grande maioria você pode jogar no Quest por uma fração do preço e você não precisa do PS5 pra jogar tem que lembrar disso mas enfim o fato dele ter saído eu achei positivo aí você pode discordar mas eu achei que foi positivo e eu espero que dessa forma o Playstation tenha um futuro mais brilhante em relação a isso e que arranje um CEO bom uma pessoa que trabalhe pra empresa e de preferência pense no consumidor porque galera é inegável que o asset de maior valor da Playstation são os fãs né ponto se não fosse por eles a gente não teria o Playstation do jeito que ela tem hoje em dia é isso aí ah é Playstation Portal pois é né outra coisa brilhante que saiu sobre o comando dele foi a porra do o Wii U da Sony enfim o Playstation Portal que até agora é um grande mistério do por que ele foi feito do por que ele existe antes fosse um Wii U da Sony cara eu já vi as maiores passadas de pano do mercado dos games sendo passadas pro Portal o pessoal falando que é incrível que eu não sei o que detalhe hoje eu vi um vídeo do maluco que desbloqueou o Switch e transformou ele no Playstation Portal então cara e ainda roda jogo de Switch né e outras coisas então no final das contas gente o Playstation Portal pra quem não sabe é basicamente um joystick glorificado um joystick matelo né ele só serve no PS5 e no Remote Play eu já vi gente que fez o Remote Play fora de casa e não funciona muito bem a latência muito alta e ele sequer serve para jogar jogos em cloud o que pra mim é uma das ideias mais estúpidas que eu já vi né um desperdício né de possibilidade um aparelho pra você jogar enquanto caga então assim caro e inútil sabe tipo o Wii U então nesse ponto de a gente comparar com o Wii U é um pouco disso apesar que o Wii U em alguns pontos era melhor porque o Wii U não tinha latência porque ele não funcionava no Wi-Fi porque o Wii U funcionava diretamente com o Wii então assim ideia de merda que ninguém pediu era muito melhor se eles tivessem usado o design ou o hardware para fazer um um PSP2 ou 3 ou um no Vita que aí sim teria o Remote Play todo o mais cara era só fazer aquele switch que eles patentearam da Sony era só isso era só copiar o switch copia o switch bota igual um PS4 acabou cara dinheiro grátis mesmo que fosse caro mesmo que fosse 300 mesmo que fosse o valor do Steam Deck era uma possibilidade deles ganharem um bom dinheiro mas prefiro fazer dessa forma é um negócio flopado é isso é flopado o negócio já é flopado e os caras ainda me vendem um fone de ouvido exclusivo é bizarro a quantidade de burrice no PlayStation Porta é bem grande é isso é uma coisa que se a gente não ver um desbloqueio que eu acho que ninguém se interessou apesar dele ser um droid ou alguma outra justificativa vai ser um daqueles acessórios que em breve no futuro vai acabar se tornando raro tipo o PlayStation TV que ninguém dava uma foda cara novamente se você não tem um PS5 é um peso de papel acabou tipo é ridículo isso ele não serve pra nada sozinho é isso que eu acho mais impressionante e já que eu tava falando de Steam Deck né e portátil essas coisas vamos falar do Steam Deck rapidinho OLED e dos seus concorrentes né porque esse ano a gente viu basicamente um pequeno boom né do mercado aí de portátil e Steam Deck da vida de PCs portáteis o Steam Deck foi um sucesso né apesar dos pesares dele ser meio lixado e tudo mais né ele é um portátil que tem sido muito popular tanto que só agora vai ser uma OLED com algumas melhorias inclusive até a OLED mas também nós tivemos os concorrentes como por exemplo o Asus Alloy né o da Lenovo tá vindo aí também acho que ele ainda não saiu se não me engano então a gente tá tendo vários portáteis PCs portáteis saindo e é certo que a gente vai ver cada vez mais deles no futuro né eles estão sonhando caravinhas populares uma nova tendência e é bom né porque novamente concorrência então a gente vai ter o barateamento o próprio Steam Deck já caiu de preço mais uma vez né ele deu uma baixada razoável de preço depois que o que saiu o OLED a versão original caiu bastante de preço eu não duvido também que é exatamente por pressão do mercado vamos botar assim e é um mercado interessante né cada vez vai ter uma miniaturização maior vai ter uma compatibilidade maior e é interessante aí você ter a opção de jogar deitadinho na sua cama um portáteo de verdade mé Sony e não apoia controle glorificado uma coisa que o Steam Deck ajudou pra caramba também é que como o sistema dele é Linux cara um monte de jogo que não tinha suporte a Linux os caras tiveram que fazer o suporte pro Linux porque tinha que rodar no Steam Deck bem lembrado bem lembrado mesmo porque sim realmente o suporte pra Linux de jogos melhorou consideravelmente por conta do Steam Deck isso na verdade é uma coisa que o Gaben sempre pregou ele sempre foi contra o Windows ele sempre foi a favor do Linux né porque é aberto e tudo mais e lembra do que a gente falou muito tempo atrás das do Steam OS das Steam Machines lembram não sei se vocês lembram não é Steam Machines agora finalmente a gente tá vendo isso se manifestar eu diria que ainda não está no mesmo nível do Windows né infelizmente por exemplo Game Pass essas coisas você ainda fica preso no Windows você não pode usar no Steam Deck e é uma questão de tempo até a parada se popularizar e realmente efetivamente vamos botar assim ficar mais disponível ficar mais acessível pra tudo e vamos ver né mas é isso aí outra coisa interessante que tivemos esse ano que vale a pena comentar né principalmente agradecer a galera aí que encontrou com a gente nesses eventos também foi o Big Festival e a BGS tá ambos os eventos aí nós tivemos que foi lá em São Paulo foram muito legais né é interessante você ver que a Big cresceu muito né em relação ao passado na verdade cresceu tanto que agora ela é a Gamescom Latam parabéns aí aos organizadores por isso que eu achei bem legal e vamos ver ano que vem como é que vai ser né 2004 né espero que a gente consiga marcar presença lá acredito que sim tá mais uma vez e a gente dessa vez vai conseguir marcar um encontro com a galera e eu acho que vai ser muito interessante e a BGS foi muito legal também eu estou curioso pra ver como é que vai ser 2024 porque cada evento tá indo por um caminho diferente vamos botar dessa maneira né a Big tá ficando mais conectada com a indústria enquanto a BGS tá se tornando uma coisa mais conectada com o público né então vai ter esse clash vai ter essa briga digamos assim entre eles o que é curioso mas as feiras estão muito boas e é legal ver o Brasil crescendo cada vez mais em relação a isso enfim foi muito legal encontrar a galera em São Paulo mais uma vez e sucesso aí pras feiras também que foi muito interessante e vamos ver inclusive só um parênteses muito rápido obrigado também a galera da Ring né pessoal aí dos desenvolvedores do Rio de Janeiro inclusive aí Ricardo aí também faz parte da associação né por causa de eu sou um diretor mas muita coisa boa tá vendo aí pra 2024 também no mercado de games brasileiros então nesse ponto muito bom muito legal muito legal ver a galera indie lá também jogos brasileiros em peso foi muito bom pra jogos brasileiros né o destaque que eu doei pra Pocket Bravery foi um dos grandes lançamentos desse ano apareceu até no Game Awards né tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a galera diretamente lá na feira da BGS que foi muito legal e também um abraço aí pro Rock Silva BR que é o dublador do Nuno no jogo beleza isso aí indo já mais para o fim do ano né a gente teve alguns acontecimentos inclusive na gravação desse episódio já aconteceu uma coisa durante a gravação do episódio fica assim sabe what the fuck cara o fim de ano está insano insano beleza faltam poucos dias para acabar o ano mas tudo pode acontecer tudo pode acontecer mas uma das coisas que nós tivemos aí que fez a internet parar nesse final de ano foi o trailer de GTA 6 que saiu em dezembro no início de dezembro e cara só provou o seguinte os leaks eram reais aqueles leaks lá dos protagonistas do Jason e da Lúcia que era Vice City daquele jeito todas essas paradas eram reais o trailer apesar de ser mais um teaser do que o trailer mostrou um potencial muito grande inclusive graficamente parece que vai ser aquilo mesmo temos inclusive o mesmo flipper só sobre o trailer se vocês tiverem curiosidade e é claro já tivemos polêmicas também como o Coringa da Flórida querendo processar a Rockstar porque usaram a imagem dele né vamos botar dessa maneira pô e eu teve um negócio lá que o trailer saiu um dia antes né sem avisar ninguém verdade o trailer também vazou né foi vazado antes a própria Rockstar teve que liberar antes o que foi um pouco claro e um certo youtuber também falou né falou não vou botar assim deixou bem claro que GTA 6 é mais importante do que o aniversário da mulher dele então pra você ver o nível da loucura que foi o trailer do GTA 6 né que parou a internet e cara eu vi gente tem gente fazendo análise até hoje do trailer o trailer só tem o porra tem uma galera tipo gigaton da vida que o cara tá até agora frame a frame buscando segredo easter egg escambau pois é e olha que tem até bastante né mas é isso então vamos aguardar para 2025 né 2025 que a gente ficar sabendo mais GTA 6 vai demorar um pouco e ainda vão ter mais trilhas galera relaxa vão ter mais trilhas vamos ver o GTA Online provavelmente destruindo tudo e claro o que todo mundo espera que o jogo custe 150 dólares esse é um boato que tá rolando mas não ficaria espantado se fosse verdade não hein cuidado hein e uma outra coisa que aconteceu agora no final desse ano que vale a pena comentar é o The Game Awards The Game Awards certamente é um evento que existe tá porque mais um ano mais o The Game Awards e mais 18% de prêmios e o resto é só propaganda esse ano a parte triste tem algumas coisas tristes né primeiro que não teve o garoto do Bill Clinton então nota 2 por isso segundo que apesar de ter muita propaganda e muito tempo pra falar dos patrocinadores e ficar falando de abobrinha né os desenvolvedores que ganharam os prêmios não tinham tempo pra conversar pra falar pra agradecer pelos seus prêmios o que era muito triste então isso foi uma coisa criticada o Geoff Keighley mais uma vez foi covarde vamos botar dessa maneira e não falou dos prêmios da indústria ele não criticou a indústria porque ele mama a indústria e não falou das demissões não falou de nada disso sendo que na realidade eu lembro que eu não sei se foi na época do NFT eu acho que ele chegou a comentar né fazer meio que uma crítica que é isso inclusive galera NFTs de 2023 né morto é o futuro dos games morreu morreu e o Geoff ele tava mais preocupado com o Gozo né Gozo? peraí o que? Gozo que tava não o Gonzo né entendi isso Gonzo mais preocupado com o Gozo hum essa é interessante é o Gozo do Kojima né que você quer dizer não duvido então foi pouco prêmio muita propaganda e isso aqui essa parte só tá servindo pra gente anunciar lembrar que o Game FM Awards de 2023 tá rolando nesse momento você pode votar diretamente na descrição ok? no Youtube ou no site boa votação o pessoal que votar tá participando do sorteio de jogos tá então participa lá e é muito melhor o Game FM Awards muito melhor do que o The Game Awards até porque a gente tem categorias tipo pior empresa do ano então boa votação aí galera e já que a gente falou de feiras né e do mercado brasileiro crescendo a gente tem que falar de uma outra feira que morreu né que acabou que é a E3 a E3 oficialmente morreu em 2023 assim como o Stadium ela já estava morta assim como o Stadium é que o atestado de óbito saiu agora é porque eles estavam desde 2019 não ano que vem vai ter hein olha não ano que vem não ano que vem é certeza acabou que não acabou já já era até o pessoal lá que é da Flórida não lembro exatamente foi na Califórnia Califórnia o governo da Califórnia falou que não ia ter não vai ter sim eles estavam certo não ia ter pois é acho que só a SA que é a organizadora da E3 é quem não sabia disso mas a E3 está morta a gente tem o episódio de 25 anos da E3 que eu acho que resume bem todos os nossos pensamentos se vocês tiverem curiosidade mas cara os tempos mudaram foco muito grande em directs da vida as feiras perderam um pouco de espaço e é claro a SA ela é uma empresa muito merda a princípio e isso ajudou a matar enquanto o Geoff Kelly ele mama pessoalmente cada um dos desenvolvedores e das empresas que estão lá então isso fez o Summer Game Fest ser muito mais atrativo muito mais interessante o Geoff Kelly ganhou ponto ele ganhou dois lados tanto o Game Awards para anúncios e várias coisas que o Game Awards tem servido para isso mas também o Summer Game Fest então só sobrou basicamente a Gamescom temos eventos brasileiros também né mas em termos internacionais de expressividade a gente não tem mais grandes coisas os tempos mudaram mas assim como o Ricardo falou cara a gente ia saber todos nós já sabiam só eles aqui não e já que falamos de GTA né e vazamentos para a gente finalizar o ano de 2023 mas não menos importante 2023 foi o ano dos leaks o ano do vazamento caralho a quantidade de leaks gigantescos que a gente teve esse ano não foi pequena tá foi absurdo a quantidade muita coisa por que vocês acham que os leaks agora da Isomniac né que vazou a porra toda aí de Venom o cara Spider-Man 3 vocês acham que é esse que é tipo o único grande vazamento não a gente também teve aquele vazamento do Xbox de várias formas né não só teve vazamento porque esqueceram de botar a senha no PDF lá do processo mas também o vazamento por conta lá daquele marca-texto lá da caneta que não marcava direito no scanner mas também a gente teve outros leaks de informações aí ao longo do ano né cara foi muita coisa que teve e muita fofoca que é o mais importante tá mas agora recentemente tivemos mais dois outros leaks um que o Ubisoft foi invadido mas aparentemente a gente ainda não sabe direito se teve alguma informação que foi roubada ou não mas o cara teve acesso a 900 giga de conteúdo não sabemos se o Skullin bônus vai vazar quem sabe a gente tem essa sorte esse presente de fim de ano Skullin bônus vazando quem sabe mas eu acho que um outro aí que tá dando o que falar porque foi agora que aconteceu é o vazamento do código fonte do GTA V então alguém conseguiu pegar o código fonte do GTA V não sei como e vazou na internet não só a gente teve vários outros segredos o pessoal viu o mapa do Agent ficou sabendo de GTA Tóquio que ia sair na época do PS2 ficaram sabendo de um monte de coisas e mais detalhes mesa do flipper dessa semana ok quinta-feira e amanhã aliás amanhã do dia de gravação talvez foi ontem eu tô falando isso mas eu esqueço que o debug deve sair depois do mesmo enfim tivemos o mesa do flipper procure aí tá no Spotify também ou está no YouTube e a gente vai falar em mais detalhes eu vou falar de tudo que foi vazado do código fonte acho que a parte que vale a pena comentar é que já compilaram o GTA V e já era né já compilaram significa que daqui a pouco tá rodando o Switch daqui a pouco tá rodando o Android quero ver rodar no Wii quero ver rodar no PS2 o pessoal vai portar essa porra pra tudo agora vai ser lindo vai e se vocês já não implementarem o mapa do Libertadores de volta cara vão fazer muita coisa né então assim do ponto de vista do ponto de vista de sei lá de gamer né de conteúdo digamos assim de curiosidade eu acho que é bem legal do ponto de vista de business é uma merda né e detalhe eu falei da Isomniac né que vazou um monte de coisa mas vazou até o Wolverine né o pessoal pegou uma build dev do Wolverine e tava botando pra rodar no Xbox lembrando que o jogo é exclusivo de Playstation que é particularmente hilário e aí o governo o governo não né o meu Deus a Sony em conjunto com as operadoras de internet lá dos Estados Unidos estavam mandando umas cartinhas de processinho lá pra galera falou epa você baixou um arquivo chamado Wolverine.xer trate de apagar isso pra não ser carcado de quatro na rua aí o pessoal ah caralho entendeu agora aqui no Brasil amigo aqui no Brasil você não vai ter um CD Wolverine Wolverine 10 reais Wolverine porra com certeza é pois é mas cara Brasil e olha garanta uma coisa 2024 não vai parar não cara falta um pouco de fim do ano ainda muita coisa pode acontecer mas é certo que os leaks essa moda de leak cara não é de agora então galera vamos trocar senha beleza que o pessoal vai ter acesso aos servidores é galera mas acho que tá bom né acho que deu um bom resumo de 2024 e olha que a gente tentou hein porque no final resumiu um ano em algumas horas eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho aceitável eu diria claro que deve ter ficado faltando coisa claro que teve coisa que a gente teve que passar um pouco rápido porque realmente não tem como mas mais um ano se passou e mais uma retrospectiva do debug mode foi feita mas antes só tem uma coisinha pra comentar né que é o que a gente pode esperar de 2024 vulgo ano do Xbox isso é o ano do Xbox com certeza sempre é o ano da Game FM do ano do Xbox todo ano vai lá vai nessa esse ano que a gente chega aí no 100 mil hein porra isso tá perto tá perto falta pouco pois é a questão é que o que a gente pode esperar de 2024 eu comentei ao longo do episódio algumas coisas mas eu separei alguns pontos aqui só pra gente comentar por alto do que a gente pode esperar pra 2024 que são certezas ou quase certezas que vão sacudir o ano e vai tornar 2024 o ano do Xbox no Game FM que é o seguinte Switch 2 é certo que o novo Switch é um Switch Pro ou Switch Pro Pro seja lá o que for o nome do que eles fizerem se vai ser uma atualização se vai ser uma nova geração a gente não sabe mas os rumores e tudo mais estão falando que é certo que 2024 sai agora se vai ser no início do ano mais pro final a gente não tem certeza eu diria que deve ser um pouco mais pro início que normalmente o Switch né a Nintendo tem lançado coisa por volta de março por aí e anúncio assim rápido talvez em janeiro a gente saiba pra sair em março vamos ver né os boatos estão correndo agora que tá esse negócio do R4 aí do piratinha do Switch que tá rolando cara mais um motivo que a gente não sabe não morrer é mais um motivo e vamos ver como é que vai ser se vai ter retrocompatibilidade se não vai como é que vai ser o pessoal tá falando que vai ser equivalente a um PS4 Xbox One que é interessante mas vamos ver como é que vai ser o futuro tá eu tô curioso eu gostaria de ver o Switch batendo PS2 em vendas quem sabe não consegue ainda mais agora com a pirataria vamos ver né mas é isso e o PS5 Pro né eu acho que o próximo outro grande lançamento de hardware que a gente vai ter seria esse os bots estão indicando para o final do ano o PS5 Pro que seria um salto gigantesco será mesmo vamos ver a curiosidade né que o Series X já foi falado pelo menos foi o Spencer disso né de que não devem ter mais hardware até o final da geração e que o foco da Microsoft seria em lançar um hardware novo em 2027 né por aí não especificamente essa data é a data que acredita então o Series X e o S iam continuar até o final da geração e a Sony ia ficar com o PS5 e o PS5 Pro se isso vai ser bom ou se vai ser ruim só o tempo que vai dizer né então veremos a gente falou bastante da Godot mas eu acho que é certo que a gente vai ver a Godot crescendo muito né por conta da treta toda da Unity e agora já em janeiro a gente já tem grandes lançamentos e grandes jogos vindo aí né Persona 3 Reload tá vindo aí e a gente vai fazer um debug mode sobre Persona 3 pode anotar Final Fantasy Rebirth mas acho que talvez vale a pena fazer um debug desses novos Final Fantasy eu não sei mas eu acho que Metal Gear Solid Delta sai em 2024 eu não sei se deram uma data eu não lembro agora mas talvez mas eu tenho medo porque econômico tá Star Wars Outlaws aparentemente sai nesse ano Ubisoft mas eu tenho um pouco de medo né todos os The Sims Like que foram anunciados Life by You aquele outro lá da empresa coreana todos eles a princípio vão estar saindo em 2024 então vai ser um ano curioso pra quem é fã de The Sims o Last of Us 2 Remastered que hum mas certamente vai sair né além disso claro a gente vai ver os resultados da compra da Action Blizzard eu espero finalmente né então finalmente talvez os jogos começam a sair no Game Pass finalmente a gente começa a ver algum anúncio talvez de algum jogo que vai ser exclusivo ou de alguma franquia da Microsoft que agora vai ser trabalhada pela Activision o Bob Kott que acabou de sair saiu tem alguns dias só da Activision então a gente vai começar a ver os resultados da compra da Action Blizzard em breve né eu acredito que o 2024 vai começar dessa maneira talvez a virada do ano fiscal lá pra março de 2024 a gente comece a ver um pouco mais disso da atitude mas eu ainda acho que o 2024 vão ter grandes surpresas em relação a isso e vão ter possivelmente grandes novidades aí espero que pro bem mais pro bem do que pro mal né e é claro quem sabe 2024 esperamos que o grande jogo finalmente saia que é School of Bones é nosso é School of Bones a princípio vai sair esse ano finalmente e vamos ver a desgraça que vai ser mas não é nem isso que eu tô falando é Hollow Knight Silk Song olha no final das contas eu acho que foi bom ele não ter saído esse ano sendo bem sincero 2023 foi um ano muito cheio muito enrolado muito pesado o lançamento eu acho que você botar mesmo que seja um jogo de muito destaque mas eu acho que qualquer jogo que você botar pra 2023 pode ser ofuscado por outros jogos então eu achei bom no final das contas eles não terem lançado esse ano melhor que eles façam o polimento do Hollow Knight e tal e cara 2024 tem jogos prometendo? tem mas vou ser sério tá um ano bem mais tranquilo do que o 2023 né a turbulência tá bem menor em 2024 então eu acho que vai ter mais chance de você respirar de você poder lançar seus jogos em paz vamos botar assim e com mais espacejamento que tirando esses que eu comentei deve ter um outro que eu esqueci de colocar mas não tem super grandes lançamentos pra 2024 muita coisa ficou pra 2025 o que tava pra 2024 no jogo já tava anunciados tem muita coisa sem data também a gente nem sabe se vai sair que ainda pode ser adiado ainda pode ser adiado pra 2025 que é pior ainda então assim 2024 é um ano bem mais tranquilo então aqueles que optaram por adiar pra 2024 2024 talvez tenha sido uma melhor opção o Alone in the Dark é um exemplo também né o Alone in the Dark é outro que foi adiado pra esse ano que ia sair junto na porrada e talvez tenha sido uma opção melhor mais pessoas vão aproveitar aquele jogo e olhar então o Silk Song saindo esse ano eu acho que é mais inteligente do que ele sendo 2023 ele vai ser um peixe grande no lago pequeno vamos botar dessa maneira mas o começo do ano que é o que tá semi-confirmado janeiro já é porrada e bomba né falei janeiro e fevereiro já é Persona já é Final Fantasy bastante coisa que vai sair e vamos ver galera eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser esse novo Switch tô muito curioso pra ver como é que vai ser esse R4 do Switch tô muito curioso pra ver como que os vazamentos do GTA V vão influenciar né e outros vazamentos vão rolar que com certeza vão ter e é certo que 2024 cara vai ter ainda um dono de três já tá na surpresa é certo que 2024 vai ter mais surpresas ainda então preparem isso beleza prepara e uma coisa é certa galera estaremos aqui no debug mode para cobrir os anúncios né com certeza assim as coisas mais de destaque pra gente ter discussões mais atemporais vamos botar assim e no mesa do Flipper que é o nosso programa semanal de notícias a gente vai falar das notícias mais quentes acabou que o debug mode ficou meio que essa divisão né antigamente você via muitos debug modes que serviram como mesa né que a gente fala dos assuntos daquele momento mas como o mesa foi crescendo a gente transforma ele enfim ele é um podcast né mini podcast dos assuntos atuais e o debug mode fica mais pra assuntos os mais antigos os mais retrospectivos os mais coisas do gênero é pessoal mas é isso né essa foi a nossa retrospectiva eu não só quero saber de vocês aí o que aconteceu esse ano que vocês acharam mais impressionante mais que mais chamou atenção que foi uma surpresa uma decepção o que que vocês jogaram o que que vocês não jogaram coloca aí nos comentários do youtube ou do nosso site que a gente lê no próximo episódio ok e o que que vocês esperam pelo número 24 né o que que os jogos que estão vindo aí que vocês esperam o que que vocês estão curiosos aí pra ver como é que vai ser e galera é isso assim eu só tenho que agradecer muito mesmo a todo mundo que acompanhou a gente nesse ano seja você ter achado esse podcast agora ou tá ouvindo no futuro tá fazendo um ouvindo o backlog de novo aí ouvindo os episódios mais uma vez seja você tá ouvindo a primeira vez seja você ter conhecido a gente esse ano ou tá aí desde o início eu só tenho que agradecer de verdade não só pela audiência com a paciência e é claro por ter ouvido o episódio até aqui esse episódio como vocês ficou meio grandinho né mas também a gente fala bastante coisa mas a gente tem os nossos episódios e foi esse ano que a gente soltou o episódio de 9 horas de Breath of the Wild que foi um dos episódios mais ouvidos do ano então é né eu agradeço muito a vocês aí pela paciência e pela audiência com certeza e do 24 aí sim onda game fam hein onda game fam mas é mas o 24 tem muita novidade e eu realmente espero que a gente consiga continuar fazendo aqui o trabalho eu consiga trazendo mais coisas e é isso segue a gente lá no youtube o tomo ponto com barra game fam tem os nossos canais aí de lives tem o canal de cortes que o Lafayette acompanha os links estão todos na descrição se tiver curiosidade tem que ir pro telegram tem várias formas aí de você acompanhar o nosso trabalho obrigado gente obrigado pelo ano 23 em especial aqueles que deram aquele apoio financeiro também na apoia-se apoia.se barra game fam ou no nosso mesmo flipper o pessoal que manda o pixão lá também obrigado de verdade a todo mundo que apoia que ouve é claro sem vocês essa bagaça não aconteceria então é muito importante só quem ouve mas também quem participa também tenho que agradecer a presença do Ricardo do Lafayette e do Rodrigo nesse episódio pra gente falar do ano que passou foi interessante foi interessante mas é isso pessoal então aguardo os comentários de vocês muito obrigado por esse 2003 maravilhoso e ainda não acabou que nós temos agora a parte de recados que vai vir com o Alan do Futuro e leitura de comentários mas pra quem vai ficando muito obrigado e ótimo 2024 aí pra vocês mas então é isso pessoal o Alan do Futuro aqui pra finalizar o episódio e agradeço a vocês que eu viram até aqui e se é a primeira vez que você tá ouvindo no Bug Mode seja muito bem-vindo espero que você tenha gostado e sempre convido aí a dar uma conferida nos nossos outros episódios toda semana aí saio no Bug Mode de novo falando sobre algum assunto aí do mundo dos games beleza a gente tá tanto no Spotify quanto no YouTube também e diretamente no nosso site tem feed próprio tem várias formas aí de você conferir obrigado e se você deixar seu comentário no YouTube no nosso site eu faço a leitura aí no próximo episódio ok e antes de falar de outras coisinhas outros rabais eu quero agradecer muito de verdade a todo mundo aí que ouviu o Bug Mode em 2023 ok pode ser que você tenha conhecido agora pode ser que você tá ouvindo do futuro né na realidade você conheceu no futuro e tá voltando e ouvindo os episódios antigos de qualquer maneira muito obrigado se você ouviu qualquer episódio nosso durante o ano 2003 se você se inscreveu se você deixou seu comentário se você deixou seu tempo nem que seja pra dar um like na gente obrigado de verdade tá e obrigado é claro aquela galera que acompanha a gente há muito tempo há todos esses anos né a gente eu quero ver se 2004 começa a fazer as comemorações porque o Bug Mode já fez 10 anos a Game FM já passou de 10 anos e a gente não fez comemoração de nada vamos ver se a gente comemora mas obrigado a vocês aí que ficaram esse ano com a gente que acompanham a gente desde sempre obrigado a todo o carinho aí do pessoal que mostrou lá no Spotify Rapid né que foi o podcast mais ouvido do ano que ouviu aí milhares de horas esse ano então muito obrigado muito obrigado mesmo por isso e é isso gente eu agradeço demais o carinho de vocês a vocês estarem consumindo aí o conteúdo da Game FM ouvindo o Bug Mode ouvindo os nossos outros podcasts também agradeço de verdade participando dos grupos tudo obrigado de verdade pelo carinho de vocês obrigado por tudo esse ano e vamos lá em 2024 tenho certeza que vai ser um ano ainda melhor e voltando né o que eu normalmente comento a gente tem outros podcasts tem o Exo Flipper que é o nosso podcast de notícias de games que é toda quinta a partir das oito sai no formato de MP3 sai em vídeo no Spotify também e você pode conferir um feed separado temos o Queijo do Asfalto que é um podcast de notícias e trivialidades que a gente grava também tem o Clube do Backlog que é o nosso Clube do Livro dos Games em que a gente escolhe um jogo tá pra jogar mais ou menos pelo período de um mês depois grava um episódio ao vivo junto com o público para debater sobre o que acharam o que curtiram e tudo mais o jogo da vez é o The Messenger era pra ter saído episódio agora nesse fim de ano vai ficar pro ano que vem mas daqui a pouco acho que semana que vem a gente já consegue gravar esse episódio ok temos também o Elétrica que é um esse não é um podcast é um programa de música eletrônica que eu faço que está presente no site da Game FM exclusivamente questão de copyright no momento que esse episódio está saindo não sei se já saiu um episódio novo se não aguarda que vai sair um episódio mais especial pra gente fechar o ano ok mas é basicamente uma mixtape de música eletrônica além disso temos o Dualboot que é um podcast de tecnologia que está no Tecnoetc que é um outro canal então YouTube.com barra Tecnoetc se vocês quiserem dar uma conferida ou procure por Dualboot no Spotify o último episódio que a gente fez sobre impressora 3D eu tenho que ver como é que eu vou fazer porque o Ricardo também está um pouco complicado de horário pra gravar mas eu vou dar um jeito nem que seja um episódio a cada duas semanas 2024 está vindo aí por fim temos o Nictofobia que é o meu podcast de terror aí o Outubro do Medo agora é o Nictofobia as coisas estão andando um pouquinho enroladas porque acaba que é muita coisa pra eu fazer mas 2024 eu vou dar bastante carinho pro Nictofobia e vou ver se eu consigo fazer coisas novas que eu queria fazer mas 2024 eu estou cheio de planos eu vou fazer de tudo pra fazer de darem certo ok? obrigado aí se vocês já conferem é arroba NictofobiaBR em todas as redes sociais vocês podem conferir e seguir a gente ok? e se você quiser seguir a gente em qualquer rede social normalmente é arroba GameAdaleneFM mas os links estão na descrição a gente tem grupo no Telegram temos grupo no Discord temos canal no YouTube né? youtube.com.br GameFM nosso site GameFM.br tem a rádio o nome ainda vem da rádio a rádio ainda existe tocando música de games 24 horas por dia e por fim se você quiser dar aquela forcinha extra nós temos o apoia-se apoia.se barra GameFM você pode ir lá colaborar conosco e em troca você ganha acesso ao GameFM Club é um grupo fechado em que eu mando antecipadamente os episódios capas vocês ficam sabendo aí dos temas antecipadamente e é claro vocês também ajudam a manter a GameFM e aqueles que estão nas categorias superiores eu agradeço normalmente no final dos podcasts do Mesa do Flipper do Double Mode a gente vai passar agora para a leitura de comentários ok mas mais uma vez para quem for fechar aqui o episódio eu quero agradecer demais pelo carinho pela audiência pela paciência como sempre e é claro que todos vocês aí tenham um ótimo 2004 que tenham uma boa virada de ano e que 2004 seja muito bom para você começando então a leitura de comentários do nosso último episódio que foi o 490 que a gente falou estar do vale e ter destruído a indústria dos games quem ouviu sabe do que eu estou falando inclusive muito obrigado se você deu uma escutada no episódio deixou seu like se inscreveu e tudo mais e é claro o seu comentário também mais uma vez eu selecionei alguns deles aqui para fazer os meus comentários por cima beleza e antes de mais nada eu quero agradecer todo mundo aí pelo carinho em relação ao Luiz né muita gente aí falou ficou feliz que o Luiz apareceu de novo que ele estava no episódio e tudo mais eu também fico muito feliz com a participação dele só que não é sempre que ele pode participar infelizmente mas pode deixar que sempre quando ele puder e tiver também um tema que ele acha interessante comentar a gente vai ter a presença dele aí no episódio beleza tivemos também muitos comentários falando sobre o próprio tema né que ficaram intrigados em relação ao título e que no final gostaram bastante fiquei feliz por isso né porque eu vou ser sincero esse é um daqueles episódios que a gente fez eu fiquei um pouco de medo de não ser muito interessante de não ter ficado legal mas vocês gostaram eu fiquei feliz por isso tinham comentado também sobre a questão de eu estar trocando os números dos episódios no início né eu falei o número errado também em relação ao número dos episódios que é e a culpa é toda minha eu peço desculpas por isso tá porque os últimos quatro ou cinco episódios trocaram de ordem alguns estavam gravados antes outros estavam gravados depois e aí por questão de logística de todo mundo participar os episódios tiveram que trocar de ordem inclusive o episódio agora tá saindo numa ordem diferente do que deveria sair também não era pra ele sair agora mas é a questão de organizar o cronograma de todo mundo enfim pra poder sair os episódios sempre e aí eu burramente esqueço de editar a capa e tudo mais mas eu esqueci de regravar o início do episódio só pra falar o número correto então vai ficar esse erro né o máximo que dá pra fazer até dá pra eu regravar os mp3 eu teria que parar pra fazer isso e aí eu faço o upload da versão correta mas no youtube o máximo que dá pra fazer é cortar não tem como eu trocar mas eu posso parar em algum momento pra ver isso até porque me incomoda também os números estarem errados mas aconteceu gente peço escova por isso esse não esse aí eu já garanti de estar com o número certo agora eu quero ver se o que foi atrasado eu vou lembrar de fazer isso e por fim muita gente também comentou sobre ser viciado em Star do Valley amar de ter centenas e centenas de horas ou então falou o quanto gostava do jogo que o jogo é muito legal que é feito com muito carinho e em algum momento a gente faz o episódio só sobre o Star do Valley a gente fala em mais detalhes e mais coisas sobre ele mas é isso então dos comentários que eu selecionei vou começar aqui com o Igor Serafim que ele falou o seguinte sim eu joguei Star do Valley em um J1 nós existimos caraca parabéns cara só isso que eu digo então sim Star do Valley rodou no meu J1 cinco estrelas que é o meme né de nunca rodar no J1 então é achei bastante curioso aí ele ter rodado no J1 mesmo sendo um jogo simples né a gente sabe que é um jogo novo moderno vamos botar assim e o J1 coitado meio fraco o Ziu Otrebor falou o seguinte ou o Luiz Roberto né não sei mas enfim o username dele é o contrário ele falou o seguinte isso é natural as pessoas pegam algo que é muito legal e acabam saturando até não dar mais não só em jogos né como vocês disseram mas também na música filmes e até mesmo de memes mas o que é curioso é que quando algo fica saturado muita gente começa a usar isso contra né de forma oposta ou seja como maneira de fazer uma piada ou de fazer uma crítica ou então até mesmo fazer um twist de forma exagerada ele deu como exemplo os jogos da série Saints Row que no início era algo muito mais próximo do GTA mas ele foi vendo que ir pra paródia né ir pro exagero foi sendo interessante pra eles é o caminho que eles foram seguindo até que no final né os gravatos mataram a série que é o reboot que ele tá dizendo agora ele disse uma coisa curiosa que ele acredita ele tem 47,36% de certeza de que GTA 6 vai ter algum tipo de fazenda no jogo algum modo de fazenda pra você criar fazenda no jogo ou alguma coisa envolvendo esse tipo de coisa né e ele falou olha não vai ser tomate cara não acho 100% também impossível isso né eu acho até que realmente 47,36% acho que é um bom número pois é eu também acho que existe uma possibilidade de ter algum tipo de modo de plantação e é claro não vão ser plantas normais vamos colocar dessa maneira mas é possível cara é possível eu não ficaria espantado não vamos ver o Gaia Xuxa falou o seguinte eu não sabia sobre o que era o podcast e nem sabia que o podcast estava no Spotify eu simplesmente dei play no Lego Fortnite pra cuidar da minha fazenda entrei no Spotify procurando algo pra ouvir vi que tinha um podcast novo e dei play eu não sei se alguém já passou por isso mas vocês tem ideia da sensação que ao ouvir esse podcast por acaso enquanto você está jogando o modo de fazendas de Fortnite maluco eu fiquei em pedaços não tinha como ser mais claro dito isso Fortnite Lego é surpreendentemente bom já que o jogo é gratuito vocês deveriam dar uma chance pra esse modo nem que seja pra falar mal com propriedades do futuro abraço bom eu não sei se você chega a ouvir os nossos outros podcasts né a gente tem o Mesa do Flipper também de notícia a gente comentou lá que tanto eu quanto o Ricardo a gente já jogou bastante Lego Fortnite eu quero jogar mais e devo fazer uma live em algum momento também então eu gostei do jogo bastante apesar dele ser simples né é gratuito né acho que a gente não pode exigir muito de uma coisa que é de graça mas eu curti eu achei que o jogo é muito bom o Sfinner falou o seguinte a falta de visão sistêmica de gravatas destruiu a indústria dos games mais uma vez o Eric Barone viu que o mercado como um todo não tinha um jogo delícia de jogar com a mecânica que ele sentia falta daí ele construiu um jogo delícia de se jogar com a mecânica que não tinha no mercado já os gravatas que muitas vezes não jogam viram a mecânica e atribuíram todo o sucesso a ela e colocaram devs basicamente para ruxar implementando essa mecânica de fazenda sem prestar atenção no que tornava o jogo especial uma coisa que você observa nos devlogs do Chocolatier é que desde o princípio ele está prestando atenção na deliciosidade das animações e seu impacto no gameplay coisa que Assassin's Creed por exemplo foi prestar atenção nesse ano mas com outra mecânica base que você encontra em explorações de dungeon nos meios de chiptune você também encontra uma discussão sobre o real beat e o fake beat para dizer que na verdade as pessoas tem aquele chiptune que são de verdade que você coda o assemble faz a música usando Fast Tracker 2 no DOS ou Sound Blaster 16 e por aí vai que seria você pegar do jeito certo e compor ou então aquelas pessoas que só pegam alguns plugins algumas coisas e fazem o chiptune ou seja eu acho que o Eric Barone vai demorar mas no final vai entregar um outro jogo muito bom e bem balanceado que fará a indústria no lançamento anual novamente correr atrás do rabo dele para embutir seja lá o que ele adicionar no jogo para a indústria de modo geral enquanto se esquece completamente da parte de jogo bom e balanceado e que recebeu anos de polimento carinho e dedicação é mas é isso mesmo cara eu acho que muitas vezes você vê isso em muitos jogos que copiam o Star do Vale e não só o Star do Vale né outros jogos muitas vezes o pessoal só copia por exemplo o Battle Royale ou o modo do Overwatch ou outras tendências do mercado sem entender o que que tornaram elas populares e aí o pessoal só copia então o pessoal ah jogo de fazenda tá em alto vamos fazer um jogo de fazenda e muitas vezes não é só isso né não é simples assim tem muito mais elementos no caso do Star do Vale retornando especial concordo o Felipe Mendes falou o seguinte muito bom episódio pera que eu ouvi que eu estava jogando meio azed então a minha lembrança dele por enquanto vai ficar associada ao estresse que eu tive com as fases inconsistentes vou ouvir de novo outro dia só relaxando pra mim tem algo um pouco mais curioso sobre esse episódio em especial que é o fato de que ele tem tudo a ver com o TCC que eu entreguei alguns dias atrás eu estava na graduação em design de games e nesse último ciclo eu abordei no projeto justamente o cenário atual de jogos de fazenda interessante a tese se baseou no fato de que aquilo que o gênero oferece nos dias de hoje é quase invariamente esbarra na obrigação de ser uma experiência cozy ou chilling um jogo pra relaxar e que aliado a isso a percepção média das pessoas sobre a vida no campo é bastante contaminada por uma visão idealizada olha cara achei muito bom esse take aí que você deu e é curioso que no episódio de jogos de fazenda o mais antigo eu comento até sobre isso do tipo cara a gente agora tem essa coisa de jogos fofos de fazenda né de se relaxante e tal e ninguém quer lá no campo trabalhar é um trabalho muito braçal mesmo que tenha máquinas hoje em dia mas é um trabalho muito desgastante muito cansativo então por mais que a pessoa queira ter uma fazenda é muito fácil você clicar lá e pronto plantou agora vai lá plantar de verdade pra você ver como é que é continuando isso pode ser muito ruim porque distorce a dura realidade da agricultura de subsistência a mais comum nesse cenário de pessoas que vêm longe de centros urbanos com isso em mente meu grupo e eu desenvolvemos um jogo pra romper com esses estigmas e fizemos isso uma proposta em que ao invés de você ficar lucrando com as coisas que produz você tem que produzir estrategicamente para contribuir com a alimentação do vilarejo onde você vive além disso você tem que prestar atenção em certas coisas no plantio que muitos jogos de fazenda ignoram como nutrientes do solo fazer podas tipos diferentes de ameaças como fungos e pragas e por aí vai enfim o intuito do jogo poderia ser por si só esse rompimento com a abordagem comum do gênero de fazenda porém também tem uma mecânica legal que é o de oferenda fazendo com que o jogador tenha que administrar também as exigências de uma criatura medonha nas redondezas separando parte daquilo que cultiva para satisfazer e evitar punições a página do projeto no it.io não está ativa porque o projeto não está redondinho ainda mas eu acredito que em algum momento no próximo ano estará eu vou tentar me inscrever no Big Festival Gamescom Latam e ainda é algo que estamos vendo ah e legal a nova participação do Luiz já que ele não pode estar tão presente mas ele tem participado de episódios mais estratégicos é uma boa alternativa pois é respondendo a primeira parte do jogo cara eu fiquei super curioso pelo seu jogo para mim ele é bem diferente assim do padrão eu acho que é legal eu não sei se o Farming Simulator tem questão de pragas e tal eu acho que tem uma coisa mais assim mas vocês botaram um monstro essas palavras aqui é interessante realmente achei curioso como esse teu jogo funciona depois cara divulga ele aí tá quando você tiver a página tiver mais detalhes manda pra gente eu vou dar uma olhada com certeza a gente divulga tá achei bem interessante aí marca a gente no Twitter e tal acho que é legal então estou curioso enquanto a questão do Luiz é o que eu já falei queria muito que o Luiz participasse mais todo mundo sabe disso eu gosto muito da nossa dinâmica de modo geral até pra gravação de vídeos de gameplay e tal só que não é bem o que ele quer fazer da vida não é o que ele tem interesse barra a vida também é complicado então juntando esses dois fatores fica difícil de gravar coisas com ele então eu continuo vamos botar assim sozinho apesar de eu editar tudo sozinho fazer as capas os temas e tudo mais eu conto com a participação deles pra fazer os debugs e os mesas e outros podcasts também por isso até que o queijo do asfalto tem dado uma rateada o do albute por exemplo porque acaba que eu tenho que administrar muita coisa ao mesmo tempo todo mundo tem tempo e aí ironicamente a única coisa que eu faço sozinho que a unicotofobia eu me enrolo porque eu estou exatamente dançando conforme a música assim pra poder encaixar todo mundo enfim pode achar que haverão outros episódios que o Luiz vai participar com certeza a gente tem um assim um cronograma pra 2024 tá bastante sólido até eu diria em termos de temas episódios que vão sair e eu também deixo bonitinho quem é que vai participar naqueles episódios então o Luiz vai participar e eu sempre vou tentar adaptar da melhor forma possível então mesmo que as vezes a gente grave duas, três semanas depois o episódio sai até mais pra frente mas eu tento organizar as vezes a gente grave mais de um dia também porque nem todo mundo tem tempo então eu tenho feito muito esse jogo de cintura pra poder continuar fazendo episódios semanais que as vezes atrasa sair em duas, duas semanas mas eu tento fazer o possível essa reta final aí do ano tem saído quase certo um por semana bonitinho né não tem mais um dia específico né antigamente era toda terça-feira às oito eu nem falo mais uma data porque acaba dependendo muito do cronograma do horário da galera então é uma pena em relação a isso mas também eu gasto muito mais tempo editando fazendo a pauta os episódios eu acho que estão muito mais polidos hoje em dia e eu estou muito mais feliz com o resultado deles e também a gente tem a média dos episódios que é muito maior né tipo esse episódio foi duas horas e pouco que é pequeno pra os últimos episódios que é tudo cinco, seis horas eu nem sei quanto esse episódio de agora vai ter mas eu chuto que vai ser na faixa de três pelo menos que é bem alto né pra um bem grande pra um podcast que é editado mas é isso fico feliz aí que vocês tenham gostado da prensa do Luiz eu vou tentar fazer o possível até quando der até mesmo a questão da gente ver outras pessoas também pra participar como aconteceu com o caso do Buda Lafayette né e de certa forma o DFL e o cabelo também então devagarinho aí eu vou tentando continuar fazendo essa bagaça aqui na medida que dá e vamos ver 2004 tem novidades aí que não necessariamente envolvem outras pessoas tem alguns planos que eu quero com outras pessoas tem alguns planos que não envolvem outras pessoas então pra exatamente ter outro tipo de conteúdo vamos ver vamos ver o que que dá obrigado pelo comentário e agora comentário do Alex Tavares ele falou o seguinte e aí pessoal voltando a comentar aqui depois de um tempinho e olha apesar do bait baitoso que o título foi o podcast foi muito bom e até deu vontade de jogar Startup Vale de novo confesso que eu tinha até um certo preconceito com o jogo por achar que ele seria mais um jogo de fazenda e eu até associava ele àqueles jogos de gracentos de Orkut né tipo colheita feliz mas quando vocês disseram que ele não tinha nada disso e na realidade ele era mais a sucessão espiritual de Harvest Moon isso certamente me chamou a atenção e não só isso mas o seu personagem também pode ter relacionamentos com pessoas do mesmo sexo e eu como uma dessas pessoas também fiquei bastante interessado no jogo e quis conferir com os meus próprios olhos e dito e feito joguei só um pouquinho e adorei tudo que o Startup Vale trouxe e aí ele fala sobre a opção dele e no final das contas ele acabou escolhendo Alex mesmo que o Shane é um personagem muito interessante quando você sabe da história dele então ele se casou com Alex no caso mas o meu único problema com o Startup Vale é o mesmo de qualquer jogo desse estilo ou life simulator da vida eu posso jogar mil horas que pra mim a impressão que dá é que eu não fiz nada durante o jogo e sobre o tema e mais discussão do episódio sobre o gênero de fazenda está saturado sim, concordo infelizmente está saturado ao ponto de ninguém mais aguentar esse tipo de jogo que são lançados eu lembro da Nintendo Direct que teve que tinham vários desse tipo de jogo e todo mundo achando insuportável o exemplo que vocês deram do Eastward foi perfeito ele não precisava de modo de fazenda e é meio hum ter adicionado nele mas fizeram né fazer o que? vai entender mas é isso aí um ótimo 2004 pra vocês um abraço pra todos valeu valeu cara obrigado pelo seu comentário que bom que você gostou do estado valeu do episódio também valeu aí e pra finalizar o Carlos Neste que comentou lá no site da GameFM lembrando que vocês podem comentar no Youtube ou no site que a gente faz a leitura gamefm.br lá tem o post diretamente do episódio você pode escrever lá beleza e o Carlos Neste falou o seguinte olá a todos aí ótimo episódio foi bastante caótico teve até referências e acusa muitas críticas à indústria e ao capitalismo adorei ah jogos indies eu sou suspeito já que sempre estou atrasado no quesito de ter um hardware bom certo valeu é um tipo de jogo que passou batido por mim mas vocês mesmo que convenceram a jogá-lo eu estou maravilhado com a narrativa que existe no jogo e com todos os ah dá pra fazer isso no jogo que estão escondidos nele e vale a pena comentar que eu diria que a indústria como um todo não se importa tanto assim com o número de FPS e outras questões gráficas e o que realmente importa são os jogos divertidos apesar que eu ainda estou esperando o minigame de Pesca em Call of Duty é eu acho que comentando só eu acho que a indústria triple A os big budget eles se importam muito com isso mas a indústria como um todo e o público acho que nem tanto essa galera que fica medindo aí qual jogo tem retrace acho que a maioria das pessoas não sabe nem o que é o retrace falando em jogos de Pesca Ridiculous Fishing um joguinho de celular passou meio despercebido pra todo mundo eu não sei cara eu lembro desse jogo não sei se a gente falou dele se a gente deu prêmio no awards eu não lembro eu lembro de falar desse jogo mas é basicamente jogo de pesca com arma fiquei viajando nisso imaginem um jogo de tiro mainstream sem alma que deu no menos que o nível de atenção do jovem hoje em dia antes que alguém deixe o link eu sou um senhor neandertal de quatro décadas já estou com alguns níveis de sanidade perdidos como levantado no episódio os jogos atuais estão virando verdadeiros frankensteins de gêneros e mecânicas fases gta genéricos que tentam fazer tudo apesar que eu acho que está mais fortnite hoje em dia as empresas estão caminhando pra isso incluir dezenas de microjogos e mecânicas do jogo base eu mesmo torço o nariz já que da mesma forma que pode ser bem feito acaba sendo muitas vezes um lixo ou correndo o risco de ser um jogo por assinatura ou com battle pass enfim tudo que é de ruim ainda mais do que eles já naturalmente são e o pior é que se normalizou aquela coisa de vender DLCs de conteúdos que já estavam presentes no jogo desde o início isso infelizmente aconteceu mesmo pelo que eu estou reparando atualmente o contrário será o futuro os jogos talvez de gêneros mais puros vamos botar assim irão voltar e eles vão ter mecânicas correlatadas muito bem implementadas talvez gráficos e artes mais específicos talvez a gente reaproveite até engines e DLCs quem sabe e deixa eu fazer um comentário também que eu vivo numa área rural e realmente plantação é o RTS da vida real com dificuldade em nível japonês também aqui vou pedir com um podcast sobre RTS e simuladores lembro com o carinho de Homeworld que é um jogo que eu amo e os jogos da nova logic como F22 Comanche F olha RTS o episódio é um tema que já estão pedidos há muito tempo eventualmente sai o que a gente teve foi de Starcraft a gente teve um episódio de Starcraft bastante aí detalhado e meio que só a gente nunca fez um só sobre RTS eu já falei de KKND Extreme de outros jogos no passado porque eu joguei muito RTS eu joguei muito PC nos anos 90 mas a gente nunca fez um dedicado e no caso simuladores é um que está na lista também principalmente a questão de simuladores de avião jogos de avião também eu joguei muito joguei muitos jogos de avião principalmente no passado além de Flight Simulator então também é um tema um daqueles temas que a gente pode fazer que também acho que ninguém vai envolver tipo jogos de golfe continuando eu estou no comecinho do estado do vale eu sou bastante casual mas eu estou progredindo a conta gota pior que eu já estou procurando outros jogos indies e até mesmo pensando no Jack não pensa não é melhor você aproveitar o jogo que você está comprando mas eu quero deixar algumas sugestões aqui de jogos desse gênero que eu achei interessante voodoo garden basicamente você planta e cria itens para voodoo eu gostei apesar de ser bem simples nunca ouviu falar yonder the cloudcatcher chronicles não funcionou na minha torradeira que eu chamo de PC mas os gráficos são bonitos e lembra Zelda Breath of the Wild não sei se ele chega a ser bom realmente parece ser um jogo bem legal e bem Breath of the Wild não conhecia parece ser bem fofinho esse jogo até é curioso depois eu vou dar uma olhada nele don't serve together eu joguei antiga versão de PS3 a dificuldade é bem brutal mas é um jogo de sobrevivência que tem fazenda don't serve é muito bom esse aí eu já conheço e na verdade os outros dois que ele está falando além desse também conheço slime rancher esse vocês chegaram a falar aparentemente está mais que um FS fofo que um jogo de fazenda está na minha lista cara ele é meio que fazenda mas ele também é meio que você cuidar de bichinho entendeu então é um pouco mais para esse foco mas é bem legal e moonlighter parece mais um RPG mas eu gostei do estilo do gráfico também estou testando a moonlighter é uma pegada diferente mas também é bem legal e como vocês falaram no episódio existem toneladas de clones safados eu acho que esse tipo de jogo faz sucesso por agradar muito os loucos aí que gostam desse tipo de progressão de gameplay e é também acho cara esse wonder eu fiquei curioso vou dar uma olhada nele espero que ele não seja muito genérico parece ser genérico mas pode ser um pouco de preconceito da minha parte vamos botar assim mas para mim assim o jogo não tem que ter só as mecânicas normalmente né para eu mesmo gostar o jogo tem que ter alguma história sabe tem que ter algum tipo de progressão então ele tem que ter um plot geral sabe ele tem que ter algum tipo de mistério ou de objetivo ah não você tem que chegar lá sabe alguma coisa assim que eu acho que isso torna o jogo interessante além de ser claro nesse caso visualmente bonito tem uma atmosfera legal e tal acho que um jogo que você só planta mesmo não tem muita graça eu não sei ele parece diferente parece ter bastante mecânica e ser bem bonito vou dar uma olhada é YONDR YONDR interessante bom mas é isso obrigado aí o comentário do Carlos Neste obrigado ao comentário de todo mundo obrigado a todos os outros comentários que eu não li diretamente beleza sempre faça ler todos os comentários lembrando que também acontece de eu gravar esses comentários normalmente eu dou uma semana pelo menos né para gravar mas as vezes eu gravo alguns dias antes do episódio sair então nem sempre todos os comentários saem mas eu sempre tento ainda assim deu 20 e poucos minutos daqui de gravação é muita coisa acabo falando demais bom é isso eu também tento fazer que a questão de comentário seja muito longa e obrigado se você ouve sempre ela beleza e por fim eu quero agradecer especialmente aos nossos top colaboradores nossos fodersons tá aquele pessoal aí da categoria superior aí apoia-se obrigado então aí especialmente ao Adrien Oliveira Alan Gomes Arthur Santos Arthur Silva Rebule Davi Silva Edson Castilho Fernando Dantas Fernando Receios Obscuros Gabriel de Mari Gabriela Robilardi Gustavo Escapim Home Johnny Icaro Guimarães Ivey João Pedro Milkovich Jadão Vardelli José Claus José Eduardo Costa Juan Diego Bueno Kevin Felipe da Silva Luciano Gomes Michael Alicê Matheus Felipe Gomes Matheus Souza Marcos Paulo de Jesus Pablo Coutinho Paulo Pérez Rafael Quioche Paulo Carvalho Queiroz Ronaldo Pérez Estafos Thiago Roseta Thiago Tergolino Vitor Lourenço Ferreira Vinícius Negrão Vinícius Sabelo Vinícius Scar Magnani e Vitor Frutuoso muito obrigado aí o apoio de vocês é claro todo mundo que acompanha Gamefeme mas então é isso essa foi a leitura de comentários do nosso último episódio muito obrigado se você ouviu até aqui novamente o que você achar de 2023 foi um bom ano um ano ruim pra vocês como é que foi digam aí pra gente e o que vocês esperam também de 2024 que a gente faz a leitura no próximo episódio no mais é isso mais uma vez muito obrigado por você aí que acompanhou o Debug Mode ou a Gamefeme durante o ano de 2023 muito obrigado pelo carinho de vocês muito obrigado por todo o apoio financeiro ou não de vocês pelos comentários por tudo no Instagram todos os lugares obrigado de verdade espero que o 2023 tenha sido um ano bom pra você se não foi espero que o 2024 seja muito melhor mas é isso galera fechando o ano 2023 do Debug Mode muito obrigado e até 2024 valeu 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 valeu